Calma aí, tio Mano, quase não dá tempo que eu compro as coisas Calma aí, Jota Calma aí, calma aí, tá valendo Calma Calma, tu não foi pra dar capa não Deixa eu só preparar aqui as coisas Pronto, tô um Salve, galera Mano, nossa, não vou conseguir falar direito hoje não, mano Bora, velho Caralho Bora, galera, bora, bora, bora Se eu tivesse encaixado os dois capas Teria sido aquela, magão Que eu ia te deitar Tu ia falar que um não contou Exatamente Não é que nem naquela outra hora, né É Cara, mano, até pra falar tá ruim, mano Hoje Rapaziada, deixa o like não aí, boa noite pra geral, mano Calma aí que daqui a pouco eu agradeço a galera que tá compartilhando Minha, já roubou Meu Deus Paralho, mano Paralho, mano Caralho, mano Que raiva, mano E aí, João Vitor, fala Júlio, faz o Wesley Bora, galera, vamos bater no J aqui, tropa Primeira, três peito A segunda, dois peitos Ai, cara, ali Valeu Itati Pelas estrelinhas, galera Que puder compartilhar aí Humilde, mano Eu tô meio doente Não vou conseguir falar muito hoje não Minha garganta tá meio ruim, mano Andei pegando uma chuva aí Peguei uma gripe insana Escranzinada Até o reflexo do homem tá meio Mescranzinada Ai E aí E aí E aí E aí Olha eu errando o HUD, isso não pode acontecer irmão E aí DG, fala mano, é a tropa do bolo em caixa meu parceiro, vambora Fecha a live aí no Discord, deve estar atrapalhando Jota, alô, Bel, tem alguém me ouvindo, alô Opa O que é isso, o Jota caiu, o que foi? Não Ele mutou lá, sei lá Galera, hoje é a final de estreia, né mano, pra quem não sabe Agora o Jota vai apanhar né mano, não posso perder pro Jota live Na moral, vai dar pra baixo Tá moscando pouco não, joga um gelo, pulou lá, comei É, ele passa a noite jogando bem, aí chega na live e começa a tremer na base Tá até mutado ele, já deve estar com... Meu Deus mano, não acredito mano É, é o que eu tô falando com a live tu também, mas caralho mano, não é nem que isso é a questão, mano Porra Tá saindo atrás de ninguém, mas que é isso Olha o Jota Mas olha, olha esse tiro, Magão É, realmente você... A 10 segundos atrás você não tava afinando esse tiro Aí ó, finalmente Fala da mira do homem Bora Vini, maravilhoso Tá ligado Mano, o seu FPS tá drogando Jota O meu telão tá 91, 90, tá bem de boa O FPS tá maneiro, o FPS tá maneiro Mas eu boto o GEL O GEL tem aquele deleizinho pra sair, mané Que é o suficiente Mano, não tô legal não, viu mano Papo reto galera, hoje eu tô escranzinado, mano Digita a EFE já Tô sim, tem que pegar ruim Tu acabou de perder pra mim Mas não, você tá usando qualidade na pré-definição Ô, qualidade Oi? Foi high? Foi, isso Perdi o high Aham, exatamente, velho Fez a mesma coisa? Tá fazendo a mesma coisa, velho? Ai, cali Fala aí, fala Oi Jota, tira a livezinha do Discord Já falei já Galera, quem puder compartilhar a livezinha aí, mano Ô, alô, tá me ouvindo aí vocês, Bel? Alô, alô, Bel, Bel Bel, alô Amor, me empresta aí o celular É verdade Eu fazer uma live aqui Ou fazer um stories Fora de live Mano, eu passei o dia todo jogando isso aqui Ninguém me ganhou assim, tropa Ou, eu Fazer 3, 4 pontos Caralho, mané Abri a live, pronto Caralho, meu jogo, porra Ó, ó Ó, ó Ó, ó Ó, ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Eu tô entrando na mente dele, Bel Porque já sabe que hoje mais vai ser campeão, né, Bel? E vocês vão ficar chorando Dá o senhor Vou botar os dois PC pra rolo, assim É, vou fazer isso Mas mesmo é o Waldo, mané Configurar o Waldo, tropa Com dois PC, é muito obrigado Fica aqui um Waldo Bora, Tati Bora, Deus Bora, Sassá Boa noite, Alexandre Galera, boa noite em geral, hein, minha tropa Boa noite, mano Começando aqui Ai, morri Ó o tiro, mano Que eu erro, mano Ah Ai, nossa Eu vacilei agora, galera O tiro no peito E o último Capa, meu irmão Bota esse ruim no lugar dele, compadre Ô, Bel, se tu entra nessa arena aqui Tu sai aqui despedaçado, mano Eu acabo com Bel, eu acabo com a tua raça, Bel Não acaba com ninguém, não Eu acabo, mano Tá acabando nem aí na sua casa Porra Eu scranzino tu aqui no meio, Bel Tu não vai conseguir nem jogar hoje mais Tá chinelada que eu vou te dar, mano Papo é reto Ai, mano Porra, meu gelo tá saindo lá atrás E esse é o Ferreira Fala, Alexandre Fala, Hélio Boa noite, Clebson Boa noite, Romário Caraca, meu gelo tá saindo lá atrás Por que isso, cara? Massa, cara E aí, Andressa Maravilhosa Fala, Hélio Boa noite, mano Beleza? Fala com a lenda E aí, Damião Beleza? Vamo que vamo, hein, mano Que isso, irmão Foge, foge Caraca, tomei três rounds, mano Seguido já, velho Acabou, mano Acabou, aqui acabou Já pode jogar sério já, agora Tá bom, hein Não, dureza Não, pior que tu vai virar isso aqui, mano Acabou, mano Não dá mais não Já levei três rounds aqui Agora vai tomar mais quatro E aí, professor É isso, velho Olha o Heimitino Vai com a GH, já Já tô vazio Ah, meu Deus Olha o meu Heimitino Tá indo Caralho, de novo Ah O cara tá se trancando Meu Deus De novo, mano De novo, tu pulou na cento, mano Não, não Mano Magão Tu tava marcado na moco Tu fez o que eu tava querendo Porém Quando o mouse gruda, filho No peito Ainda mais de perto assim, meu parceiro Só sai se você tiver com a sensibilidade Quilométrica Nossa, mano Engasguei agora Ainda abri mira naquela hora Que tu me deu de chegar pra mim Peraí, Jota Engasguei Legal, mano Calma aí Bora É foda, né É sério? Ó lá Ó o Gila aí, galera Sai não Solta tudo errado Caralho, mano No meio dessa porra Toda que conseguiu ainda me dar capa Mano Não tem condição Que isso aí, velho Que ele quer as gás com anaconda Não, mano Deixa eu fazer o gás 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 não, né Sim, velho Às vezes, mano Eu às vezes Não tô fazendo tanto, não Porque às vezes Quando você vai botar o Gila agachando O emulador não responde, mano GG, tropa Digita GG no chat aí, mano Mano Vou tirar um pouquinho O... Agachar, mano Vamos ver Bora, Dudu Tamo junto, hein, mano Vamos que vamos Galera Hoje é final do X-treino Quero ver geral aí, hein Tô tomando capa Mas era as meninas Chat, vambora Hoje é final do X-treino, mano Já tamo começando Já aquecendo a mira Que o Jota tinha aqui, pai Acho que eu tô tomando Muito tiro Na hora que eu agacho Eu... Ô, Jota Eu não faço toda hora De ir agachando Porque às vezes Eu erro rude Também, tá ligado Às vezes Não é você que erro rude É o emulador Que não responde Quando você não... Você tenta jogar Agachado o Gilo Tá ligado Muitas das vezes Eu não agacho Pra fazer Gilo Principalmente Por estar pulando Pra esquerda Ou então eu boto o Gilo Primeiro Depois que eu Comandar Nossa, essa foi bonita Pulei trocando de arma E botando E aí, Fabiano Fala, Rosineide Tá batendo Com esse café Que o Leite aí Bora comigo Deixar conversar 3x0 Ei, véi Ah, não Ei, véi Aqui, mano Eu deixo tu ganhar 6x0, mano Falou que o Gilo em pé É mais rápido Sai mais rápido É real isso Sim Não, na verdade Eu acho que o Gilo em si Sai mais rápido De qualquer duas formas O agachado Tipo assim Eu acho que Calma aí Não mata não Eu acho que o Gilo O Gilo Ele não 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 Como é que eu posso dizer É só você ver aí, ó Quando você bota o Gilo em pé O agachado Você agacha depois Mas Tá ligado É uma coisa Que leva a outra Nossa, tô pulando Na mira, mano Ainda bem que Tu não tá me tirando Caralho, mano O espirinho de pé Tá muito agachado, mano Ah, já bem que eu tenho Eu mesmo Já bem que o seu Gilo agora, hein Ah, é tudo não, mano Porra Ah, meu Deus Eu errei, eu errei Tá bom Olha isso, mano Ai, que desgraça, mano Tô olhando muito o carro Bá, barulho Nossa E aí Ficou pedra, né Entra em live Muda, né, mano Porque puxa muito Tá porreto E aí, galera Como é que foi o domingo de vocês, galera Como que foi o domingo de vocês, mano Tá todo mundo bem aí, galera No chat Daqui a pouco eu mando salve Pra todo mundo aí, mano Beleza Porque eu tô Porque eu tô jogando Eu não consigo fazer as duas coisas Ao mesmo tempo Eu tô jogando Gente, não sente Se eu falo Vai, vai Mano, tá vendo Fui bolado Peguei o bagulhinho aqui Cuidado Cuidado Pode pegar Não, mas tranquilo, pô Ai, meu Deus Meu mobo Mano Porra desse gel aqui, mano Tô fazendo gel Às vezes ele não sai Aí o que acontece É ajuda do nada, bro Tô na frente Levando Calma, meu mobo Calma, meu mobo Tranquilo Colou no teu joelho Ai Eu dou só um Mano E eu só te dei peito Carvalho Não Você me deu dois capas, não Nada, moleque Foi oito peito E um capa, porra Que isso, mano Então eu tô muito lagado, velho Só no pulmão Calma aí Deixa eu ativar o exit lag aqui Calma aí Impossível que eu não dê um capa Cara, grava pra mim, chat Fora de live E cinquenta e seis Vou botar cinquenta e nove Fora de live Pra ver O que? Ascense? É, mano Tava zero e cinquenta e seis Fora de live E tava maneiro Só que agora não dá, mano Tá colando só no peito Que isso, pinça de E sem falar que a porra do meu gel, mano Do nada tá aparecendo Ué, tem Caraca, ô, velho Tu viu aí a galera que tá Um aí, o amigo com Com Oxi Bacana lá? Sim Porra, olha o que é Tá levando Calma aí Calma aí Ô, 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 ô Jota Tá abrindo o exit lag, mano Ó o Bacana lá Tá com todo esse gel Do face inteiro Do uro, né Abriu já Aí, boa Bora, bora Valena Não, não, não Nove, 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 nove Mate ou não? Hoje você tá cagado, mano 9, 9, 9, 9, 9 Mais Eu não vou poder Ficar sem fazer live não, mano, dia de sábado não Eu também O pior é que pra mim quebra tudo Ah, mano, tá vendo esse geol aqui? Olha lá, saiu dois, ó Bora, Jota Eu fiz três geol aqui e um geol lá Um daqui não saiu E entrou lá Tá vendo? Ó, não saiu Aqui, ó Esse que tu me deu ainda era pra ter nada Nossa, essa por... Ah, nossa, ainda bem Ah, mano Eu tô errando o gelo Nossa, tentei fazer movimentação, não deu E aí, Zé Alfeira Meus parabéns, mano De muitos anos de vida, paizão Deus abençoe você sempre, irmão Que nunca falte nada, boy Na sua trajetória, mano Tudo de bom, mano Obrigado por estar sempre aí comigo, pai É nóis, irmão Papo reto Desejo tudo de melhor na sua vida, mano Que você realize seus sonhos Sempre tenha saúde pra correr atrás Das coisas que vocês querem E é nóis, Israel Galera, digita aí Parabéns pro Israel Ferreira, galera Aniversário dele Nossa, mano Mano, me ganhou no controle total What the fuck, irmão Não, foi o controle total, não Caraca, nem vi, mano Esse tiro, velho Foi bonito, viu, mano Esse aqui, viu Olha o lado, mano Só na lata Correto Segurei o peito Não foi nenhum peito mesmo, não Foi só no peito Quem é NP, chat? Alguém me fala aí, por favor Deu uma... Uma idiota aí no meu chat Falando de NP Que eu nem sei que existe Não era ruim, mano Ah, eu tô errando tudo, velho Meu Deus E aí, degustantes Boa noite Maravilhoso Hoje eu tô com os reflexos Falidos Boa noite, Francisco Boa noite, Davidson Fala, Manuel E aí, Diego Pô, será que jogar que nem um Antes dá certo? Me prendeu de novo Aí Caralho, meu Deus Largado, mané Puta que pariu, mané Não, no pé não Caralho, meu Deus Caralho, meu Deus Oh, sua cachorra Vem cá Para de ficar correndo aí Caralho Meu Deus Ah, tá errando o HUD, mano Não consegue me matar agora Tá saindo um giro invertido, meu Tá saindo um giro invertido, meu Vai morrer ainda Vai morrer ainda Ai, por que que eu tô pinando isso, meu pai do céu? Mano Mano, que difícil, galera Pô, meu Deus Poxa, teu giro não me prendeu Como assim? Já não Vai do mesmo Agora Ai, dei um capa só Caraca, mano Primeira vez que eu perco 7 a 1 Que isso, mano Que isso, mano Que que tá acontecendo comigo, mano Porra, eu tô parecendo o Bell jogando, mano Tô parecendo eu Se tivesse parecendo eu Beleza, irmão Bora, Carol, bora, bora A lock infinita Começou a caça agora Caraca, sorte que ele pinou mesmo, mano Quase que ele me mata Oh, tu viu, Bell? Que horas começa a te estrena? Daqui a pouco, velho Não, não sei não Daqui a pouco Bell, a minha... Ah, ele ainda conseguiu me atirar Se eu conseguir atirar nele de volta Mano, demorei Não falaram o horário ainda não Vai criar São as 9 horas, mano É 9 horas que começa Correto Não consegue compartilhar Por causa de que? Olha só Mais 9 horas, galera No máximo começa, velho Caralho, caralho Caralho, caralho Abre aí Meus capas não estão contando nele Estava com 200 e vindo Ele atravessou tudo, mané Mano, agora eu te acertei 2 capas Pulando em pelo Bell, tá? Já tá... Já tinha desistido de atirar Já tava descendo na mira pra jogar o Jão Tá mais tempo aí Eu vou à próxima Vou à próxima Vai tá a sense em mais, mano Fala, Talbet Fala, Abre Não, faz tempo que eu não morro minha sense Vou tentar me acostumar quase Só aqui, mano Não tá tão boa Pelo menos não hoje Caralho, tô mesmo Olha lá, meu capa Ele deu o capa em mim Mas não tomou o meu E eu tô errando o gelo Tá, beleza, tá, beleza Então, vou resetar aqui Eu tô atingindo o meu Eu tô atingindo o meu Eu tô atingindo o meu É? Caralho, mano Olha aí Oi, como você tá? Eu... E aí E aí E aí Caralho tô fazendo 500 gel magão Que porra mané Eu tô fazendo 500 gel mano Eu faço Eu faço no máximo Não mas Eu quero não porra quando Porra Tu faz trem E aí Maravilhosa Boa noite Fala Fabiano Fala Alexandre Daqui a pouco te estranho mano A Sense não tá pegando capa galera Tá dureza mano A primeira partida eu ganhei E a segunda eu tô perdendo agora mano Cara hoje eu tô todo ferrado com dor na gengiva Com a garganta ferrada mano Aí minha voz como é que já tá Hoje vai ser dureza galera Na moral Caralho 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 Olha isso mano Não consigo nem mexer mano Eu fiquei travado em toda a gengiva Caralho Caralho Minha ciência está muito alta, vela Eu não estou nem mexendo direito no meu mouse e estou me movimentando Hoje ele não sai Ah não, mano, que que mal Legal, mano, é um, dois, um, dois Dá pra passar no meio desse aqui pra aluxar nele, chat Aí tem a porra, legal Olha de novo, pode que eu morra, só que eu morro Oi, como você tá, tio? Quero te dar só uns três capinhas, ai 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 E mais um capa, mano de ponta, mais um Oi? Já tá fazendo cinco golpes Não, pior que não Quando eu jogo ativo, quatro, dois no máximo Não, mano, tu vai entender, né? É quando eu vou ficar lagado e isso acontece Sim, ah, tá, tá, saquei, 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 realmente Oi, por isso que, às vezes, eu não quero me fechar, tá ligado? Eu me fecho Opa, valeu, Danilo, obrigado pelas estrelas, mano Valeu, mano Valeu, canela, de vareta, de fibra Valeu, irmão, obrigado pelas esteiras, meu lindão Opa, Jota, é nóis Bora, Jota, já tô cansado, mano, já é logo isso, mano Cara, exclamação sete cinco aí, ó, valeu, Jessica, obrigado Exclamação sete cinco, clica nas estrelas de aí, troca Caraca, eu pulando dentro da capa, aí eu fico um pouquinho analógico e tomo Valeu, eu errando o HUD, mané Cara, de novo não, mané É pra eu morrer, troca Caraca, morre de grama Tu viu que eu fiquei com o Jao na mão parado? Eu vi Graças a Deus Ainda tá já às onze já, irmão Bora, galera, compartilha a live Valeu, Carla, valeu, Jasiel Valeu, Theo Valeu, Matheus Valeu, Fábio Boa noite, mano Família, boa noite Hoje é a grande final, hein, tropa Hoje é a grande final, hein, tropa Vó bora Caralho, meu Jao não saiu Caralho, eu tiro Fé por faro, cara Deu chapa Tchê, lia, chan Tchê Tchê Ai, me trancando Caralho, me distrancam, me distrancam, tô com vida Tô trancando, até, meu amor Nossa, ainda bem que foi o Joutorio, mano, você não sai a riba bolada, irmão De novo, mano De novo, mano Meu gelo saiu lá atrás Que dureza Ó, um a um, mano Um a um, mano Não, dois a um agora Dois a um, é É, ué, você perdeu a primeira Perdeu a primeira, ganhou a segunda e perdeu agora Real, real Vou jogar uma clássica aqui, irmão Ai, não tem condição Aí nós temos que estar te telando Aí você agora vai, não Você tá levando uma com nós, velho Chegou a hora, solta o som Chegou a hora, solta o som Ai, dureza Não, bora lá, vamos ver Oi, como cê tá, eu Deixa pra me chamar por último Tô refazendo essa sala E aí, Jacques, fala de Ney, fala de Nilson Vai começar umas 8h40, mano O X-treino, galera Nessa faixa, irmão Caraca Mãe, e aí? Mãe, a Marta? E aí, Sidney O placar tava fixado aí, mano Tá no meu Insta, o placar, mano Cara, logo hoje eu vou ficar doente, mano Porra, aí é foda Meu Deus, mano É pisada, velho Temos aqui pra jogar Ah, é só um, né, mesmo De qualquer forma, né Cara, é de gel Chamei, chamei, chamei Não, não Eu tinha entrado na ilha do treinamento Chamei Ai, cali, cali Deixa eu chamar o Bell Chamei Pronto, Bell Chamei o Tô agora Só bora Galera, vamos ficar telando aqui o X1 do Bell e o Jota Mas vou montar aqui Fala comigo aí, galera Fala comigo, Jacques Fala, Dudu Fala, Ricardo Boa noite Nossa senhora Valeu Deixa eu agradecer aqui O Josuel compartilhou a live Dudu compartilhou a live Arnildo compartilhou a live Alisson Brito Dudu Moura compartilhou Igor Moreira compartilhou a live É Deixa eu ver José Augusto compartilhou a live Ellen compartilhou a live Matheus compartilhou a live Deixa eu ver aqui Nécio compartilhou a live Lúcio Matos Santos compartilhou a live Valeu, galera Obrigado Albert Albert Tati compartilhou a live Obrigadão aí A galera que compartilhou a live Tamo junto Obrigado, galera Quem compartilhou a live Valeu, Cristiane Valeu, Gutierrez Valeu, Isaac Tamo junto, mano Obrigado Mas é a hora que eu ajeitar Que eu já não vou mexer mais Fala, Cristiane Boa noite Fala, Wagner Fala, Joel Fala, Isaac Fala, Ricardo Eu ainda tenho que dar mais um grau aqui, mano Tamo junto Tamo junto, família Bora que bora Vou dar até mais um grau aqui Vai ser meia um Eu nem sei se tá passando Ou tá faltando, mano Ai, Calica Galera Hoje é o final Do X-Trainer Tem live agora Mudou três capas ainda, mano Eu, Erle Fala, Ana Cláudia Boa noite Boa noite, Alisson Fala, Cristiane Fala, Bruno Sou Alisson Galera Quem gosta de live Digita um aí, tropa Quem curte live Digita um Deixa eu ver aí Quem é que curte, mano Tem alguém que curte live de X-Zone, tropa Live de X-Zone Parado, mano Mas daqui a pouco vai começar o X-Trainer Um pouquinho Ei, Bruno Fala, Michel Fala, Isaac Fala, Rico E aí, Rico Quero só ver você quebra na calda os cara hoje, hein Quero ver se você é o cara mesmo, mano Hoje é dia, Rico De quebrar a calda os caras, mano Caralho Pulei pra reta dele Hoje é dia, Rico De você quebrar a calda, viu, meu parceiro Eu nem percebi, mano Será que essa partida Essa sala já tá Scranzinada de novo? Tá de boa Tá de boa Pra mim tá sossegado Fazendo três de boa Ai, Calica Tá ligado É o Magão Bel, tá concentrado no tá Fala, Diego Fala, Adriel Boa noite, Rico E aí, Wagner Fala, Pri Fala, Pri Boa noite, mano Ai, meu Deus Pula no analógico Tá bom, Bel Caralho Você vai estourar hoje, Magão Vai voltar pro... Ah, sai Quebra a minha cal Tá ferrado, então, mano Vai morrer direto, Rico Vai ficar telando, mano E aí, Hermeson Hoje é dia de ser campeão, galera Bora que bora, mano E aí, Messias É, mano Eu já falei com os caras, pô Falei pra galera mudar esse horário Mas tá mais cedo, irmão Tá ligado Foda, mano Não depende de mim, mano Não depende de todo mundo Nossa, mano Botei logo dois ou três na cara Credo, uai Boa noite, Mateus Santos Boa noite, João Santos Hoje vai ser foda, galera Hoje eu tô ferradaço Mas já tá melhorando, já Tá grudando Tá sem estar Tive que colocar muito baixo Do piso Fica ruim pra movimentar Tem hora que fica sarrando no gelo, cumpadi Aí é dureza Aí é dureza Bora, vambora E aí, Amanda Daqui a pouco, pô Acho que nove horas no máximo Começa Esperando que ela precisa chegar Coisa boa, mano Com a habilidade é essa Que fica a setinha do boneco Na habilidade não, mano Isso é uma nova coisa do jogo Tá ligado O Gui vai jogar O Rei Gui vai jogar O Rei Gui, Magno Motoka, todo mundo Tá começando muito tarde Tão bastante quedas Pois é, mano Eu sei, velho Mas Galera, quem não conseguir Assistir até o final Assiste depois, mano A live fica gravada Tá ligado A live fica gravada Dá pra vocês assistirem depois, mano Mas eu vou falar com o Elo Pra gente começar mais cedo, mano A gente quer começar Sete horas, mano É o horário de pico Mas Tudo, mano Infelizmente Infelizmente, infelizmente, mano E o Nescau O Nescau tá jogando mais não O Nescau tá jogando Só o Rankedzinha, né O Nescau parou, galera Nescau tá jogando Ranqueada no 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 coisa Hoje é doze queda, galera Doze queda, mano Sete horas é o horário melhor, né Galera, qual horário melhor Vocês acham, mano Pra fazer a live Nossa, eu tô tonto hoje, mano Tô doentão, mano Garganta tá ardendo muito, galera Minha garganta, mano Pode perceber Que minha voz Tá toda estranha Olha, essa roupinha aí Tá bonita, galera A gente tá play, mano Caraca Eu já falei Para mudar o horário Caraca Ah, mas o capa Nem contou, mano O capa é de 94 Caralho O tropa Nem tá contando Os capas nele Arruchando Xeno que contou Os primeiros 7 horas, né Era o ideal Para começar Pois é, mano A gente quer começar Mas aí Depende de todo mundo Mais cedo mesmo Para dar mais horas Aqui agora A galera falou Muita gente falou Que não tá conseguindo Assistir até o final Não vai Muita gente fala também O elo O elo O geral tem que mudar Obrigado 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 Que eu ia chamar hoje Nenhum ia Aí o vinho apareceu aí Nossa, agora o jota E aí Lenildo, fala Matheus Muniz O senso passou muito, era pra não ter te matado ali também Bel tá amassando E Michael, fala Meire É muito chato, mano Aí começa o x-treino Pra eu não ficar jogando pilhada É melhor bloquear o chat, tá ligado? Sabe o que acontece, William? Vou tu não olhar 99% das pessoas que estão aí no chat Torcem a favor Querem ver o bem A parada positiva E 1% que tá assistindo São hater Só que os caras que tem 1% De voz aí no chat É os que mais comentam, mané As pessoas que estão Vê os caras me zaralhando aí no chat E ninguém depende Porra, um pouquinho só, mané Galera, vocês querem que eu sele o Bell ou o jota, mano? Eu uso 4.140 4.140, ó Nossa, que pinho, nossa, mano Os dois pinaram Depois desce pro peito Foi Caramba Mano, dois Foi um capa logo no primeiro tiro E depois Porra, só ladeira abaixo Ai, Calica Voltou a ir pro pé depois disso Mano, não tô legal hoje, viu, Magno? Ah, não fala uma coisa dessa, não Tá por reto, mano É mentira, ele tá falando isso só porque perdeu pra mim no X1 Sai daí, pô Não, ele fica no ruim Não, mas eu não tô falando de jogabilidade Tô falando de um caú A garganta tá estima de nada Nossa senhora Meu Deus, mano Que porra é essa, mano? Que isso, o homem agora é estranho de novo Não quer ganhar não, amigo Tá valendo um milhão, mano Ah, mesmo Meu Deus, só que eu tiro no peito, tropa Ué, tu acha que eu quero fazer isso? Aí deixou o Belzeira sem pulmão, menino Vai deixar, Bel? Vou te falar uma coisa, viu? Foi se o Bel puxava uma 12 ali E quando ele colasse Ah, valeu Deus Olha o Vinicinho Ei, Vinicinho Não, 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 não Não, 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 não Olha lá Poxa, meu Deus Ah, agora o Bel vai ligar agora e vai acabar com ele Que porra é essa que eu boto analógico e tomo, mané Mano, eu corri Sabia que ele ia pular pra minha direita Eu falei, ah, é agora Subi dois logo Subi mesmo Cabeciei, porra Toma café com limão, mel e açafrão Pior que não tem, mano Limão Mano, esse tiro do Bel é muito mentiroso, tropa É muito mentiroso Caralho, meu irmão É muito mentiroso É muita mira, meu parceiro É muita mira, mané Tá maluco É o homem Belzeira Orelha de elefante Mas tu também tá pinando pra caralho, pô, Jota Mano, de novo o colono pegou a mané duas vezes, caralho Essas balas tu não tava pinando em mim, mano Tu tá pinando no Bel Tu tá tremendo pro Bel, Jota Porra, tu nem pinava essas balas Tu dava a bala mais, mais esquinas de nada em mim Aí essas balinhas E o Bel pulando na tua sense Tu parado já esperando ele Mano, tá grudando no joelho, né Aí é dura Caralho Verdade Eu vou pedir até pra minha mãe colocar uma vitamina C ali, Andy Calma aí Calma aí Mano, vai dar não Pra galera terminar de assistir Vai ter que ser Um pedra só, pô Tá começando muito Não, 10 horas da noite? Ah, é, pô Já é 9 horas Caralho Bota logo 2 Toma logo 2 pé, véi, sinta aí, mano É, não é possível que não é agora É o que eu tô fazendo, Mago, olha lá Olha o que eu venço Tá erradão aqui, João Caralho, mano É impossível eu matar no meio desses É o foda do meu tropa Boa É que ele ia pular 3 vezes em seguida pra esquerda e botar na cara, mano Mago, toma remédio caseiro da vovó Que isso Qual é esse remédio aí, ué? É, pode ser Faz sentido, Moraes Moraes falou que a movimentação dele é diferente da tua, Mago Por isso que eu erro E é, mano Mas não é só, mano Não é só coisa disso, não Pior que não é muito, não, mano O Bell pula pra direita Eu acho que ele pula mais pra direita Não, na verdade ele pula pra direita mais do que eu Não, o Bell Não, mano O Bell pula mais pra esquerda do que você Tá maluco A especialidade do Bell, mano É pular e botar Tem isso Ó, pulou uma pra direita Outra pra esquerda Esquerda de novo, direita Ó, pra esquerda Pula pra direita Mano, olha a coisa que tá aqui, ó Como é que eu Como é que eu Consigo Movimentar com essa porra Ele não é isso Eu tenho que pagar o máximo favor Eu passo o resto Ah, olha a coisa que tá indo Salam, Salomão Mano, eu tô jogando 4.340, mano Tô jogando mais contra o mobile não, Salomão Que papo é esse, hein, The News? Tá carente, mano Ai, ai Vai fora, mano Se quiser a torta aí, brother Oxi É a mesma jogabilidade Eu e o Bell, mano É muito parecido Ele pula pra esquerda Pula pra esquerda Pula pra direita Pula pra esquerda Pula pra esquerda Pula pra direita É que eu acho que tu nunca parou Pra comparar Mas é muito parecido Ô, Vini Tá aí, Vini? Mano, não sei porque Opa, falei Não é não, mano O que é que tu acha? Não é parecido não A jogabilidade minha do Bell? Um pouco, mano Na movimentação É, eu parei de fazer já em pé Agora, Gabriel Acabei de começar a fazer só já Aí, a porra Aí eu saio Ah, é nóis, a gente Caralho, é o Bell, mano Ei, Vini Fala, Maicon Que, meu são Maravilhoso, mano Eu também amo você sempre, boy Você é o cara, meu são Tô sim, Andy Pô, que eu tô com dor de dente também Tô com a gente iniciada, mano Com a gente iniciada A minha enriva do par de direita aqui Tá inchada, galera Não sei o que é que deu, mano Tô De ontem pra hoje Eu adoeci muito, mano Muito gel, mané Eu Até eu Ó Vem aí Fica a ver, galera Que tá mais inchado aqui Do que aqui, ó Tá vendo, ó Aqui, ó Tá inchadão aqui, mano E aqui não Aqui tá mais ou menos, ó Ó Minha parte aqui tá inchada, mano Não sei porquê, velho Na verdade eu sei, galera Sabe o que aconteceu? Ontem eu tomei açaí, mano Ontem eu tomei açaí e... E não escovei o dente É, o gel em pé é burrice, tropa Eu jogo no emulador Gel em pé ou gel agachado pra emulador Dá no mesmo Não muda nada Nada, nada É, o gel em pé é só... É, o gel em pé é só... É só... Sete, cara, pra ser bonito A gente acha É, mano, muda nada É a mesma coisa Ó, pula pra direita Vai pular pra esquerda agora Ah, direita Nossa, se ele atira, ele me mata Queria pegar aqui Nossa, muita milha Mano, que eu quero entender como... E aí, Andressa, fala o... Creston E aí, Diney? Ah, isso é um peito e um... Fala, Júnior e o Jonas Tamo junto, mano Bota o Vini agora pra ir uma com o Jota Deixa eu sair aí, você... Não, peraí, Vini, sai Sai, aí o Jota me bota pra telar Deixa eu telar, deixa eu telar aí Chama ele pra telar Não dá pra telar não Dá só dar dois Tem que criar outra sala, então, né? Não tem como aumentar, né, mano, aqui Aí, adorei Chama ele Não tem nas opções Pro negócio que eu ganhei de alguém, ô Jota Manda aí, manda aí o convite pra tu E aí, Lucas, fala Não dá pra telar não Ô, cadê o Elo, mano? Pô, tá muito atrasado isso aí, mano Já começou a nove horas Pelo amor de Deus Ah, mano, mandei lá que não vai dar pra ser doze quedas não Porque tá muito tarde, mano Tá, mano A não ser que as quedas se já façam Já rápido, não, mano Nove horas é dureza, mano Nove horas é dureza Sem condição, não Tem que ser oito em ponto Oito, no máximo, estourando oito mesmo Cara, deixa eu ver o quanto de alto eu tô fazendo Um, dois, três Fora, Vini Aquela que tu tava fazendo Ei, Roberto, boa noite, mano Tá muito ruim, mano Maravilhosa ele Vai lá, vai lá Oito meses sem jogar já chega a regação, mano É, o Vini se vacilar A sense dele é O Vini com Com esse tempo todo sem jogar Sem esse dia E tá E dá só na cara, mano Não, mas você vai ver, mano Se você errar, qualquer hora que você errar Você vai Sentir a pressão do amigo O Vini é embaçado, mano O Vini é embaçado demais Tá jogando com a sense alta ou o Vini, ou não? É a mesma baixa Tá sim, Roberto Não joga com o Vini como tu joga com nós, não, mano Senão tu vai tomar oito a zero O Vini joga mais na internet Ah, então vai embora, mano É, pô Magão foi Magão foi lá pulando, né, Magão? Tô pulando, achando que tava jogando contra vocês, mano Tô pular e morria Ué, peraí, não, é doleza Tem alguma coisa errada Porra, meu amigo Tem ela já Gravada na memória Vou botar até a pesquinha aqui Pra ver se é Caralho, mano Ridículo isso Olha isso, velho É muita mira, mano É muita mira Mano, ele parou de jogar porque é burro, mano Que eu com a mira dessa eu parava de jogar nunca, mano Nunca, nunca, nunca Tô meio escrazinado Se eu tivesse uma mira dessa aí eu parava de jogar nunca, mano Tá maluco Não é não, galera Molador também Molador, o Vinizinho Tá com o ajuste padrão, Vini? 16, 450? Eu vou ver depois Eu vou ver aqui, mano Olha a merda que eu faço, mano Peguei ele pulando, vindo de boca, irmão É padrão, velho 16, 450, né É o melhor, velho Tem jeito, né, mano O bagulho é acostumar com esse ajuste Eu tô jogando com a 7,7, mano Eu depois vou jogar com ela hoje Porque eu já botei a mira pra ela, né Cadê? Eu vou botar a padrão Sim, Roberta Todo mundo, mano Tipo assim, isso é algo que ajuda todo mundo Mas chega na hora do X-treino, pô Geral atrasa, mano Tipo assim, o atraso aqui No X-treino Ele atrapalha todo mundo, mano Tá ligado? O atraso no X-treino atrapalha todo mundo, velho Todo mundo E olha isso, tá ligado? Que atrapalha todo mundo Valeu, José Obrigado pela tua estrela E aí, Edbaldo Fala, Sarah Thaís Maravilhosa Jota só chora É por isso que o atraso dele A Jota chora E aí, Johnny A bottom Que isso, irmão Caraca, mano Eu acho que eu vou parar de jogar Pra voltar com a mira assim Ninguém te conhece como nada, Cadu Nunca foi nada, pô Para de namorar pra rei, velho É, Jota Meu Deus Leia e ignora, pô Já vai entrar já Ninguém te conhece, porra Ave Maria, mano Os cara fica, mano O Jota fica se trocando com a galera, mano Respondendo cansado, aleatório Enquanto você não conhece, porra Agora eu colhei, colhei na minha Pô Olha aí, mula Bê Nossa, agora o Jota botou milhares E Alves? Não botei milhares, milhares Foi um capa, um peito de capa, magão Foi? Eu tava na tela do vini Só vi ele morrendo Deu nem tempo E ele, eu acho que ele errou, Rudy, ainda Que ele pulou meio que... Não, ele atirou e trocou de arma Pulou na tua mira Eu acho que foi assim, né? É, eu troquei de arma E aí, Tatiana Fala, Lucas Silva Boa noite, Jonathan E aí, Edson? Não, não é o vini da Laude, não, pô Mas não comprei gelo, mano Meu Deus, pera aí Tá, tudo bom Compre ainda, dá pra comprar Ah, não tem gelo aí, dropei Não tem gelo não, mano Deixa eu ver se mesmo Ih, bugou tudo, ruim agora Caraca Aí, eu matei Ah, se for eu Agora se torou, irmão Eu fui copa de lápida E aí, tudo rude aqui, mano Tá bolado É, Jota fica logo bolado Se você xingar ele, ele já fica Joga como? Ah, mano Eu fico bolado com o Zé Linguem Cheirador de pentelho Mas, mano Papo reto 11, 12 anos de idade Não tem, porra Não tem Sem abate no free fire Cadê um ponto alguma coisa Que ia ficar metendo louco Deixar uma pachinha Chegou o parido dele Pega ele Arrebenta ele lá O x1 Com o anônimo, porra Pra que? É isso, irmão Eu ganhava essa daí, mané Dei três, feito um capa Ô, Vini Qual é o... Abre tela pra mim aí, Vini Rapidão Calma aí Comprar as coisas aqui Eu vou passar um programa aí Porra, na moral, mano Não tem condição não Deixa eu ver aí Essa sensei, irmão Deixa eu dar uma comparada aqui Com a do pai Deixa eu dar uma conferida aqui Rapidinho Abre, abre, abre teu emulador Pera aí, Jota Calma aí, rapidão Abre o mapeamento de teclas Calma, estrucar de tela aqui Eu quero só comparar um negócio Do campo X e Y, mano Ah, beleza É o que eu tô usando Eu tô usando 77,65 77,65, 50 É o padrão Não, não usa esse não Calma aí, o meu não tá aqui não Calma aí Nossa, 2,5 de Y É isso? Não, de X Calma aí De X, né X do homem é muito alta Pra sense dele, mano Calma aí, X alta da porra, mano E gruda muito o capa, mano Quanto de P&C você tá, ô Rinho? 400, né? Deixa eu ver aqui, mano Não lembro mais Carai, mano Que X alta da desgrama, compadre 800 Nossa, é alto demais E o emulador, 1024? Ah, eu não sei Deixa eu ver aqui Nossa Eu acho que é 800, eu acho, mano Se não me engano Ou 440 440, eu acho Nossa, é alto demais, mano Nem dou conta não É muito rápido Fecha a live aí É muito, muito rápido Muito rápido Cara, o X treino 9 horas, mano Minha X é má Já no final aí, galera Não sei nem de onde veio essa daí, tá, Milão? Essa aí é muito curva Estilo procurado Caralho, mano Eu entrei pra fazer a gel E ele já Macetando, né? É É muito embaçado, mano É porque você não viu o vinho das antigas, pô Era muito tenso, mano Olha lá, ele errou no HUD aqui, ó Nossa, mano Olha aí Ele não erraia, mano Agora Fica a oportunidade pra jogar aqui Ó, boa Boa, boa Pino ele agora Agora ele pino Agora a turma ganhou na ciência legal Deixa aquele likezão aí, rapaziada Nas lives tudo aí pra ajudar Cadê a conta radura? 3, 3, 3 Ixi Esses caras não podem ver ninguém matando com a HES É, mano É, mano Já quer já Quantas horas por dia você jogava, ô Vini? Só de noite só, mano Eu trampava de dia Não, mas quantas horas? Era das 7 e meia até meia-noite, eu acho Se não me engano Acho só isso O menino era um push É, pô É o malzinhozinho dele que tem um programinho Ah, mas é ele, pô Vini voltou? Não Se fosse o Bell pulando aqui, tropa Por mais que o cara tenha aparecido ali na frente Não, não, Jota Ali era desvantagem demais Era desvantagem demais O Bell ia morrer do mesmo jeito Ia sim, mano Tudo bem, mas eu ia acertar um cava logo de primeira Eu acertei peito Ali tu falo É, o que tu falou ainda agora Aí tu morreu pra tu mesmo agora Morreu no próprio erro Vem? Vem comigo eu faço contigo também, meu pai Ah, tá Não, tô telando Tô telando, galera Porque o Vini parou Mano, porque Não deu certo pra ele, né, velho O cara precisa trabalhar Pra que ele sentar Aí, mano Muito talento o Vini tem, mano Ah, muito talento, né Olha a quantidade de capa que eu dei nesse cara, mano Ele não morreu, tropa Qual que é o Vini aí, Vini? Não, Maicon Não é falta de responsabilidade do Elo, mano É falta de responsabilidade Responsabilidade de todo mundo, mano Quatro minutos pra começar, né Vambora pra lá Partiu Pô, mano, o Elo acabou de botar a sala, irmão É, não Vai demorar muito isso hoje Agora o bicho vai pegar Não confira em Miracles Clássica, vamos Chama aí CS ranqueado, pô CS ranqueado Não, mano Clássica Cai cada um no lugar do mapa, pô E vai se salvando Agora chama CS ranqueado é um Só vem no Teco, não Não, não Vem uns carinha mais ou menos, mano Dá pra morrer pros caras ainda Vem, aceita aí As vezes vem, mano As vezes vem um cara aqui Ficando analógico E dá na cara do cara Pegar uma barada pra eu comer, mané Caralho, que fome É melhor que a mira já vai ficar com Espranzinado Aqui ó o pai chegando Desbaratinado Ah, todo Nicolas Queizinho, né Todo, todo torto Tá pronto aí Todo torto Magão, apostou algo com o Elo? Pior que não, mano Valeu, mano Obrigado por Coisar o placar aí, mano É nóis Tá muito acirrado, mano Hoje, mano Hoje vai sair um campeão aí Ou o meu time Ou o time do Do Jota Do Bell e do Elo Ou o time da NP, mano Ou o time dos Mobile Ou a não ser que o Pacheco Dê nove bui aí, mano Aí Aí ele vira É bolado Vem aí com nove bui Aí ele acaba É, mano Aqui pelo menos Tá o 88 90 Tá bem de boa, mano No Ultra Vamo ver É, vamo ver dentro do jogo A sala personalizada Parece que trava mais ainda Oh, caiu Cada um em um lugar diferente, mano Uma amiga aqui perguntou Se vai ter X-Vide hoje Vai ou não vai, Magão Vai ter o quê? X-Vide hoje X-Vide X-Vide o quê? X-Vide Vai ter hoje ou não vai? Que isso Vai, né? X-Vide X-Vide X-Vide, né, bro? Aí, doleza Sua batalha Seu estilo Quem é que tá com a Kao aí, mano? Eu Não, não é eu não É tu, Jota É, eu vou pular em diferente de vocês E aí, Diego? Fala, mano Como ficou a situação das barras? Mano, ficou a mesma coisa Só joga quem é mobile Vem lá Coloque Você vai pra onde? Vou 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 Observa Vai, coloca Se quiser Ah, não, galera Vou apagar, então Vai, vai Angar Angar, azul O Vini vai jogar no time hoje? Mano, ele ia jogar no meu time Só que o Magno voltou, né? Aí eu vou Aí não vai ter como, né, mano? Hum, DJ Miau Miau Esse velho é um palhaço, né, mano? O X-Traner soltou Ah, pra cá, mas eu não perdurei Acabado, vem nem o que mesmo Pô, aqui também não, mano Cadê esses caras? Pra onde que foi? Ué Não tem ninguém na área azul aí Oxe Mano, e ferrado, caralho Tô achando essa porra dessa pasta de grana De jeito nenhum Porra Ô, cala a boca aí, Jota Por favor, obrigado É, caça essa pasta quieta aí Ninguém tá perguntando nada não, irmão Cansado Obrigado Ô, mano O dia que eu mais riquei, Jota Foi quando ele Quando ele falou lá, Bel Contigo Que tava Não sei o que tava falando com ele Aí ele Tá vendo aí, tropa? Agora eu sou tratado assim Quando eu botava 4 mil pessoas aqui Nossa senhora Eu ririnho Ninguém falava assim Ninguém lá rompiu comigo Falei, ah, não Caramba, caiu o Zezinho Na padaria de dó Amigo Amigo Só porque eu fui buscar um lanche Não consegui achar a pasta de amendoim de jeito nenhum Vou ter que comer pão com banana Raiva Coisa linda, coisarada Coisa linda, coisar leves Vambora, galera Deixa o likezão aí, tropa Botar a banana no meio Amassar e vou botar pra dentro Botar a banana pra dentro Ai, que isso Ai Ai, que isso Cara, tá entregando a paçoca aí já, mano Vai te falar, tropa Eu até que gosto, né Pão com banana Ah, não Gostar de pôr banana pra dentro É isso É que é o boss Caraca, um cara como você, Jota Com bigode de motorista Parece até um ator Bigode motorista Caralho Ah, já morreu todo mundo Já morreu, pué O cara aqui é tudo raro Ah, mano Tá vindo só boot, mano Porra, é vocês que estão puxando boot, mano Ah, ainda tá bom Eu aqui, que nem boot eu tô vendo Não, quando eu show o solo vs squad na clássica Mano, vem uns carinha bom até, mano Morreu por todo mundo Já, pode começar outra Dureza, mano Ai, quem tá matando Pen já tá show, mano Esse daí é o mais cansado Péuzeira TV Era só mais um Corre só mais um Galera, aqui é cenamento Eita, 9 e 2 já, mano Cadê o elo? Vamo lá pro Discord dele, mano Ou não É, vamo lá Nossa, 9 horas Vai ficar muito tarde, mano 9 horas 9 horas só é agora Já era, mano Já era Hoje já era O X-Town, capo Tá boa Pensando já até em voltar Com as minhas salinhas mesmo Pra ordenar Correto, mano Melhor fazer um 4x4 Botar o Bell e o Vinny pra um time Tu e o outro Eu e tu pra outro E jogar com 2 aleatórios Aí o bagulho fica duro Dureza, dureza Caralho, mano Que lanche gostoso é esse? Não sei se é o que é Porque eu tô com muita fome, tropa Pior que eu tô morrendo de fome também, mano Rapaz, parece o melhor sanduíche do mundo Pão de banana, tropa Cacete Mano, se não for o X-Trainer acabou o Free Fire, mano Não tem ninguém pra trocar um tiro, irmão Caramba, velho É, mano Só passa raiva, né, irmão? Tem um boteco aqui salvando, mano Vou esperar ele salvar, velho Não, obrigado Já que acabou todo mundo Morreu todo mundo É, mano Não sei porque não Mas no Ultra tá dando uma alagadinha, mano Acho que eu não sei Não sei, né, na real Olha lá 77 Aí drogou 83 Tá, viu isso, velho Ai, morri Tem uns caras aqui, velho Me ajuda Tô aqui, ó Tô aqui Correu Tô Aí pro cara aqui, velho Não é bot não, não Tá, primeiro passo Aqui, velho Mata ele Cara não era bot não, velho Me deu ação na cara Vem Pega aqui, Maga Pega aqui, ó Pega aqui, então, ó Que isso, não Adorei Galera, não é culpa do elo, mano Não é culpa do elo, mano Isso, velho Vocês tão falando que a culpa é do elo Mas não é, mano Eu já acabei de falar, mano A culpa é da galera que não entrou na sala ainda, mano Tem muita gente que não pode jogar antes de 9 horas, tá ligado, mano Não é culpa do elo, mano Pelo elo, pô Pela Pela gente Tem uma aqui, só Por nós, mano Começava 7 horas, mano Mas tem gente que não consegue jogar de 7 horas Aí Aí, mano Não tem como nós começar 1 hora Sem ninguém na sala, tá ligado, mano Não tem como, velho Começava 6 horas aqui até meia-noite, mano Por nós Mas, mano A questão é Quem vai jogar o X-Trainer Quais os streamers que vão jogar Entendeu? Só vai jogar o meu time do elo? Só, mano Tem que botar os outros streamers A culpa é da galera que não consegue entrar mais cedo, mano Tá ligado? É, isso Pois pra começar, mano Acho que pelo Bell, pelo elo, por mim, pelo Jorge Começava aí 5 horas da tarde até 1 hora da manhã, mano Carro jogando isso aí 5 horas, mano 6, 7 horas de live todo dia Sim, mano Eles ficam falando que o elo é culpado, mas, pô, nem... Não é isso, mano Tá rolando a sequência de gelo aqui pra baixo Deixa eu chamar agora Aham, que eu vei de ver, velho Tem 7 caras vivos nessa merda A culpa é da Garena, mano Que tirou os emuladores da ranqueada E nós estamos dependendo disso agora Isso sim A sala já tá criada? Não, ué Criada Isso Era só 1 aqui, mano Tomou Era, era... É em 24 Aham Tá bora Vai ter x-treme hoje, galera Vai ter, hoje é a final, mano Só que eu acho que não vai ter 12 quedas, tá ligado? Não sei se o cara vai querer fazer 12 quedas, entendeu? Eu jogo até 15 quedas, mano Se meu time jogar, entendeu? Agora a questão é ter gente pra jogar, mano Tá faltando Que isso, cara? É na casa, mano Vai lá, pega ele Pega ele na loja, pegando a contenção Ah, não veio uma alma, tropa O cara chega no carro aí, mano Vê de V2 Peraí de falar, eu tô cansado, chefe Cansado de... Não, não Derrubei um Tô bebendo muito café, mano Tô bebendo muito café, mano Tô bebendo muito café, mano Tô bebendo muito café, só nesse aqui Derrubei esse aqui depois de 3 tiros Nossa, que pinadeira, hein, mano Peraí no colete dele aqui Salve meu parceiro, salve Timei também um tiro no cara aí, viu? Nossa senhora, mano Timei muito no cara, mano O cara tava te mirando de... Sei lá, acho que era Barret aí Aí, ó Aí, ó, os homens Salve, Rogério Tamo junto A gente vai precisar de um complete Hoje que o Enzo não vai ali, não É O Enzo tá no presencial aqui no Firitima Obrigado, mano Eu tinha falado mais cedo ainda, mano Falei que eu acho que ele não ia mesmo É, ele tá no presencial aqui Tô vendo se a Scarlet vem Mano, tá faltando só o nosso tio Squad 12, basicamente Mas a questão aí, galera É, a gente tem que ver com os outros times, mano Tá ligado? Pra todo mundo começar 8 horas de encontro Tá aí, Bel Vamos que tá Vamos dar buia pra Zezinho da padaria Amei Deixa eu botar a habilidade Isso aqui é clássica, é, Magal? É clássica, Bel Eu quitei já, mano Deixa o João da padaria aí ganhar Chama eu aí, Jota, por favor, pra sala Para ser o melhor Eu vou mudar meus personagens agora Chama L7 Três anos atrás eu tava no teu show Ô, valeu Eu vou ali pra sala do meu time Boa noite, bacanas Opa, boa noite Boa madrugada já, né? É, mano É o que eu tava falando aqui pra Uelo Pra galera, mano A galera tá culpando Uelo Uelo é responsável, não sei o que Mas, mano A questão não é Uelo, velho A questão é todo mundo que tá no X-Trainer Entrar na hora certa, velho Tá ligado? Não tem como, mano Mas o que eu falei aqui pro pessoal Não tá começando a hora certa Porque ninguém tá aí, mano Exatamente, pô Não tinha ninguém, mano Tá ligado? Tipo, tem que ser falado no grupo Todo mundo falar Porque, mano No grupo tá uma bagunça, pô Aí, ó Esse Square aí, ó Esse Square MX entrou agora Tá ligado? Tipo assim Tem que ser uma organização De todo mundo Não é só Uelo, tá ligado? Tem que ser todo mundo Oito e vinte tá pronto Pra oito e meia começar, mano A partir da manhã Já tinha falado com o Reguinho Na... Tu não tava na calma Mas eu tinha falado com o Reguinho Na vez passada A partir de amanhã Eu vou jogar só até meia-noite Obrigado, Júnior Obrigado pelas estrelinhas, mano Tamo junto, paizão É nóis Vou conseguir jogar as doze quedas Mas se não começar Meia-noite do máximo Tô vazando Tô mal demais, pô É, não Eu também, pô Eu também, mano Porque eu adoeci, mano Tava no topo Tu levantava os braços Tá... Que é isso, mano Olha aí, mano Tô finíssimo, mano É verdade, é verdade Eu tô... Eu tô... Além de fino Eu ainda... Eu ainda piorei, mano Tô doente Tô com a bochecha inchada agora Peguei alguma coisa na gengiva Que tá inchada a minha bochecha Isso aí é... O corpo didácido, irmão É imunidade baixa, pô Imunidade baixa, pô É, mano Quando eu não durmo direito Quando eu não me alimento direito Eu me fodo, pô Eu só tendo a adoecer, tá ligado? Minha imunidade baixa logo, pô Mas é, pô O negócio é esse mesmo Amanhã, meia-noite A gente mete o pé, tá ligado? É, não Vou falar com ela, mano Vou falar com ela Porque amanhã, meia-noite Eu tô saindo, mano É o jeito Porque meia-noite Já não tem mais nada, mano Com certeza Meia-noite já... Já cai todo mundo Meia-noite Todo mundo já cai O bagulho é começar... O bagulho é começar e... É, oito horas em ponto Tá ligado? Não, criar... Todo mundo inicia a live De sete e cinquenta Sete e quarenta Inicia a live Joga um x1zinho Joga alguma coisa E oito horas em ponto Dá gol, mano E quem não tiver Quem não quiser jogar Que fique jogando aí Ranqueada Esses... Esses botecas aí Que correu do x-treino Fique jogando ranqueada Ou clássica Entendeu? Porque quando começa a rolar O x-treino, mano Vai cair todo mundo E vai vir pra nós, pô Isso é sem falta Entendeu? O hype do momento O que a galera quer ver Ninguém quer... Mano, quase ninguém aguenta Ver mais ranqueada, pô Você vê aí Os caras jogando ranqueada Aí tá tudo com público baixo, mano Só quem gosta mesmo De ver ranqueada É tipo assim Nem ver ranqueada É ver o streamer, né No caso aí Dos caras que tão jogando Entendeu? Que entraram no x-treino E depois correu É que gosta do próprio streamer, mano Jogando ranqueada Jogando qualquer coisa A galera gosta do streamer Tá ligado? Tá certo É isso mesmo Mas é dureza Hoje os caras vão chamar Um aí pra completar O Vini, ó O Enzo não vai jogar, não Cadê o Bel? E vinta isso aqui Vai desabar Vocês estão com o personagem certo, mano? Sim, sim Maravilha O pet eu tô com o pet certo Dragãozinho E aí, Anderson Salve Rogério Drop também Três anos atrás Eu tava no... Mano, não dá, mano Pra jogar ranqueada, mano Eu não consigo, mano Jogar ranqueada, mano Eu acho que a maioria aqui Pô, já é três anos de ranqueada Calma aí, galera Eu vou no banheiro mijar aqui Rapidão Bora, bora Eu vou iniciar a live aqui Então, pra ver É, mano Mas assim Essa semana Vai ser uma semana Caramba, só podia botar no suave Vai ser uma semana meio louca Porque, tipo Se Se os caras não começam A verdade, mano É que eu queria Eu queria ver se Se colocasse Um horário pra começar fixo Sua batalha Seu estilo Eu tô aqui Pode pular aí Quando vocês quiserem aí, mano Se vocês decidirem, a gente vai Três anos Vini é embaçado, mano Vini joga muito bem, mano Não sei campo Cai um aí em cima Sozinho aqui na torre Os outros dois Cai aqui comigo Vou cair em dois Vou cair em dois Vou cair em dois Cair alguém com a gente Não Tá Eu vou cair no meio Alca lá Cai no meio aqui comigo, motoca Vamos lutear lá pra frente Ô, Magão Eu acho Que se colocar uma pessoa Pra ficar responsável De cortar a sala Vai começar A morrer cedo Tá ligado? Vai, pô Ah, mano É Tipo assim Tem que Tem que ter, pô É tipo assim Tem que ter a conscientização De todo mundo Não adianta, mano É porque Magno Tem muita gente Que não consegue Porque faz outra coisa Pra ter uma renda No caso Tá entendendo? Não é como nós Tá ligado? Aí trabalha Mas se Beleza Sem problema nenhum Mas se startar Oito horas Já é um horário Pô Oito horas É maravilhoso, pô Oito horas Já tá uma mãe, mano O ideal era Seis horas mesmo Porque Tipo assim Tinha que ter uma pessoa Responsável Que eu tô falando Tinha que ter uma pessoa Responsável Por criar a sala Não elo Pra oito horas Dá pronto Entendeu? Aham Aí ninguém atrasar Porque não vai ser O elo Que vai estar responsável De criar E de startar Tô ligado Tô levando uma 180 Pra vocês, hein Mas eu aceito Ó, toca Mag 7 aqui Na casa Tá indo Bora, rapaziada Vamos 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 Positividade Aí Embaixo Embaixo Na janelinha Debaixo Na parte Debaixo Da janelinha Real Troca Aqui eu tava Não Não Tem uma Mag 7 Aqui em cima Tem colete 3 Aqui em cima Também, tá? Essa daí Mó Toca aqui Nessa janela Na outra 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 Que citava Ainda Não Não Foi mal Outra Que citava Ainda Que eu marquei E Coisa E Os caras Não pontuaram Aí A gente Bora Bem detalhado Bem detalhado Bem Bem Percebido Acabei de abrir A live Do Magão Porque eu tava Tomando banho Pra ver se não ia atrasar E do nada O Magão Olhando pro lado Assim Eu falo Cheio Do braço Do Magão É Pô O Magão Levantou o braço Hoje É isso Vocês vão me deixar Triste Já Já Mano Não A gente Tá falando A maldade Não Tá ligado O normal Pra mim É aquele braço Mal Tipo assim Diferença De uma semana Porque na semana Passada Eu tava Vendo a live Caraca O Magão Tá bom É Pessoal Tipo Pô A safe Tá bom Pra nós E o tropa E morreram Galera Eu preciso De moeda A safe É moeda Vamos meter o pé Nem Pé Tem o pé Tem o boca De 12 Tu quer 900 É outra Eu quero Também Boca de 12 Bacana Morreu Hein galera Boa noite Tropa Mano Boa Boa Vambora Vambora Vou se ligar Aqui Já A gente Precisa Muito Pontuar Pra gente Ganhar Tem 1 mil moedas A gente só precisa pontuar Pontoar Vamos focar em pontuar Em todas Que tá mega Deu pra granada Também Uma granadinha Atrás É rapajada Aí eu Kappa 2 Alguém viu um Kappa 2 Em algum lugar Ah naquela caixinha A primeira Ali Ali Ponte Ponte Do lado Ponte Boa Boa Nice Mano Tô Ficando Eu quero ruadinha Magão Quando tu comprar teu gelo Beleza Eu já tô com 3 Tô 2-2 Preciso só de gelo mesmo Zero gelo Zero não Nice Tô com 2 Mas Tem que ter cuidado Mano Porque O cara da N.P. Não tá tão longe Também não Eu tô segurando Uma C80 Galera É o Eu vou querer Eu tô com a M4 Full Hey Gui Tu quer M4 Full Quero Quero M14 na real M14 Full Pode ser Boa Então Porque eu achei outra C80 aqui Magno Se tu quiser Ou Motoka Tá lá na casa Nessa casa aí Nessa casa aí Do McDonald's Tá sobrando Do jeito de moeda aqui Não Não quero nada Eu vou comprar minhas coisas agora Eu só quero Eu só quero Você não quer a C80 não Motoka Não Não quero Não tem paração Ah não Não A C80 eu quero Então vai lá buscar Tá lá em cima Lá na casa Do McDonald's Não Eu vou pegar a C80 Do Heg Vai lá pegar Vou pegar a C80 Do Heg A C80 Dropa aí Gui Tu a C80 Eu tô com o Bipod Já na minha Vai lá pô Pega a C80 Lá mano Sobrou 400 moedas Lá no McDonald's Eu tenho 200 moedas Também Sobre aí Trope Tem um radinho aqui Mano Tô sentindo uma pontada No pé da barriga Tem para que não seja R né O que é isso É isso Não doido É o McDonald's É lá de cima Rapaz Espera encosta Bora Chega aí Cadê o drop Caiu aqui Não Era um carro Um carro monstro Aí é foda Ninguém achou que o carro Tem dois escapadores aqui Tem raidinho aqui Posso pegar? Tem um aqui também Pega aí Tem um cara Estava lá na Bima Bacana lá Esse milionário Alguém quer empolgador não né Não Rapaz eu quero É empolgador no caso é do meio né É Eu quero Um Um Aumentar a voz do magão O magão tá tão abatido Até a voz dele tá baixa hoje Mano Não tô conseguindo falar muito Pô Cada vez que eu falo Dá vontade de tossir Adorei Galera Deixa o likezão aí Tropa Que isso mano Nós nem bateu mil likes ainda Ah bateu sim Desculpa Pega Pega a coisinha aí Vou pegar o raidinho Galera Deixa o likezão aí Família E aí do Carmal Maravilhoso Boa noite Dá pra ficar Na garagem É A garagem é mech Vamos tirolesa ou não? Mano Sei lá Tirolesa Pode ser que seja ruim pra gente Não sei Vocês que sabem Vamos por aí Vamos adiantar Porque se nós pegar essa garagem aí E chamar drop Nós ganha esse jogo mano Vai ser muito de boa Já organiza Já organiza as moedas aí Já organiza as moedas aí Opa Vai vir um pouquinho aí mano Calma aí As moedas não Quero aqui Quero aqui Onde fica Onde fica Onde fica o Enemies body Quanto você viu Tô vendo É pegou aberto E dois Que dois Domino Nossa Pode chamar o top Não Deixaram Não 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 Pior que não Não consigo pegar ele Aqui ou não Ele tá aqui Ele me mata Eu acho que desceu Eu acho que desceu Desceu mesmo Desceu Tá no pontinho aqui Dois Dois São dois São dois Só Tá onde Tá na pontinha aqui Tá lá embaixo Descendo 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 Desceu Tá lá embaixo Perce a água Já Comigo 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 Ajuda aqui Ajuda aqui Ajuda aqui Quebra o gelo Quebra o gelo Cadê? Ah tá Ai caí É Rafael Tá Preciso de moeda Pra comprar Pra comprar Outros capacetes Aí mano Ó ele tava Embaixo da ponte Pegou água Um Passei pro outro lado Passei pro outro lado Vou tentar derrubar um aqui Derrubei um O outro tá embaixo Da ponte Matei 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 outro Matei outro Boa Boa Eu vou Eu vou pegar o coquinho E vou pegar o Cuidado pra não Morrer pro droga Vou comprar o O capa Cadê o carro Que tu tá Amor Eu tô de boa Colete 3 E aumentador de colete Tô levando aí Com aumentador de colete Traz pra mim Tá correto Já tomei um capão Galera Mano eu quero Por favor Granada Tá granada Tem alguém aí Granada Eu tô com uma granada Tô com 11 Bora 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 Adivantar Um 10 Não vão aí Não vão aí Não vou pegar um carro Aqui e vou Indo pela Pela Eu sou eu Ninguém viu Minha tropa aqui não Né Não Não vi não Bora 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 Magão Você é escrasinador É isso Tropa Cheixo likezão 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 Mano eu vou pegar Tiroleza galera Aumentador de coletezão Aumentador de coletezão Obrigado mano Vocês tem pistola de cura aí galera Ou não Eu tenho Eu tenho Então vou a pé pela ponte né Se quiser dropar pode dropar Viu Já peguei um ali Ai calinha Tô tranquilo Caraca Tirei o primeiro O cara só me deu na cara Irmão Preciso de uma cura Galera Obrigado Se alguém me curar Tô sem que É Pablo Valeu Pablo Tamo junto mano Obrigado Desculpa Tô aqui pô Fui comprar um capa Eu preciso de cura mano Eu tô sem kit Sim sim Só vem Só vem Só vem Tô sem fechar o de cura Tô indo Tô com oito kit aqui mano Tô com quatro Tô sem Bora mas meu Deus Tá precisando da cura Chega tá correndo devagar o boneco Que isso mano Vai avançar essa Vai avançar essa 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 garagem aí Vai avançar a garagem ali Tomar a garagem Pegar a lojinha Vai dar pressa Com trezentas Com duas moedas Só tem um gelo Só Um gelo Tem que ficar lá em cima Tem que ficar lá em cima Aqui tá cor Vamos ficar de boa Calma Calma Aqui tá cor Bora a mira aqui Para caindo aqui agora Tem uma nele Tem uma nele Tô tomando na esquerda O cara aí na esquerda Mais um doce Calma 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 Tô tomando casinha de madeira Preciso de cura Preciso de cura Preciso de cura Na casa marrom aqui na minha frente tem Ruxa ali Ruxa ali Não dá pra rushar não Não, pior que não Tem um cara entrando aqui Pela esquerda Pela esquerda Joga aqui esquerda Joga comigo Joga comigo Joga comigo 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 Aí ó Tá tudo aqui na esquerda Marcado Mata o cara Gelo 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 Eu quase aluguei ele E tem mais um gelo branco Esse maracá tá sem ver Pode deixar ele Calma 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 Não sai daí Matoca Tem cara lá em cima da Tá vendo a escala Ah avisa que o cara não morreu Me salva aqui mano Porra Caralho mano Que merda mano Eu não sabia que o cara tava vivo Puta que pariu É louco Ah vai se foder irmão Na moral mano Tô nada porra Ele tá Tá assim Tá no gelo Morreu Morreu Ele morreu já Ele morreu lá pra cima mano Matoca Matoca Vamos ter que avançar aqui Vamos ter que avançar Matoca Cola Cola Pra gente avançar rápido Pode ir Pode ir Derrubi um lá em cima Bora 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 Vamos ser o gelo Vamos ser o gelo Tô sendo o gelo Tô sendo o gelo Vem 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 Tem uma granada ainda mano Ah mano Eu achei que o cara tinha morrido galera Deu bem de novo Vem 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 Vai fazendo eu tô sem Ó tô tô lascado Eu vou fazer a granada Vou fazer mais uma Ah vou rir lá Vou rir lá pra ir Tem pistola aí Pistola aí Pistola aí Pistola aí Pistola aí Tem ninguém lá Para a mira Para a mira Quintiga aí Para a mira Só Tirou H3 HP meu Tá mano Tem um 3 Ah são 3 Ah mano Acredito cara Mano eu morri Porque o rei que falou Pega meu gelo magão Eu não sabia que o cara Tava vivo Por isso que eu morri Não eu não falei magão não Falou pega meu gelo magão Alguém pega meu Não você falou Alguém pega meu gelo Aí lá fui eu Que nem um batata mano Pega a porra do gelo mano Mas eu não sabia O cara tá vivo Cuidado Poderia ter falado Porque aí eu tava Com 80 de vida mano Nem sabia onde o cara tava É o que Evelyn Mais do que eu falei Valeu Great Supernando É nóis mano É louco essa porra Não de boa mano Não de boa mesmo Porque não errei não Eu falei o cara tava aí Não não falou mano Você falou Pega meu gelo Alguém Aí eu fui Porra Você é feijão porra Custava nada mano Alguém me falar Que o cara tava vivo Tava porra Não tô só dizendo Que eu morri Porque eu não sabia Que o cara tava ali mano Ah mas avisado foi Não não foi avisado mano Não foi Não foi avisado Ah então foi arrumido Foi Não 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 foi Não é questão de erro É porque assim É só um aviso pô Tá ligado Você falou Você falou Pega meu gelo Alguém pega meu gelo Aí lá vai eu pegar Só isso que eu tô dizendo Aí eu falei Porra Não custava nada Ninguém Não custava nada Alguém ter falado Não falei Não custava nada Ei Gui Não mencionei o seu nome Pô Você que tá se doendo Não Mencionei não Então tô ficando maluco Mano Foi mal É porque eu Fiquei puto mano Porra O cara Eu fui pegar o gelo Fui pegar o gelo E tava vivinho mano Aí quando eu fui pegar o gelo O cara me deu um tiro no peito E me matou mano Morri de graça Eu morri Eu tirei no cara Eu falei assim Esse cara que tá marcado Tá sem vida Mas desse cara eu matei E o cara do gelo branco E tem um cara no gelo branco E tem um cara no gelo branco E tem um cara no gelo branco Pronto Esse foi o que Eu avisei Porque o gelo branco Tava bem pertinho de vocês Caralho quarto lugar hein Simplesmente pô Pô Tá doida Que isso Não mano Olha eu botei no suave Se alguém quiser botar no suave Coisa boa Tá no padrão aqui Meu tá no ultra Tá rodando tranquilo mano Ai cara Não acredito mano É mano Vambora Vambora Mano agora não adianta não Mano não adianta não Vambora pra frente aí Os cara da Da MM Ainda ficou em segundo mano Em segundo Eu sabia que esse cara ia ficar vivo É sério É sério aqui ó Todo mundo aqui em casa Sabia que esse cara do gelo branco Menos o magão É magão aí Deu a atingada Deu a atingada Deu a atingada Deu a atingada É eu não vi mano Não vi Não vi a marcação do dragãozinho não Não vi a marcação do dragãozinho não Que depois que eu fui pegar o gelo Na hora que ele matou o magão Mas é porque o rei Mano jogou sozinho ali Pô Nós quatro Nós três rushou o cara Que eu falei E o rei Ficou lá Pô Aí tomou rush mano A toa Mas ainda assim Ele dá pra ter ganhado a trocação Não mas eu não tô lhe culpando Tô dizendo que você morreu ali sozinho Eu não tô lhe culpando Tô dizendo que foi você Não não mano Vocês estão muito cheios de mimimi mano Que merda hein Que tomar no cu porra Não tô chorando por causa disso não irmão Eu hein O que eu tô chorando O que eu tô chorando É porque eu morri pro cara E não escutei ninguém me avisando Que tinha um cara mano Só isso Eu hein Não mas não foi verdade Você não tava sozinho ali Você não tava sozinho Bom Mas ainda Ah mano Eu não falei nada Porque independente disso Nós ganhamos a trocação Você que tá chorando Para de chorar aí Porra Eu hein Tá parecendo uma mulherzinha Não tô chorando não Tô dizendo que você não tá com a razão Não então Eu já entendi isso Então É isso Caralho Não não Eu morri por erro meu Assim como você morreu pelo seu erro Mas você tá insistindo em falar Que eu errei Porque eu morri por um cara Que eu não escutei a cara Não mano Porque a princípio Se você falou Então erro meu Que eu não escutei Mas eu não tinha escutado Entendeu Por isso que eu culpei você Você acabou de dizer Que eu joguei sozinho Ou seja Você jogou uma coisa pra mim Sem precisão Tá ligado Sem 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 Tipo Precisão mesmo Já é sensório Bora rapaziada Bora Bora É Fica nesse clima aí Que vai fazer igual a segunda-feira É Vai dar É É Vou ficar calado mano Porque eu já tô ficando puto já Não Não é Ficar calado mano É porque É porque Não Melhor ficar calado mano Porque se não Vou chutar o balde Que nem fez com uma toca Não mano Eu vou falar pela última vez Eu não tô querendo razão Eu lhe culpei Porque Você Não deu a cal Nem ninguém E você falou Pega meu gelo Aí eu Sem vida Fui pegar o seu gelo Mas você falou Que tinha um cara lá E eu não vi Entendeu Então Beleza Mas aí depois eu falei Que você não era pra ter morrido sozinho Não justificando Eu falei um fato Não justificando Você que tá chorando Tá justificando O seu erro Não mano Tô falando que Você poderia ter jogado com nós Não Eu falei que você tá arrumando O culpado Não Não Porque a gente ganhou a trocação Eu e você morreu A gente ganhou a trocação Fim Entendeu Você ter morrido Não atrapalhou em nada Você que tá metendo louco Não Não tô justificando mano Você vai passar a noite falando isso E eu vou passar a noite Dizendo que não é porra Vai se fuder mano Que razão mano Nós morreu ali Acabou Você que tá falando ainda Fica calado Que eu fico calado Não vou ficar calado Porque eu morri E você morreu também Entendeu Se você quiser ficar discutindo A gente vai ficar discutindo Porra Eu acho o seguinte Pronto O Heigu Errou porque morreu sozinho E eu errei Pronto Isso Aí ele tá falando Que eu Ele tá Ele tá falando Que eu justifiquei a merda Só que eu não justifiquei nada Só eu comentei Heigu Você morreu sozinho Só isso Acabei de dizer Acabei de dizer Que não é isso Eu quero fazer Jogar pra você A culpa Tô dizendo que você Procurou a culpa Pra culpar alguém Não Não que isso não é culpa de nada A culpa é quando a gente Perde a trocação A gente não ganhou Aí o Magno E o Motoka vivo Então pronto Não teve culpa A culpa da gente É só a burrice mesmo De você ter morrido sozinho E eu ter morrido Pra pegar o seu gelo Pronto Só isso Não ter escutado Aí eu tô falando isso E você tá falando Tá justificando Não sei o que Vai tomar no culpa Que justificando nada Mano Outra corda aqui Nessa casa branca aqui Viu Cheguei Ok Caiu um dropizinho Aqui O cara tá Tá muito louco Calma Mano Caiu um drop aqui Tá Caiu um drop aqui Eu tenho 900 moedas sobrando Magão inteira Magão Eu amo você boy Eu também lhe amo Mas você me irrita Às vezes irmão Porra Mano Mas todo mundo Vai irritar Todo mundo Um dia Magão vai me irritar Catalho irmão Eu vou até Até que aumentar Aqui o ar condicionado Que eu já tô com calor Calma 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 Aqui nem negócio de briga não Não eu sei Nós precisamos estar jogando Concentrado Não Eu também E outra Isso não muda nada Discutir é normal A galera do chat Fica chorando Porque nós tá discutindo Mas nem precisa Nem precisa Vocês ficar Ficar chorando No chat Porque eu tô discutindo Com o rei Para de mimimi Para de mimimi Vocês aí Vou discutir Com qualquer um Assim como todo mundo Pode discutir E daí jogar Normal Eu hein Eu quero uma carapina Rapaziada Atenção Porra Que estouro Na casa rosa Tá Caiu um drop Ali agora Não consegui ver O que tinha Um drop ali Perto da casa De rosa Como é que tá Essa XM8 aí Falida Jogar XM8 Aqui Fudeu Eu tô de Scar Mano Tô falido também Ó a granada Vou dropar a granada Eu quero a granada Ele me esvara Eu tenho um chip Nossa Tenho três chip Eu quero um Vou guardar um chip Granada Eu dropei a granada Pegou uma toca Rapaz eu tô com seis Eu não sei Eu peguei Eu dropei uma mano Eu tenho oitocentas Novecentas moedas Pra comprar Mano Mano Azedou Azedou porque Eu jogar de XM8 Mano Não vou fazer nada Nessa partida Ó Presta atenção família A gente vai jogar Pra pontuar Ou vai pra pontuar E atrapalhar Porque os caras acabaram De sair da trocação A gente pode marcar A piroleza Ou marcar uma posição Aqui mais no morro Tá ligado Porque eles vão sair Sim, sim Dá pra nós marcar aqui No morro Não, se nós marcar aqui Ó Eles vão vir por aqui Certeza Eles trocaram E no bermil Eu já tô até vendo Mano Porque o Pacheco Cai pra aquelas bandas lá Só aqui Vou logo falando De XM8 Não garanto Mano Pra por reto XM8 aqui É fracassado Eu não achei muita arma Que legal não Vem Você pegou a Cod Não Mano Tem um drop ali Tem um drop ali Que eu falei Mano Não Não Porque não é bom Mano Você joga XM8 Tô com 6 gelos Não dá pra mim Ver o drop Não dá Calma 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 Ou torcedores Não 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 Porque eu já conheço Mano Já conheço O time é assim mesmo É A gente discute mesmo Toma cuidado Porque é quente Tá muito aberto Mano Aham Nós ficou Um minuto aqui Parado Sem fazer nada Também E agora Pra entrar Nessa CIP É vossedores Eu lutei Tudo a 1 Ali Eu lutei Tudo Alguma ideia De entrar na CIP Mano Mano Eu entrava Por aqui Pela guarita mesmo Pela guaritinha ali Onde eu tô Ali aqui Aonde O ideal Era ir pra gente Era a gente ir Pra aqueles caminhões Tá ligado Que é ali No início de C Mano Isso vai fechar Pra aqui Mano Ainda tem um padrão Pra lá Pra esqui Sim Eu acho que vai fechar Por ali Será que a gente Não consegue marcar A casa lá não Quando a casa Que compra A gente vai entrar aqui Se tivesse alguém aqui Já estaria tomando bala Gente Mano Ali Pegar pela esquerda Full Bora Não Tipo Eu não Tem um padrão Pega o padrão O que que era no drop Gui? Você não passou? Era gelo? Era gelo Tem pouquinho fechado Mais quente Eu tô com seis gelos Só Dá um gelo pro magão Aí Ele tá com seis Eu tô com 14 Toma aqui Toma aqui Calma aí Eu tô indo Qualquer que eu tô fazendo Aqui Meu Deus Pelo menos Achei mais um gelo Aqui Luciano Aí olha pra mim Mano Em nome do senhor Pra eu não morrer Aqui Costa Aí tá de boa Já não tem mais ninguém Bora A gente joga a ponta De safe É bom E é ruim Mano Bora Bora Pega o gelo Aqui Vem Eu tô com sete gelos Eu tô com sete Também Com dez Eu tô com capuz Aqui Mano Magão Magão Tem que tá com magão Magão Sim Sim Galera Vou comprar chip Aqui E vou jogar M4 M14 Cara Comprei Tô com 900 Moeda ainda Reguei Aqui ó Pega essa Moeda aqui Reguei Eu tô com Eu compro o drone Pra gente Eu compro o drone Pra gente 5, 6, 7 Vou comprar o drone Vou ficar só com 4 Tô com 12 Eu Mano Tô com 8 Podia ter Um pouquinho Mano Esse posicionamento Daqueles caras ali Tá bom Esse ali é o caminhão Né Que eles estão Ó Tá vindo ali Na pista Na pista Pra onde a gente Veio Eu vi um cara Passando Vou marcar pra vocês Ó Ó Ó Marquei Vem aqui também Ó Três net Três net Não sei Tá à esquerda Aqui ó Na pedra Família Deu um cara aqui Dois caras marcados ali Três Três caras marcados Aonde? Lá no marcado Passando o outro Tem que ter um Pô mano Vamo rushar ali Vamo galera Vem família Vem rushar aqui Por favor Tem três caras aqui Motoka Bora Motoka Não para não Motoka Vai 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 Tem que ter um na danada Bora Tem um no gelo aqui Outro no gelo lá atrás Motoka Ai cai Pô Motoka Tá rushando Motoka Vem Boa Motoka Tem vida Magno Boa Derrubar outro Derrubar outro Aqui Quebra 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 Boa galera No Nós está Nós está Bem aqui Na frente Tá de boa Não arriscar muito não Eu acho que tem cara Na casinha Vou comprar ali Cuidado Tem mesmo Tem mesmo Tem mesmo Capacete Eu preciso de capacete Um cara Rapaziada Passando comigo Aqui Marquei Marquei Tem capacete aqui Magno Motoka Tem 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 Eu vi Um só Eu vi Um só Na real Precisa rushar não Galera Então bora Bora Que eu preciso Comprar um capacete 3 mano Ele está onde Me dá moeda aqui Por favor Me dá moeda rápido Alguém Moeda por favor Por favor Aqui Eu estou na loja Estou na loja Vem cá Galera Eu preciso de Comprar Comprar drone também Eu preciso de granada Eu tenho duas granadas Boa Reg Comprou pra mim Valeu Valeu Vambora Valeu Valeu Tem um drop aqui Na esquerda Reg Vem Vamos olhar Ô galera Se liga aí Que nós vamos olhar Um drop aqui Valeu Araújo Obrigado pelas estrelas Mano Você dá quanto gelo Rei Gui Hã? Oito É gelo aqui Pega o bagulho Pega mais Três gelo Valeu Cuidado Gui Cuidado Gelo Gelo Tá de boa Tá de boa Tá de boa Vem Relaxa Vamos entrar na casa Gui Nossa Caiu mais Mais dois Mano Quebra 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 Vengue Vengue Entra na casa Entra na casa Gui Tô Tô com onze Tô com doze Tô com doze Marca esses caras Marca esses caras Galera Nós tá quase safe Essa árvore Eu acho que tá Mano Árvore Alguma árvore Dessa Tá ligado Calma 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 Não Vamos relaxar Galera Ai Errei Mano Olha só Vamos fazer o seguinte Mano A safe Tá muito pequena Boa 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 Aí outro time Matoca Mano Deixa os caras Matar Pô Deixa os caras Sim sim Relaxa Relaxa A safe Vai ficar pequenininha Os caras vão se matar Tá ligado É Exatamente Era melhor Ter jogado gelo E ter jogado drop depois Pois é Mas eles tão trocando Se pá Trocando na esquerda Aqui Dá pra gente ter subido Daqui Quanto gelo Vocês tem Cara Pro direita Ok DT Marcado Finalizou J Otário Runo Ó Ó O meu gelo Tá safe Boa Calma Calma O meu gelo Vai cair um drop Vai cair um drop Aqui Relaxa Cuidado meu gelo Aqui galera Vai cair um drop Vai cair um drop Aí irmão Aqui é safe 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 Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Onde eu tô Eu drop Calma Calma Aí Aí É a mesma coisa Cuidado meu drop Aí Gui Magno Cuidado Senão vai matar os dois Sai 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 Não pode ficar Meu drop Caiu aqui Em cima Do gelo Caiu ali Em cima Eu joguei O meu aqui Na frente Esvane Meu aqui Na frente Cara eu preciso quebrar o recurso desses caras Tem capa em um lá Galera Tá quase safe Tem mano Tem ali em cima Boa Tava aí Magno Tem quebrar o recurso deles Olha onde eu tô aqui Na boca da safe Se cura e passa Calma Eu tenho uma habilidade Deixa eu ver Eu tenho Eu tenho dois Pega aqui Magno Rápido Eu tenho um 7 O 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 7 Copa 2 Pra mim Por favor Calma Vamos jogar no mesmo Gelo Vamos jogar no mesmo Gelo Galera Vou avançar Vem 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 Eu avancei Outro Eu avancei Outro Tamo safe Aqui no meu Gelo Bora rushar eles Vem motoco Calma calma Deixa eu ir lá Deixa eu ir lá Deixa eu ir lá Deixa eu ir na esquerda Ai Tá Xắc Pra baixo Quebra o gelo dele Mano Pra ele ficar ruim Bora runcá Esquerda Direita Eles tão morrendo Vem 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 Venha a direita a granada moto quando esses caras pra passar a bag vai que eu vou fazer a granada tava aí deixa ele salvei 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 tô sem kit gui tô sem kit motoco pega aqui motoco eu peguei a minha granada de volta tô sem gelo tô sem gelo ae porra quem era esse time galera boa boa gg mano quem era esse time que ficou esse ganho aleatório bora 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 vamo focar em ser campeão essa semana rapaziada gg no chat aí galera graças a deus pai ai calica olá porra o time do rick time do rick gg mano gg mano valeu que é larne pelos cinco reais minha maravilhosa valeu raimundo pelo rick gg porra nós é o melhor time desse x-treme aí mano sem dúvida mano mas é o melhor mano jota abriu a cara ali sozinho tomou hein jota é jota nascença o pai dá na sua cara meu irmão oi 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 ele entreguei velho oi 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 olha lá são muito boteco irmão mano mas eu não tô falando disso eu tô falando que tipo assim Inicia oito em ponto, mano. A galera tá só reclamando. Inclusive, meu time tá só enchendo o saco. Falando, ah, mano, tem que começar mais cedo e tal. Blá, 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 blá. Só que eu falei, mano, pra galera da live. É, eu falei, mano. A questão não é que o Elo não queira começar mais cedo. Todo mundo quer começar mais cedo, mano. É, hoje eu podia de boa começar às oito. Só que a lista demora sempre pra preencher, né? Tem que ter time pra jogar, mano. Se não tiver time pra jogar, não tem time. O time do Rico já não entra, tá ligado? O time do Rico já não entra nesse horário. É, tem muito time que não consegue jogar, velho. Eu falei pra galera, a galera não entende. Mas, enfim. Bora, bora. É, vamos ver. O dia que der pra começar às oito, vai ficar bem melhor mesmo. Correto. O dia que der pra levar a live até mais tarde, com mais qualidade. Exatamente, mano. Mais tranquilo, sem muito estresse. Até pra quem tá assistindo mesmo. Mas é isso, vambora, é nóis. Valeu, valeu, valeu. Isso, Soraya. Bora, bora, bora. Engraçado, eu fiz a Steph. Botei o gelo pro Regui. Eu me trouxava o Regui e depois eu não sabia nada. Aí eu... 10 minutos depois, Regui. Ele vem salvando não, viu? Eu tava embaixo, mano. E eu fiquei sem kit. Eu tava na frente, a gente lá atrás. É, isso que não pode acontecer, mano. Assim, ainda bem que ele não morreu, né? Nós perto do Regui ali era F. E agora, pra você ver, cara, é aquela que tu fala, mano. Ou eu perder, mas se eu não tivesse quebrado, eu tinha lascado o time. Porque eu fiquei ali na esquerda. Sim, sim. Não, é, aquele ali é o teu do botado, tá ligado? Sua batalha, seu hostil. Quando dá certo, maravilha. Quando dá errado, é F. Já pula, abri o pulou aqui. É. Vamos cair na primeira, então, galera. Aqui tem um pouquinho. É, vai ter quebra de cá, vai ter quebra de cá, mano. Faz certeza. Mas olha, se não tiver quebra de cá, os caras vão vir pra cá, depois da câmara, tá? Tem que ver aí, ó. É, loot um rápido, meteu o pé. Pode apoiar assentamento ele, mano. A gente tem que lootear e brigar lá em assentamento, obrigado. Dois dois aqui, galera. Fica dois lá, dois caras. Fica aqui comigo, motocic. Vou cair na cripta da direita aqui. Caramba, velho. Eu vou pegar esse pouquinho, mano. Ô, nós pode ir com playground, mano, no lugar de assentamento. Eu acho que é melhor, velho. Além de mais safe, se não tiver ninguém, nós looteia muito lá, mano. É, mas sempre tem playground, tá? Sempre tem. Aí tem que ver melhorando, né, também. É, sempre tem playground. É, então a gente vê, mano. Pior que é o time do Chaco ali em assentamento, ele é ruim, mano. Borde aqui, corte aqui. Borde aqui também. Magão, não fui nem aí. Mas é isso. Beleza. Mas olha, tem que ver o... O pior que o loot em cima tá muito ruim, motocic. A única coisa que eu não gosto, Magão, de pegar o made safe no início, é a rotação. Os caras rotacionam muito. Se ele grava e tal, entendeu? Aham. É, isso é ruim, realmente. Mas, tipo assim, eu tô vendo como se ninguém fosse pra lá, tá ligado? Nessa hipótese. Por isso que eu queria ir. Por causa que é questão do loot. Mas se nós chegar, por exemplo, e fosse agora, lá naquela assentamento, ali na direita, nós trocavamos sincero 4x4 ali contra os caras. Tá bom. Pô, capa 103 aqui, do lado do quadro. Eu tô de capa 3. Bom, eu tô de Mach 10, mano. Não é tão ruim, não. Mas... Eu queria uma granada. Eu tô jogando um blau blau. Eu tenho uma granada. Tem a... Tem corde aqui, já tá de corde. Deixa eu jogar o tudo na... Duas granadas. Capa 3, capa 3. Tem uma granada aqui também, motoco. Tem que eu tenho... Eu tenho dinheiro pra comprar gelo. Eu compro gelo também, ó. Eu já comprei dois. Já comprei meus dois pratos. Eu tô com dois gelinhos aqui. Tô fazendo estilo. Bora, Henrique. Bora, galera. Deixa o likezão aí, minha tropa. Vamos que vamos. E outra. Tem que ficar ligado, porque os caras já sabem na nossa quebra de calma, mano. Sim. Bora, então. Mano, você quer ir... Você quer ir pra ali, malão? Ali, ó. Pra ali. Pode ter. Não, motoco. Motoco. É pra cá, não? Pra gente ir? Era, não. Rapaz, eu acho que era, mano. Porque a gente tá na indecisão. Então, bora, não. Vai, vai. Agora muda. Aí, aí, aí. Passei, passei. Vamos, 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 tia, aqui. O bom é que aqui tem loot. Vamos jogar mais safe, realmente. Não arriscar. Pronto. É contar a indecisão, né, não, tropinha? Dá errado. O que foi, foi. Aqui não muda nada, não, mano. Aqui, ó. Já tinha uma coranteia. 300, eu compro. Eu compro, Gui. Eu compro aqui, não. Alguém, quero. Eu quero. Tem um aqui também, ó. Tem dois, dois aqui, ó. Mag 7 aí, família. Quer babar ou mag 7? Tanto faz. Se você achar melhor pra você... Joga o jogo de mag 7 aí? Se achar a boca, eu jogo com a outra. Ai, mano. Pior que eu achar uma boca de mag 7, mas não peguei, velho. Ah, lá. Não peguei. Eu achei, vou pegar. Bobal, vai pegar Bobal? Não, tô de um, porque tô de boa. Aqui, tá comigo, mag 7 aqui, ó. Toma aqui, toma aqui que eu vou... Rapaziada, então já que nós vai lutear por aqui, vamos adiantar esse loot playground aí, que se tiver alguém, a gente já... Alguém pode me dropar uma... Tu pegou as balas do gancho ali, Mag? Com 7 gelos. Eu quero... Tô com 8 gelos. Eu quero só balas de Bobal. Tô com 2 balas só, mano. Eu tenho aqui. Tem um padrô aqui, galera. Tem um padrô. Upa pro 4 aí, quem tiver 3. Tô 3 e 4. Alguém tem moeda sobrando, que já comprou tudo? Zero moeda. Não, eu acabei de comprar agora 2, 2, 1 pack. O que é que tu quer me dar? Eu queria... Eu queria um aumentador de coleta ou da granada, qualquer um, mano. Se achar uma arma de longe boa, uma M4, 3, M4, 12... Bora, vamo... Vai vir um coquinho aí, galera. Vai vir um coquinho, dá pra nós esperar esse coquinho. Eu tô de corte, por enquanto. Como que tá o placar? Tá aí o placar atualizado, irmão. Ah, mano, acho que a M4 já tá na frente. É só a gente fazer o nosso. Vamo focar no buia, fazer o nosso. Quem precisa correr atrás são os caras, véi. Não é a gente. Verdade, verdade. Sabe o que eu tava percebendo? Eu tava percebendo que a gente tava dando muito buia e tava ficando, tipo, no terceiro, segundo ainda. Eu falei, mano, que isso? Aí eu percebi que os caras não davam buia, muito buia, mas... Mas ficava toda a partida. Isso, isso aí. O buia, às vezes, se a gente der um buia, maravilha. Mas se a gente não deve ficar top 2 ou 3... Eu acho melhor a gente sair daqui, que o time de NP rotaciona por aqui, a gente tem que... É, ó. Não sei logo ali, não sei logo ali. É, eu falei... E aí, magão? Vamo, vamo. Se vocês não quiserem lutear mais aqui em playground, a gente vai embora. Isso, vai cair um tropa aí na direita, ó. Aí, já dá pra gente marcar. Mas não, onde é que é a nossa casa que eu gosto? É aqui, motoco. Calma aí, mais ou menos... É na esquerda. É pra ser as bandas aqui, ó. Posto de comando. Será que... Será que é um drop normal isso aqui, velho? Aqui, eu acho, né? Mais ou menos aqui. Quer ir pra lá, mano? Eu gosto de lá. Ô, vocês podem esperar o drop cair aqui? Joga com ele lá, Magno. Eu vou contigo, mano. Espera aí, Rick. Deixa eu ir contigo. Foi tão na beirada aqui que tu achou que foi de alguém, tá ligado? E o pior, galera, é que não lutearam aqui, mano. Não, lutearam sim. Não, não lutearam, lutearam. Tô ralando pra aí. Eu tô todo estranho nessa cadeira. Eu já tô pistola. Tem um pau dois colete aqui, ó. Tem um pau dois colete aqui, ó. Eu preciso de um colete três, mano. Não tem moeda pra comprar um colete todo. E colete um, mano. Mano, pega o colete dois e upa ali, ó. Pronto, pode ser. Cadê o colete dois? Hoje é a final, rapaziada. Mochila três aqui, rapaziada. Toma aí, eu vou sair da dungeon. Vou pegar essa mochila. Ainda tô sem. Onde é que tem raid nesse mapa? É que eu não sei, mano. Cuidado aí. Cuidado pra doar dungeon aí, motoca. Ou ir no Magão, hein. Tô dentro da casa. Tô. Tô sem aqui. Agora tô querendo serviço, mano. Bora, rapaziada. Deixa tu mais visão aí, família. Vambora. Vai cair outro drop aí, mano. Galera, deixa o likezão. Dá pra gente ficar aqui, pô. Tem trocação aqui, ó. Nesse coisa, ó. Trocação insana. Tô indo, calma aí. Vai cair um drop aí em cima. Vocês escutaram? Muita trocação aqui, ó. Naquela casa ali. É Mago, cuidado. Vou dropar dois kits. Pô, não vai vir buscar não, Malão? Pega aqui, pô. Sim, sim, tô indo. Tô indo. O time do Pacheco já chegou ali, já. Vida extra aqui, ô, Maltoca. Eu quero. Tá caindo outro drop aí, ó. Vem em cima de você, ó. Será que a gente pega aquele container ali, mano? Mano, vamos ali no drop em cima ali pra ver se tem coisa aí. Que eu estou indo. Ele me esvara. Mano, aqui, Maltoca, nós estamos na safe. É uma boa nós ficar aqui, velho. É verdade, verdade. Tá ligado? É, pode ser. Só vamos ali dar uma olhadinha. É, tem que dar uma olhada no drop, mano. É, vai dar uma olhada. Só se tem que esperar, pô. Tá a dungeon aí. Vai cair ainda, Maltoca. Volta. Vai cair a dungeon, Maltoca. Não, a dungeon aqui não pega nada. Vai cair. O foda é que eu estou de M4 a 1, mano. Muito ruim, mano. Estrae de um ataque. Uh, uh. Eu estou com o M4 também, Magão. Tem o quê? Nem me fale, mano. Eu estou de corre. Eu estou com uma granadinha, Maltoca. Eu quero. Ai, ative o CS7. Ai, é grave demais, mano. É, hein? Bora lá, todo mundo nesse drop. Bora, bora. A gente não vai chamar o drop aqui, não? Logo, não? Pode ser. Bora chamar logo. Não, pode chamar que eu vejo aqui pra você. Ah, eu vou chamar aqui. Ah, eu chamei o drop no aleatório, mano. Vou chamar em cima das casas aí, velho. Vou chamar em cima da casa. Ele me fale. É, colete 3 e armadura. Eu tenho. Eu tenho um mirando. Do lado da casa. No cover. Tem cara comigo? Oxe. Caiu em cima da casa, caiu em cima da casa, caiu em cima da casa. Cuidado, Gui. Socorro. Bota gelo, Gui. Tá os caras da barra. Ah, é os da barra. Que desgraçado, mano. Vai se ferrar, mano. Levei tiro lá de cima. Fui lá de cima, rapaziada. Cuidado. Tengo o granado em mim. E aí estão dois em cima da casa, tá? O granado em mim e lança, deu a porra. Pelo amor de Deus, cara. O cara de cima aí tá enchendo saco. Magão, vamos fugir, Magão. Tem que fugir. Agora pra onde? Por trás, por trás. Por trás aqui. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Tem um cara aí. Ah, mano, como? Ó, ó aí. Ah. Ô, tropa, como é que esse cara subiu aí sem a gente ver? Pegou o chupetinho. Não, ele pegou o chupetinho e caiu em cima, porra. Tem chupetinho pra aí? É, não sabia não. É, agora azedou, galera. É. Nossa, o cara tem a granadinha. Mano, não acredito como pode dar tanta sorte assim, mano. Na moral. Agora deu ruim. Agora vamos contar com a sorte. Legal. Com o buia de qualquer um dos dois, a gente tá fudido. Pô, mano. É muita sorte. Na moral, muita sorte. A gente tá, a gente tá panguando muito, tipo... E aí a gente tem um pixelzinho lá dentro da casa, viu? Caiu direzinho. A gente tá, tá panguando muito, mano. Tá... De marcar. Por isso que a gente morreu. Tem ninguém marcando. Todo mundo moscando, de boa. Aqui não tem ninguém marcando. Tipo assim, todo mundo... Não tava esperando, né? É, também. É, não tava esperando, pô. Mas eu vi o cara chegando... Aliás, depois que o... Que falou que tinha cara com ele. Aí eu olhei pra cima e eu vi o cara chegando e deixou o peixinho. Mas aí já era tarde demais, né? O cara me deu uns tirão. Tive que tacar CR7, gelo e... É muita sorte os caras caírem aqui em cima, mano. Na moral. Bom, vamos torcer aqui pra que... Deixa eu ver como é que tá o placado. Digitar isso aí, galera. Na moral. Como é que tá o placado? O pior é que qualquer um dos dois que der boia, fode a gente, mano. Qualquer um dos dois que der boia, ferra com o nome. Sabe o que eu achei muito louco? Foi que... Esses caras aí... Um deles tava lá em cima, mano. Como se estivesse cercando já. Esse da VSS aí tava... Mas é que eles jogam assim, pô. Tipo, o que aconteceu? Um pegou morro. E o outro pegou ruchadão. Eles vieram de chupetinha. Como é que eles só sabiam que a gente tava ali? Não sei, mano. Eu... Tipo assim, eu acho que... É, mano. É rotação. Eles meteram o louco. Não sabia quem é que tava aí. Eles só vieram e rucharam. Talvez a gente sabia que tem um cara aqui. Porque a gente não chamou o drop. Não fez nada. Chamou. Só ficou aqui. Não, mas a gente chamou o drop aqui. Não, a gente chamou. Mas acho que eles chegam o binário na mesma hora, tá ligado? Acho que... Acho que eles veem, tipo, de rota mesmo. E encontrou a gente aqui. Pô, a gente... A gente... Eles só não podem pegar a gente dentro do gás, mano. Mas pegar a gente na safe é normal, mano. Não, não. Tô falando assim. Foi estranho porque... Tinha um lá em cima já. Cercando já, tá ligado? Como se eles soubessem. Eu não vi deles aí, mano. Mas é... Eu sei, não. Porque eu... Eu... Eu tava trevendo, né? O que eu disse lá embaixo. Eu vou meter o pé. Que essa aí é a rotação deles, né? A área do ali. É por aí mesmo que eles iriam. Não sei se eles sabiam, mas... Eu sabia que eles iam parar aí mesmo. Mas eu dei mole, pô. Eu poderia ter jogado uma granada. Mas eu não sabia que era esse time. A questão é... Quando nós estivermos no meio da safe e panguar, a gente vai tomar rush sem ver. A gente morreu porque ninguém tava marcando. A gente tava preparado pra rush. E aí a gente foi cobrado direitinho. Agora é só torcer pra que ele debuia. Se o J debuia, aí vai ser uma diferença chata. O J debuia não vai interferir em nada. Se esses caras debuia. Vão ficar... A gente continua em primeiro. A gente tá... É... Nove... Nove e quinze. Na verdade pode até interferir. Porque eles vão pra duzentos e quinze. Tá ligado? Ah, sim. É real. O nove ponto não pode desistir. Vai ficar um ponto da gente. Não, duzentos e quinze não pode. Porque é múltiplo de três. Aí é assado, mano. Mas é, pô. É duzentos e dezesseis, Magno. Na real. Não, a gente tá com duzentos e dezesseis. Não, eles vão empatar, no caso. Vão empatar. É duzentos e sete... É duzentos e sete... É isso aí. Com nove e dezesseis, né? Cuidado. Caraca, o motoc é muito bom de matemática, mano. Ah! Não, não. Esses óculos aí nem vão, não, pô. É de nerd. Cara de nerd na porra. O motoc eu tenho, né? Pô, é novo bonito, né, meu irmão? Tinha pelo menos estudado. Fiquei bonito depois de grande, pô. Ah, é? Se eu era pequeno, eu era... Se eu era gordão, pô. Pequeno e feio. Tem gente quando é pequeno. Tem gente que é... Ó, uma coisa interessante que eles fazem, ó. Ele ativa o rádio. Pra pegar as safes de boa, tá vendo? O negócio é que eu não sei essa rádio nunca, mano. Não, mas essa aí foi minha, tropa. Pode estar na minha conta. A rádio? Como assim a rádio? Agora eu vou te falar, mano. O radinho. O que me ferra muito neste estreno, mano, é que eu não sei a roupa de ninguém. Se eu tivesse pelo menos... Se eu tivesse pelo menos suspeitado que era o time desses caras que jogavam granada, mano. Eu também estou sem roupa também. Não, eu tenho roupa, mano. Não, eu tenho roupa aqui. Não, eu tenho peca de skin, pronto. Ele ouviu. Estou jogando ali, pareciou. Faleada, é moto... É motoca. Motoqueiro. Ó, o motoqueiro, a lenda. Motoqueiro original. Placa fixada aí, tropa. Nem sei quanto é que está lá. É, vamos deixar... Na real, nem ele, nem o Helo podia ganhar. Vamos torcer. Moto boy original, pronto, gente. Melhor assim que vocês acham. Ai, dureza. Ai, que tristeza, mano. Que tristeza. Me desculpa, meu chat. De verdade, mano. Pior que eles estão muito bem aí já, mano. Então... Eles têm que dar boia, mano. Se quiser ficar em primeiro, tem que dar boia. O pior que se o Helo ficar em segundo, fodeu. Eles vão... Eles vão... Eles vão... Como é que fala? Passa, passa. Passa, se ficar em segundo, o Helo tem que ficar em terceiro. Segundo. Ó, esse Alp, ele é muito chato, mano. Ele vai acabar com os caras agora, tipo... Tá ligado? Ele vai se posicionar legal pra ficar bugando o Pixel. E quebrando o gelo e... Quebrando o gelo e... E vamos torcer pra ele jogar bem agora. Pra ele não cair. Deixa até o like pra ele se ativar, né? Aham. A gente tem que torcer pra eles aqui? Tem que torcer pra eles. Eles têm que dar boia. E se eles tirassem o Helo de jogada, tipo... Jogassem... Jogassem pra... O Helo pra... Nossa. Que bom de Alp. Olha lá, mano. Eles tão usando a... Aquela personagem lá, a Evelyn. Eles quer dizer a Evelyn, mano. Será que bater a Evelyn na mão do Reguinho não dá certo, não, mano? Eu posso usar agora, mano. Eu posso usar ela. Não, mas tu tem que ser CR7, tá ligado? Eu tenho CR7. Ah, o CR7 me ajuda muito. O CR7 é o Magno, velho. Você tem que ser o Reguinho mesmo, né? O Magno é o Magno que puxa a Rússia, é o Magno. Pode ser. Posso usar, Evelyn. Olha lá, eu já uso o Pet. Ah, eu já uso o Pet, mano. Ah, eu não sei. O pior que o Baird, todo mundo protege ele lá. Aqui, acabou. Aqui, acabou. Vamos perder. Acabou. Olha o CR7 aí, ó. Boa, caralho. Boa, cara. Você é muito bom, Ceará. Filho da mãe. Caraca, irmão. Como que eles perderam ainda isso, velho? É, mano. Olha só. O time do Elo... Caraca, mano. Ceará do céu, rapaz. Dezenove. E a gente tá empatado com o time da NP. Com o time da NP, mano. Esses caras da NP, cara, eles pontuaram já as três quedas, mano. As três quedas, os caras pontuaram, mano. É. Caraca, mano. Era isso que eu tava falando. É a constância, mano. É. A gente dá muito buia, mas quando a gente perde, perde tipo em quarto, em quinto. Pô, teve um dia que a gente pegou umas cinco vezes em quarto lugar. Quatro vezes. Foi o passado, gente. Deu sete, seis buia em quarto, quarto lugar. Foi. Então, se eu fizesse em terceiro lugar ali, nossa mãe. Não, mas é assim, ainda não tá impossível, não. Se a gente fizer só o básico nosso, a gente ganha de boa. Só um pouquinho mais de atenção. Tô sentindo um time um pouquinho desatento. Não só eu, né? É, mano. Faltou atenção, mano. Faltou atenção. Mas foi muito de surpresa, pô. E aí, Juliana Barros? Não, também. Maravilhosa. Eu não tô falando dessa jogada em específico, não. Até a comunicação da gente tá meio doada. Tá perdendo, bolo. Tá perdendo a resenha. É, mano. Hoje tá dureza. Eu acho que é indecisão de Calma, essas paradas. É porque não. A Calma era ficar ali mesmo, pô. É só que, tipo assim, a gente... Ó. Não, mas é que até chegar ali, Magão, a gente... Ah, Playground. Não, não, Playground. Calma aí. Vamos ali, não sei o quê. Ah, peraí, vai ficar aqui? Não sei. Ah, é real. Entendeu? Isso quebra muito. Galera, a gente não teve escolha. Não, mano, não foi... A questão... O erro foi só esse, mano. Ninguém tava marcando. Não tinha ninguém marcando, pô. Tá ligado? Não, mas foi isso, pô. Eu acho que a questão de, tipo, pegou muitas surpresas que a gente não teve como marcar, pô. Porque os caras vinha de chupetinha, tá ligado? Mas a gente tava de bobeira, pô. Ó, eu e tu tava num canto. Então, o Magno tava sozinho e o Motoka tava terminando de olhar o drop, tá ligado? Então, é isso que eu tô falando. Aí foi só o time, a questão do time. Queria ficar ali mesmo, a gente já tava já... Mas era, pô. Eu tinha falado pra nós ficar ali, Magno. Eu tinha acabado de falar. Que o Motoka falou, não, vamos pegar lá não sei aonde. Eu falei, não, fica aqui, mano. Nós tá safe, o Motoka é realmente... Eu nem tava esperando uma chupetinha, pô. Nem tava, pô. Eu não tava esperando uma chupetinha e muito menos alguém pegar a chupetinha pra vir pra aquele lugar. Foi, pô, foi erro nosso, tipo assim, de todo mundo, pô. Porque os caras chegou, quando ele chegou, ninguém viu, pô. Não pode... Isso não pode acontecer. Alguém tem que tá vendo, mano. Isso nós fazíamos a mesma coisa, pô. Tipo, a gente chegar... Era o que nós íamos fazer, na real, ali, na setamento, mano. Nós íamos fazer exatamente isso. Nós íamos fazer o quê? Nós íamos pegar lá de chupetinha e massar os caras, pronto. Eu acho que tem impossível a chupetinha, pô. Se tivesse uma rotação por risco, talvez seria até melhor, pô. Pô, Pedro? É, aí é coisa que a gente não sabe. Eu gosto dessa... Eu gosto dessa... Essa rotação chupetinha, que tá assim. É uma rotação mais beirada, não é tão fácil tomar as mortes. Essa rotação meio aí... Sua batalha, seu estilo. Galera, faz Sentosa de novo? Ou Mil. Bora, bora, Sentosa, então. Sentosa é uma calca que nós... Tá estudando e tá dando bem, tá ligado? Só a gente lutear mais rápido, mano, se pá. Luteia só o rei-gui aqui, ó. A praia, isso aqui tudo, ó. O rei-gui, o Magno lutei aqui, e eu e tu, motoca. Lutei o meião aqui pra trás, mano. Se bem que tem um squad com nós ainda, ó. Tem um squad na cabine. Ah, será que esses caras vão querer se amostrar, não? Vai mesmo, vai, vai. Pula, pula, pula. Ah, pulei, já, pulei. Mano, mano, se liga. Eles estão indo a trilhaza, mano. Tá morto. Isso. Isso aí. Então mesmo lá embaixo, lá. O arme espera eles. O arme espera. Afunda, afunda, afunda. Peguei, já pega esse coquinho aqui na toalha aí, ó. Ah, na direita. Tô vendo, tô vendo. Quer que espere eles? Será que eles vêm mesmo, esses caras? Ah, eu não sei não, mas vou esperar aqui. É muita, mano, é muita meninice se esses caras vêm atender. Eu nem vou esperar que se vier, tu mata todo mundo. Eu vou lutear, Magno. Peguei arma não, peguei arma não. Vem, vem, vem. Caraca, irmão. Mata eles. Derrubou ninguém. Tudo na praia, tudo na praia. Pega, mano. Pega a praia, praia. Um indo pela fua esquerda com o guia. 41. É aleatório, pô. Linda, linda. Falei que eles iam vir, mano. É aleatório. Não, não. É maluco, pô. É aleatório, pô. É aleatório, pô. É aleatório, pô. NT, NT. Obrigado, amor. Essa aí que tem a cal bugada, né, Bagão? A cal perfeita que ele disse, que é o melhor pulador da água. Não, não, não. É esses caras aleatórios, pô. NT, não sei o que. Pô, é o Chaka, pô. É o Chaka? É. Não acredito. Não, mano. Olha lá, é o Chaka, tropa, que a gente matou, mano? Ou não? Um cara da NP morreu na hora que a gente matou eles. Foi quem, galera? Rico morreu. MX morreu agora. Tá de brincadeira, né, mano? Era o Chaka, né? É o que tá falando, tropa? Essas caras parecem a minha. Esses caras tão de brincadeira, mano. Eu falei que eles iam vir, rapaz. Põe, Motoco. Vem lutar aqui, Motoco. Como é que a gente acredita que ele é o cara que pulou daquele dia de águia? A águia dele é despertada. Não, ali, então. Tô, o Chaka falaram aqui. Que diabo é isso, mano? Papo é isso, mano. Papo reto, mano. Aquele dia ali foi... Eu nem peguei um coquinho, né? Se a gente tivesse que drop essa hora, ia ser o fim, né? Ué, tamo não? Eu esperei, né, Mago? Eu vou esperando. O Mago deu a cala, eu vou ficar, né, mano? O pior é que nem precisava, pô. Eu fui só pegar um aqui, eu não sei como. Só peito eu dei de a cala, mano. Tá ligado? Tu sozinho ali lá, matava com todos os quatro. Os caras desarmados, vindo de tirolesa. Era só segurar o dele e acabar com ele, né? Eu além da mesma, viu, mano? Esse Chaka, se eu fosse do time dele agora, eu xingava ele, mano. Muito. Xingava muito ele. Não xingava pouco, não, mano. Porque é coisa de nipiante esse aí, mano. Fala na live do Chaka, tropinha. Tá pulando bem, hein, Chaka? Vai lá, galera. Fala assim, mano. Procura aí, Chaka aí. Fala lá, galera. Fala assim, ó. Chaka, você é um iniciante, mano. Você é um poparrão iniciante, mano. Fala na live dele, do Chaka, tropa. Vai lá, galera. Xinga ele lá de iniciante. Vamos a nível 1. O Motoquinha mandou você pular direito, Chaka. Não é à toa que seu apelido é Reflecto de Jabuti, mano. Não é à toa por causa que o Jota botou esse apelido nele, mano. Olha o que o cara fez, mano. A live do clube é feita. Vai lá, galera. Procura aí, mano. Chaka, xinga ele lá, galera. Vai lá, mano. Vai lá mesmo, mano. Xinga mesmo. Passa lá, dá um... Chama ele de iniciante. Fala assim, você é um comédia, hein. Iniciante, mano. Achei boca de dobro já, mano. É o que? Olha a Mag 7 aqui, tu. Xaga, GG. Rapa 3 aqui, mano. Tem um par de cima da casa. Você é um iniciante, mano. Você tá aqui só completando, mano. Quarta queda, empresário. E aí, empresário. Você é alemão agora, né, mano? Desde aquele dia. O empresário ia jogar contra nós de novo hoje. Aí os caras furaram. Aí ele tá... Porra. Pior que ele tava... Achou o Mag 7 já, ô, Matoca? Eu tô de Mag 7 agora, brother. Por isso. Sai do lado de 4, 2, não, Magão? Não, mano. Nem que dê a... Tá bem, eu sei, mas aqui no campo é... Ou é satis ou nada. Tem outro aqui, Matoca. O peito mais forte da 12, você sabe, que é o de... Mano, diga, de espada 12, né? É nunca, mano. É da Baobau, sem dúvida nenhuma, mano. Magão, vamos apostando aí você 10 reais? Eu aposto até 100, Matoca. Porque eu de Baobau dou 2. Tá terrível mesmo, mano. Que isso, mano? Mano, um tiro. Um tiro num cara sem colete de espada de mata, mano. É um tiro. Rapaz, então a Baobau... Depois que bufaram ela, já era. Meu luxo não tá bom mesmo. Seu luxo era meu luxo. Pega... Pega o mapa o reto, mano. Foi o Motoki. Fala, o Motoki e o Mag. Eu? Eu só matei o cara e o Gui, mas sai bem. Eu passei direto. Eu não peguei nada, mano. Nem a caixinha eu peguei. Mano, esse... Esse Magão é safado. Não, foi quem, Rigg? Fala a verdade. Se não foi o Motoki e o Mag, não foi quem? Eu não sei quem foi. Não, eu não... Isso. Eu odeio aí, não. Eu vim direto do Pekal aqui, pô. Mano, o Shaka não tá em live, não, tropinha. Ele tá doente hoje, agora que eu lembrei. Ele deve tá doente já. Por isso que ele tá doente, que ele fez isso, então, mano. A gente voltou. Eu tenho 100 moedinhas sobrando também. Eu vou pontejar, hein, mano. Vou pegar pontejar, bora, Mag. Pega o radinho aqui, pô. Pega o radinho aqui. Pega o radinho aqui na... Deixa que eu pego, tá, onde? Eu tô fugaz aqui, mano. Quem quer mochila, mochilinha, extensão de mochila? Eu vou querer. Motoki, eu achei outra boca de 12 pra tu. Mais uma. Quer, Mag, boca de 12 também? Não, não, não. Quer boca de 12, Mag? Galera, eu vou limpar aqui pra ver se dá pra você agir pela Tiroleza, viu? Beleza. É, boa, boa. Faz essa boa aí, que eu vou deixar bater lá pra pegar o... O... A bagaceira aqui. Quatro kits só, mano. Dropei aqui o... Ele falou que vai ter balda. Ele pode tentar, mano. O quanto ele quiser, mano. Ele é ruim, pô. Não muda nada. Pode vir, pode vir. Você tá tá com você? Tá comigo. Eu quero, mas eu tô de fama também, mas tá sem tributo. Vou pegar o outro aqui. Pegou o coisinha aí? Deixa eu ver. Pega o... Pega o raio daí, pô. Cadê o raio? Cadê o raio? Esse negócio aí. Valeu, obrigado. Eu precisava de uma empunhadura, rapaziada. Alguém tem? Rapaz, eu tô de... Empunhadura. Mano, tá fora. Você tem o quê aí? Você tem... Você tem empunhadura o quê? Eu tenho empunhadura 2. 2, 2, 2. Vamos pegar aqui que eu liguei o vi, pode. Eu tô de um empunhadura a um. Vamos subir em fire aqui, mano. Bora subir em fire. Tem que ir agora, pô. Subir em fire? Como assim? Subir lá em cima da Patriciore? É a boa, mano. Não, já vamos rotacionar pra lá, pô. Tem um carro aqui. Se tiver outro carro, a gente vai com dois. Tem muito aqui. Tem vocês, mano. Olha o que eu acho bom. Eu acho bom a gente chegar aqui, ó. Vamos de carro lá pra fé que vocês não arrocha não, Regui? Rapaz, eu reguei pra ser uma carro boa, mano. Dá pra nós ficar ali na escola de boa, de uma droga. De verdade, mano. Porque não vai vir ninguém de baixo. Magro, pega aqui, Magro. Vai se ligar de baixo também, demais. Ah, pega esse carro. Peguei outro carro desse aí. Pega esse carro. Pega esse carro. Bora. Mano, eu sei lá. Eu não gosto de mano também, não. Mas bora, vamos chegar lá logo agora. Não é possível. Não é boa, não é só esse pouco. A C-80 tem aí, Regui? Não. Não tem nada de arma aqui, pessoal. Tureza, irmão. Dá pra três ali, ó. Os caras tão dizendo aqui. Aquele cara das Barret na live dele não acertou uma bala direito no mobile. Aí no X-Train virou uma lenda. Cara, rapazes, no X-Train ele joga sério, né? É o que, né? Eu tô com um chipzinho sobrando aqui, rapazes. Agora, Regui. Tu quer ir comigo ou tu quer ir com o Magão, Regui? Tanto faz, tanto faz. Quero só ir. Só com o Magão pra fazer o que eu faço. Só, só, só ir. Aí, passa a marcha. É legal. Regui, bom. Aliás, ele... Vamos escolar. Escolar é melhor, escolar é melhor. Porque para a Victoria nós vai ter que segurar muito o Rusk. Escola esses carros todo lado, lá de esquerda. Porque depois nós desce o trem balanço. Vamos tomar um drop aqui já. Toma um drop, galera. Aproveita. Vai, vai, vai rápido. Oxe, por que quebrou o carro, meu irmão? Alguém tem um chip aí sobrando, mano? Ai, cadê? O que que eu tenho? Eu tinha falado. Eu quero a granada, mano. Motoka. Motoka, boca de 12 aqui, Motoka. Eu preciso de uma coronha, mano. Um ou dois, qualquer coronha. Qualquer coronha. Mano, eu jogo um drop aqui, Gui. Cuidado, cuidado. Qualquer coronha, família. Qualquer coronha. Alguém mais vai me dar granada? Alguém mais vai me dar granada? Não, nessa não, Magno. É empunhadora, no caso. Aqui, aqui, ó. Tem o que que eu quero? Sobrando? Não, granada. Granada aí. Porra, não peguei. Aqui, Motoka. Motoka, granada aqui. Tá apostando corrido, tá ligado. É... 4x e silenciador no meu drop. Agora na raiva dele em live. Pois é, mano. Não tem que chamar o meu drop ainda. Tem que chamar agora. Marcação direitinho agora, né, tropa? Vamos marcar direitinho pra não a gente não... Não errar, ali. É, não vamos não errar, não. Galera, quem puder, deixa o likezão aí, mano. Pra fortalecer a live. O alimentador de colheite aqui, eu peguei pra vocês aqui, ó. Vamos que vamos, galera. Faz da boa aí, galera. Deixa o likezão, compartilha a live, mano. Mano, nós tem que ser campeão hoje, mano. Nós tem que ser campeão hoje, porque nós vai ficar com a moral lá em cima. Porque nós não pontuou uma queda. E agora a gente tá na final ainda. É, verdade. Isso aqui tá sendo difícil, porque nós não pontuou na segunda, mano. Nós pontuou na segunda. Se a gente não pontuou na segunda. Se a gente tivesse pontuado o que a gente pontuou na semana, mano, a gente tá... Tá aí, meu irmão. Valeu, valeu. Valeu. Deu bom, meu irmão. Ô, Motoka, é? Tá boiado não, Motoka, tá bom. Tá bom, se... É, mano, nós jogamos semana passada certinho. Nós deu... Nós foi campeão com 50 pontos de diferença, Mag. Mochila 3. Isso é muito, muito, mano. É. Mataram o Jotinha, hein, Matoka. Não adianta vocês passarem na fábrica. Ô, não adianta vocês passarem cal, galera. Nós não... Não vai seguir cal, mano. Nós não vai seguir cal de ninguém do chat, mano. Vocês tão perdendo tempo. Rapaz, mano. Se essa safe... Eu acabei de dropar aqui. Eu vou pra aí. Pega aqui. É, a boa é marcar o morro aqui mesmo. Essa safe ajudasse... Mano, aqui é só marcar o morro, mano. O morro. Só o morro por enquanto. Sim, sim. E a costa não vai vir. A esquerda duvido também, mano. Não tem... Só o morro por enquanto. Pessoal da lente. E se não vier ninguém no morro, dá pra pegar esse coquinho, tá, Motoka? Tá. Eu peguei agora, se você quiser, mano. Você acha que rotação pela direita é melhor do que pela factory? Depende de onde fechar, mano. Vamos ver. Sim, sim. Deixa eu pegar esse coquinho, me dá covo aqui. Eu tô dando coquinho, velho. Além de coquinho, dois gelos. Que maravilha, mano. Quanto de gelos vocês tão? Treze. Eu tô com oito, oito. Eu tô com sete. Eu tô com sete. Eu vou jogar um, dois, três. Vamos jogar na frente. Mano, eu tô de um, porque você é empunhadora, tá, rapaziada? Aqui, a situação tá feia, mano. Eu tô de mais de sete, empunhadora, dois. Eu tenho empunhadora na minha AUG. Se você quiser, eu te dou. Não, mano. Na AUG? Na AUG? Não, não, não se ouve. Vai abrir muito. Opa, opa. Tem alguém te mandando drop aí, mano. Não aberto, mano. Será que eu vou fechar pra eles, ou eles estão chamando já? Não, fechou pra nós. Eita, Motoka. Tomei um também. Calma, outro, ele é cá. Galera, vamos marcar. Não, é lado ou drop mesmo? Vamos marcar a esquerda aí, que vai subir gente da esquerda, mano. Ou não. Não, acho que não. Não, acho que não. Só se vier lá da esquerda, lá da ponta da fábrica. Acho que não. Dá pra gente até pegar a esquerda aqui, ó. Ficar no topo de um... Na real, dá pra nós matar esses caras, mano. Olha lá. Tem no morro, tem no morro sim. Tem no morro bugando muito pixel. Lá no NW. O NW tá bugando muito pixel. Não, não. Naquele high groundzinho. Conseguiu, eu não. Dá pra nós bugar um pixel aqui e pegar eles. Depois a gente rotaçando. A gente tá no morro aqui, mano. A gente tá conversando. É, só rotaçando longe. Tenta não perder o capa, mano. Só isso. Muita bala no coração na frente. Quebra o gelo. Ih, tá ruxando, tá ruxando. Oxe, deixa ruxando. Dei capa no da frente, dei capa no de trás. Dei capa no de trás. Dei capa no marcado. Dei capa no gelo na frente. Primeiro, primeiro gelo. Primeiro gelo. Quebra, primeiro gelo. Quebra, quebra, quebra. Um tiro, um tiro, cara. Um tiro, um tiro. Dei capa no marcado, dei capa no marcado. Finalizei o tiro do Pacheco. Só quebra o gelo, mano. Só quebra o gelo na combina infinita. Tá buguído, ó. Toma aí, 150. Tô exposto, tô exposto. Tens. Acabou minha bala de AR. A minha AR também tá acabando, joão. Calma, calma, rila. Minha AR acabou, tá? Tá bom, eles estão muito em curso, já. Eles... Eles estão passando... Pega aqui. Magno, Magno. Bala de AR, Magno. Tô ideal, calma. Tô ideal. O meu cover tá droga. O meu... Eu tô cover aqui também, ó. Tô cover exado aqui. Lindo, mano. Vamos pegar esses caras. Tô sem kit. Eu derrumei marcado. Eu derrumei marcado. Eu derrumei marcado. Quebra o gelo, quebra o gelo. Lá o marcado, o marcado tá sozinho. Quebra, quebra, quebra. Não, mano. Não vai estar em frente, não. Vai estar em frente, não. Vai estar em frente, não. Eu tô sem kit, eu tô sem kit. Eles tão morrendo, então, não? Eu tô sem kit também. Alguém tem kit. Tem um... Tem um zero kit. Não, não, não. Eu tô sem. Aceito, sai nota. Eu tô sem. Eu tô sem. Vai lá. Eu tenho três granadas aí. Eu tô lá ainda. O kit, drop, drop. Tem kitzinho. Tão aqui. Vamos ficar sem kit assim, pô. Cadê os caras da fábrica aqui na hora da gente, velho? Tem um lá ainda. Estou descendo, estou descendo. Esse aqui é o dólar. Esse aqui é o dólar. Só fica aqui. Vamos pegar o último que passar? Vamos, vamos. Fica um com o Magão, vamos com o Magão lá. Eu vou ficar aqui pra granada, mano. Ele tá sem vida. Ele tá sem gelo. Quem joga são eles. Quem joga é ele, Magno. Tá, quatro munição. Quatro munição, mano. Preciso de munição de novo. É, acabou aqui também a R. Munição, Magno. Ele vai descer. Munição, alguém? Não, zero, zero. O que isso foi? Quatro, me dá... Ele vai descer agora. Tem um pente só aqui. Valeu, valeu, valeu. Quem joga são eles. Calma que eu vou jogar granada. Relaxa. Caraca, esse cara ainda tem gelo, irmão. Mano, vamos ficar aqui. Eu tô sem kit, Magão. Tem kit, Magão? Nada. Tem um só. Pega aqui, Magno. Pega aqui, Magno. Vista ali de cura. Ninguém? Não, não. Tá vindo aqui subindo, Matroca. Vou fazer a granada, fazer a granada. Se tu vinha daqui, eu tava tudo. Agora tem... É quatro. Quatro, vem três. Bora, bora, bora. Adiantar. Vem, vem, vem. Adiantei o primeiro. Joga comigo na esquerda. É isso, porra. É boia, mano. Vem, vem, vem. Boa, time. Boa, boa. Graças a Deus, pai. Faltão pro top 1, caramba. É eles, mano. Tropa do M, mano. Pagação de todo mundo. Caramba. Porra. A SVD não pode SVD, rapaziada. Meu irmão, a parada é o seguinte, mano. Geral jogar de Mag 7, tá ligado? E de Baobau, mano. Não dá, não dá. Sério, tô falando sério. Tem que jogar de Mag 7 o time inteiro, mano. Por quê? Pra pegar munição, né? Pra pegar mais munição da R-Kit. Tá ligado? E tá osso, mano. Tá osso, tá dureza. A fama, mas cospe muita bala. Não, eu de M4, mano. Eu de M14 fiquei sem bala, mas eu dei um pentatum, Mag. Não é isso? Cê é louco, mano. GG, tropa. GG, irmão. É isso, rapaziada. Deixa o likezão aí, família. Mas dessa visão de safe, mano, do rei Gui, parabéns, mano. Botou nós no... Ali foi Tchucu, mano. Tchucu, mano. Nós nem... Nós não fez nada, mano. Nós ganhou... Nós ganhou na previsão do rei Gui, mano. Eu previ só o... A nossa descida ali, que seria fácil. A bola de cristal do rei Gui realmente não tem pelo. Aham. Linda, linda, linda. Eu só dei a cal porque aquela cal ali não ia ter rush de poche e nem do morro. Ah, isso. No caso da... E acabou adivinhando a última safe, que nós ganhamos na última safe da safe, mano. Rei Gui ganhou total. Rei Gui ganhou solo agora. E aquele meu dropzinho ali, mano. Primeiro drop na vida que eu jogo certo. Ficou bem na ponta da safe, velho. Fazer só o dever de casa. Vamos continuar fazendo o dever de casa. Cuidado com as... Mano, pelo menos pontuar. Pelo menos... Ô, Magão. Vamos tentar trabalhar dessa forma, mano. A gente pega a made safe, a gente pega muita rotação, tá ligado? Como é? Mas tá vendo aí a importância de rotacionar rápido e pegar um... Não entendi, Mago. Não fala de novo. Tipo assim, a gente não precisa ficar no meio de safe. Sim, sim, não. A não ser que seja uma parada muito boa, tá ligado? É, não. É o que eu falo, pô. Nós, pra ficar no meio de safe, tem que segurar o rush, mano. E outra coisa que a galera falou aqui no chat, faltou pistola de cura. Nós não podemos esquecer. Pegou uma pistola de cura, tem outra, já oferece pro cara. Tá ligado? Eu não achei mesmo. Eu pego toda vez, mano. Ó, galera, eu, Hegi, Magno e o Motoka, todo mundo faz live no Facebook. É só vocês procurarem aí, mano. Tá todo mundo ao vivo aí, galera. É, faltou, mano. Faltou pistola legal agora. Sabe uma coisa, meu xinguiu? Se eu tivesse a gente dentro ali, a gente não ficaria tão rápido pra finalizar. Sim, mano. Mas em compensação, a gente matava os caras. Cada peito que nós dá é 70, 80 do cara, mano. Tá ligado? Tem dois, porém. Não quebra gelo rápido, mas... Mas eu acho que se equilibrar é bom, tá ligado? Sua batalha, seu estilo. É, ó, é, ó. Quebra gelo. Exatamente. É por isso que tem que ter um de corde, mano. E aí ele é o homem que nós ficamos de AC80, não precisa usar tanta munição, dá munição pro cara. Tá ligado? É isso aí. Porque se o rei de tava de corde ali, essa trocação a gente tinha acabado muito fácil. Isso aí não é assim demais. Ainda bem que eu tô jogando, se a gente não dá boia, mano, eu ia ficava de pistola, viu? Porque eu tava com pistola de corde, a galera dizendo aqui. Mentira. É, tem que se ligar. Ah, eu ainda perguntei pistola de corde. Mas, é, eu ainda perguntei também. Mas, mano, é só atenção, pô. É atenção que a gente volta ali na adrenalina da hora. Eu tava com a pistola do cowboy, mano. Eu tava com a pistola do cowboy. Do cowboy? Tinha aquelas duas pistolas lá. Ah, tá do cowboy. Ai, que liga. Bora, rapaziada. Ô, é interessante alguém... A área azul é onde? Regu, lutinha lá com o motoco aí. Vai, vai, sobe direto. É porque é o Magno que tem que lutar com o motoco, mas ele tá aqui embaixo. Mas, é, mas esse lute aqui não é junto com ele, não? Não, faz o seguinte, continua aí, deixa eu regu aqui comigo. É porque, tipo assim, o motoco vai demorar lutar ali em cima, mano. Eu vou fazer o seguinte. Eu faço, eu faço lute aqui, mas não. E pego até, até o agaraz lá, tá ligado? Não, faz o seguinte, Magno. Lute esse meião aqui com o regu, e esse meião todo aqui, ó. Meião não, pô. E eu vou lutar com o motoco aqui em cima. E a escola, a escola. E aí depois vocês vão pra escola. Então, eu vou luteando aqui pra lá, tá ligado? Então deixa o Magno luteando aí, eu vou subir pra lutear com o motoco, porque... Pra não demorar muito nós aqui, luteando aqui em cima. O pior, mano, eu acho que o mais arriscado é a gente lutear aqui embaixo primeiro, porque é muito difícil a gente tomar rush aí de cima, tá ligado? É, isso é verdade. Então, então beleza, eu vou lutear aqui embaixo logo. A gente já pegou muita surpresa aqui de baixo. Se não tiver grana de gelo, lembra que na última casa tem, mano. Beleza. E eu falei que eu achei que você fazia a mesma coisa, mano. Por isso que eu fazia esse... Não, é porque, tipo assim, a boa era... Era dois embaixo, um no meio... Não, dois embaixo, um no meio... Ah, eu tô me atrapalhando. Um no meio, um embaixo e dois em cima. Mano, a gente deu muita sorte nessa seifa aí, viu? Mas enfim, vamos lutear do jeito aqui aleatório mesmo. Estou com pistola de cura dessa vez, mano. Agora eu vou... Eu já tô também, mano. Eu já tô também de pistola de cura. Eu não achei. E o mago, ninguém tem pistola não, ninguém tem pistola não, ninguém tem pistola não. Pistola o mago, pistola o mago. É, eu te testo aqui, velho. É, eu quero colete três, eu aqui. Colete três aqui, ó. Eu... Eu... Aí, logo em seguida, eu levei um tiro da direita pra pegar W, mano. É, é verdade. Ô, Gui, aonde tá o colete três? Magno, tu luteou já aqui essas casas tudo? Tirou, é, é... Essas casas tudo aqui do meio e... Lutei, 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 lutei. Beleza, vamos lutear todo mundo aqui embaixo, então. Mag-7 aqui, eu vou segurar pro encontro. Ah, eu já tô com o... Eu já tô de Mag-7 também. Tá. Quando o Gui não for pegar a corde, eu vou pegar a fama, isso. Mas... É que eu não... Eu concordo quando eu não acho, tá vendo? Sim, sim, entendi, entendi, mano. Faz sentido. Tem que passar a calma, é isso aí. Tem que passar a calma, mano. Deixa o like, mano. Não vê daí de passar a calma, você vai, cara. Ah, beleza, eu peguei aí. Pega, pega, pega. Não, não, eu tô três, dois. Vai, vai, você vai, vai. Já tá aí, já. Três, dois? Eu tô três, dois. Balbal nessa primeira casa aqui. História de cura aqui, quem não tiver, ó. Eu tô colete três, capa dois. Eu não achei ainda. Mano, eu não quero jogar de atiradeira, mano. Pelo amor de Deus, não. Eu tenho três aqui nessa casa também. Balbal na minha mão, eu tô com bastante item aqui, mano. Cunhadura dois, tem boca de doze. Ah, eu achei uma boca de doze, graças a Deus. Eu tô de boca também, já. Subi aqui. Pronto, eu não lutei aqui. Vocês lutearam o garagem aqui, alguém na minha esquerda ou não? Não, não, o garagem não. Vai dar um drop aí pra nós, não? É lá atrás. Não vou deixar o outro lado não, isso. Vamos lá, vamos lá, motoc. Lutei lá. Eu lutei o Casa Rosa ali na direita, já, Magro? Já o Casa Rosa, não. Não, uma toca tá indo agora, Casa Rosa aqui. Não, eu falo da direita aqui, ó. Ah, não, você fala full lá embaixo? Sim, sim, lutei lá embaixo. Aquelas outras Harry Potter também? Ah, não, não, essa daqui não. Você tem chip ou não? Eu tenho. De arma, não. Tá, então vou pegar a minha... Vou pegar a M4 aqui. E a chip de que, se não for de arma, cara? Vou pegar a M4 aqui. Ah, é porque eu falo... Vai querer, vai dizer que você tiver que fazer uma ligação, mano. É, ué. É, ué. É, ué. Ah, não. Alguém bateu faquinha aí? Eu. Esse é o magão. Esse magão sempre batendo a faquinha, filho. É, né, mano? Melhor do que ficar batendo outra coisa aqui, hein? Opa, não, 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 não. Aí você reclama que as pessoas... Não, é real. Foi mal, foi mal, foi mal. Aí agora foi mal. Aí vamos lá. É, não. Que papo é esse, mas o magão? Não, não. Eu quero o chip e a granada, mano. Eu quero qualquer arma que não seja tiradeira, irmão. Na moral. Ponto chip que vocês têm. Não, vou pegar a M14 aqui e atributar ela todinha. Não é o jeito. Vou jogar com... Nem ferrando com essa arma aqui, mano. É mobário eu sei, mano. Você é direito, mano? E agora você é fiscal de luta? Ah, não. Oh, tem um padô aqui, rapaz. Eu tô 3, 4 já. Eu quero, eu quero. E aí? Eu tô 3, 4. Eu sou fiscal de luta na minha live agora. Eu preciso de 4x e... Alguém tem 4x aí ou eu preciso comprar aqui? Eu tenho 4x sobrando. Boa. Tem pistola de cura comigo. Tem 4x sobrando, pistola de cura comigo. Família, eu vou comprar uma bossa 3, então. Aqui vai sobrar 100 moedas, só. Cadê o padô, Magno? Galera, alguém pode pegar esse coquinho aqui, ó. Alguém vai pegar o coquinho aqui que vai cair. Ah, o padô embaixo. Beleza, eu tenho aí. Ai, a dada é mônica. Eu lembro onde é que tem alguma pistola de cura. Eu preciso de... Eu lembro, lembro. Na escola. Sabe essas duas marias que tem aí do lado da casa da lojinha? Tá. Ali, ali tem. Tem, tem aí. Tá, tá aqui do lado. Achei, achei. Bora, bora. Kit, kit. Tô com 9 kit. Eu consigo. Nossa, a dança caiu na minha cara aqui, irmão, ó. Tô com 13 kit agora aqui. Mano, eu quero o chip pra tributar esse M14. M14 quebra gel rápido também. SVD não pode jogar? Não. Magno, o padô tá aí ainda? Quem é que vai pegar um pouquinho? A 4X aí também. Eu quero. Dropa bem aí, dropa bem aí, dropa bem aí o A4X, Magno. Dropei, dropei, dropei. E o outro chip? Quem é que vai dropar pra mim? Mano, olha só. O chip tá comigo também. Dropei o chip aqui. O padô tá lá, Magno? Tá não, mano. Tá, tá, tá lá, tá lá, rapaz. O chip é Magão, tu quer chip é... Quero. Aonde, Magno? O padô aqui? Vou comprar chip. Ah, tá aqui, tá aqui. Desculpa, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Não peguei não. Aham, beleza. O que é isso, Magão? Não, é que não tava renderizando pra mim. Mano, não vem chip. O coquinho, safado. Toma. Veio? Como que não veio não, mano? Não, dureza. Comprei dois chips, Magão. Pra mim, um pra tu. Maravilha, maravilha. Maravilha, eu quero. Não, tô de papal. Tô de papal, vou jogar de papal. Não veio o coquinho do Magno, não. Galera, quem confia, mano? Quem confia no bui aí, mano? Deixa o likezão. Quem tá gostando da live, mano, faz a boa aí, velho. Eu quero granada, mano. Granada. Motoka, dropa aí. Eu tenho um... Eu tô com 900 moedas aqui, ó. Dá pra comprar chip se precisar. Não, vambora. Aqui já acabou. Bora, bora. Bora, bora. Duas granadas. Motoka, uma. Vou dropar, uma. Dropei. Cara, é o seguinte, mano. Nós podemos ficar trailer. Ou nós podemos ficar aqui, mano. Chamar drop, ficar aqui. É uma ótima posição, mano. Mas eu prefiro trailer também. E meu drop pode ter chamado. Na verdade, a gente pode ficar... No trailer, né? No trailer, né? Eu prefiro ficar ali, mano. Porque ali, chamando drop, é muito bom de não ser ruxado. Chama dois drops pro morro, dois drops pra baixo, tá ligado? De ali na direita? Na direita. Porque, tipo assim, quem tiver lá... Só quem vai ruxar é quem tá vindo daqui. É, mano. Vamos jogar agora de cima do morro. Vamos jogar de cima do morro. Joga, joga. Botei. Motoka, recua. Vamos chamar drop aqui, Motoka. Direita, direita, tem direita. Na quarenta, na quarenta. Recua, Motoka. Agora ferrou, mano. Agora ferrou, legal. Vamos... Pistolinha, pistolinha, pistolinha. É, isso aí. É, boa. Pegar isso aqui. E se pá, a gente ruxa lá. Vê esse, Magão, nesse trailer? Bora, bora, bora. Não, é bom ruxar, mano. É bom chamar drop. Granada, Motoka. Granada, granada, Motoka. Granada, motoka. Comigo aqui, ó. Ai, peguei. Pega aqui, Motoka. Eu tô com nove gelo agora. Gastei dois. Ruxar nessa coisa. Bete aqui, bete aqui, bete. Bate só aqui, ó. Deu bem, deu bem lá embaixo. Deu bem lá embaixo. Bora, joga a trailer, joga a trailer. Fica no trailer. Trailer, você acha que é melhor a trailer? Sim, sim. Fica aqui. Tem um cara descendo... Ai, morri. Não, não. Cuidado com descendo. Lá na guarita tá descendo eles. Vou pegar o trailer e vou parar a mira. Vou pegar o... Tô pro morro aqui pra dar cover. Tô de boa. Vou juntar com o magão aqui. Cuidado. Quando vier. Bota... Joga drop, mano. Vamos jogar drop. Dá pra descer? Calma, deixa eu fechar a porta. Desci, 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 desci. Tem cara na guarita, certo? Nós vai ter que ruxar lá depois. Não vai fechar pra nós. É melhor nós jogar o drop agora. Se vier alpe, melhor. Se não vier, ferrou. Vamos ter que ganhar na bala. Cuidado aí. Deve ser... Deve ser os amigos lá. Eu acho. O Bell, o Jota, o Spar. Eu tenho uma granada aqui, Motoka. Magão, será que dá pra lutear esses loot aí, mano? Ou é muito troll? Mano, é muito troll porque nós vai tomar deles e vai tomar dos amigos aí da guarita, tá ligado? Tem, tem sim. Rapaziada, eu joguei meu drop aqui, tá? Meu drop já caiu. Pra variar, não deu nada. Só com a X. Alguém quer? Vai cair outro drop meu aí também. Cuidado aí, cuidado. Beleza, relaxa, relaxa. Tô vendo. Calma, calma. SVD aqui. Falta um, falta um. Não, caiu tudo já. AW aqui nesse do meio. Lança aqui. Tem silenciador no outro, Magão? Tem, tem silenciador lá. Não, tem não. Eu peguei, eu peguei. Silenciador. Pega o munição de R aqui, ó. Segura aí, Gui. Calma, a gente tá quase safe. Deixa eu ver se esses caras daqui de Fields não vai subir, ó. Aqui onde eles morreram também. Entendeu? Vamos pegar... Vamos pegar o outro drop. Beleza. Pra nós não tomar um Sanduba, tá ligado? Sim, sim. Boa. Então, quase seis, mano. É. Tô com três kits, se vocês quiserem também. Tô com seis. Tô com nove gelo só. E vocês? Vou dar uma olhadinha aqui, velho. Novo gelo e vocês, galera. Joga aqui com Gui. Joga aqui com Gui. Vem, 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 galera. Vem. Não, não, não sobe, ó. Na pista, na negativa da pista ali, ó. Tá vendo? Quatro cabeças. Peguei do outro aqui já. Aqui é do Magno, hein. Cadê, cadê, cadê? Cadê o Magno, né? Não, não. Na pista, na pista, na pedra, ó. Tá vendo? Sim. Quando atrapa, vai, vamos. Quebra, 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 quebra. Não, mas lá, isso aqui tá de boa, Gui. Dá pra, dá pra ganhar essa troca. Vou ter que tomar cuidado forte. Ele vem a dar, ele vem a dar. É, só tem que tomar a dar. Dequei um marcado. Ele tá toando lá de cima, lá. Estamos lá de cima. Volta, volta, volta. Já avança, já avança lá em cima. Já avança lá em cima. É barrent, mano. Cuidado, cuidado. É barrent, é barrent. Lá em cima, é barrent. Aí, só vamos avançar rápido, né? Se jogar o coisa, Magno. Volta, tem, Magno. Bora, bora. Tem que ir. Corri lá no 1. Tô na stack, relax. Tem uma, Magno. Tem uma. Vai, vai, que eles tão replantam. Bora, bora. Tem um relando aqui. Pega ele sozinho, que tá relando. Marcado. Peguei ele, Magno. Cadê ele? Quebra aí. Quebra, quebra, quebra. Tô melhor de baixo. Tocou, velho. Tocou, velho. Tocou, velho. Tocou, boa. Boa, boa. Calma, calma a trocação aqui. Calma, calma, galera. Calma, calma. Calma, tem cima da vareta. Calma, tem cima da vareta. Morreu lá. Calma, calma. Calma. Matou, matou um já. Não. Tem mais da vareta também. Costa, 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 a W. É a W snipe, costa. Tá rushando já. Vem. Pula, 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 pula. Vou salvar no aqui. Não tem tranca aqui. Vem. Devei um, devei um. Devei um, apoiado. Joga. Cai pra outro. Sabou, Matouca. Sabou, Matouca. Sabou, Matouca. Sabou também, relaxa. Vem. Para a mira, para a mira. Pessoal, riu lá, mano. Foi, 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 foi. Boa, boa. Dá pra comprar, dá pra comprar, Matouca. Vai, 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 vai. Vai, Matouca. Corre, corre, corre. Linda, linda. Vou relando kit, relando kit. Nossa, mano. Sai de carro qualquer coisa, Matouca. Mano, é o seguinte. Eu não vou, não vou pegar nada. Eu vou ficar sem arma. Só pontua, só pontua, só pontua. Eu preciso só, só de uma arma de longe, cipá. E gelo. Tá, tem uma briga muito insana aqui, velho. Deixa, 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 Matouca. Deixa, Matouca. É, pega, 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 não. Fica só aqui de boa. Parado aqui. Alguém consegue me dar alguma coisa? Ô, ô, magão. Tô vendo dois parados aqui, mano. Tropei a mão. Dá uma mão pra manter. Tô tomando, Magno. Ai, Magno, não. Eu não podia ter caído, irmão. Não, mano, eu, eu, mas não... Eu não tinha... Ah, mano, não acredito. Foi mal, mano. Eu devia ter colocado... Cuidado, Matouca. Só tem uns cinco kit, mano. Tá de boa. Nós tá top 3 já. Isso é o de menos. Ô, ô, Matouca, Matouca. Atrapalha o time duelo. Tá pra ficar atrás daquele carro, não? Atrás daquele carro? Os calhadinhos estão ruxando. A direita ruxando. Ah, aí é. Ai, mano. Mano, só pontuar, mano. Só pontuar. Matouca, tu tinha gelo, Magno? Tinha, tinha quatro gelos. Matouca, joga seu gelo pra... Olha só. Tinha kit lá também. Tinha kit também, tá? Aí, ó. Na sua direita, Matouca. Na sua direita tem o gelo do Magno. Boa. Boa, Matouca. Ô, garoto. Para a mira agora. Fica de boa. Isso, garoto. Mano, só segura, só segura. Relaxa, relaxa. Segura, eu vou dar esse buia, mano. Você dá buia, Matouca. Eu vou dar buia aí, sem dúvida. Eu acho que dá esquerda sozinho, não? Ou é dois? É dois, eu acho. Ah, Matouca, esquece da direita. O jogador não dá esquerda. É os caras, o elo e os ruim lá. Esquerda é o elo e os caras lá? É. E os caras tão de... De boa carada ali. É. Foda isso. Boa, Matouca. Quase, mano. Nossa, eu acabei de boa. Jogo ali, mano. Ai, se tu não pina, mano. Nossa, olha a vida dele. Caraca, Matouca, mano. Quase. Nossa, não acredito. Se tu não pina, meu, mano. Ia ser a melhor jogada que eu já vi no mundo, mano. Ai, não acredito, mano. Mas pegamos terceiros? Pegamos terceiros. Pegamos terceiros, sem dúvida. Quem é esse outro? É o Vini, eu acho isso aí. Ai, não, mano. Ai, caramba. Graças a Deus, pai. Tá linda, linda. Graças a Deus. Porra, o elo acho que ficou em quarto, mano. Eu acho. Quer ver, mano? Deixa eu ver. Coisa boa, coisa linda. Coisa linda. Ai, mano. Mano, nessas horas, se o motoca tava com a porra do Álvaro, ele quebrava todo mundo, mano. E o pior, mano, é que eu nem tentei puxar a capa, pô, tá ligado? Sim, sim. Só peitão, meu. Foi, mano. Quase, mano. Era esse boeira teu, mano. Toca o pior, mano. Pior que esse boeira seu de boa. Se der mais um tirinho, ele caía, velho. Se liga, rapaziada. O pessoal da ANP ficou três pontos abaixo da gente. A gente tá com 228. 228, é isso. E eles 225. Tá, bora, bora, bora. Vamos embora. Vou relogar, galera. Galera, vou relogar aqui logo pra não travar, mano. Caraca, mano. Meu Deus, rapaziada. Toma aí, família. Ih, seu todo empolhadura três aliás que ainda tinha subido um capinha, viu, mano? Ai, mano. O pior que, mano, o Magno, tipo assim, eu não sei se o Magno morreu por culpa minha, mano, porque eu falei, eu preciso de qualquer coisa. Aí o Magno, na hora que veio, me dá, mano, tomou bala, tá ligado? Se ele não viesse, dava pra ter ganhado, mano. Eu vacilei de ter pedido o Magno pra me dar qualquer coisa, porque se ele não viesse, ele ia ficar com o Motoka de boa. E o Motoka e o Magno dava esse buia, mano. Magno, quando tu vir que, tipo assim, eu tava paradinho, pô, de boa. Tipo, tá ligado? Nem precisava tu vir, mano. Não querem não te culpar, assim, entendeu? Mas tu morreu por minha culpa, mano. Me desculpa mesmo, mano. E se eu não tivesse te chamado pra me dar qualquer coisa, tu tava vivo, mano. Agora o foda, o foda também foi essa imprevisão. Me chamando pra sala aí, por favor, galera. Ixi, ninguém tá escutando o que eu tô falando. Me chama aí, por favor, Gui. Dora, chamei, chamei. O pior é que, mano, essa... Essa... É lindo. Essa... Essa... Esse rush ali, mano, desse rico, velho. Foi o que ferrou a gente, mano. Esses caras aqui que a gente tomou das costas, foi aqueles que a gente tava brigando, foi? Mano, não, foi, foi, foi o dos gás. A gente tava brigando ali comigo? Mano, na moral, tropa, vou falar pra você, mano. É por isso que eu digo, mano. O cara tem que tentar puxar capa em todas, né, mano? Porque eu tenho acertado capa nesse cara aí, mano. Mas se você acertasse mais um tirinho, eu acho que dava bom. É, um tirinho no capa, é só mais um, é. É. Tô dizendo agora, meu amigo, o Granada no peito. Nossa, mas o Granada é o motoqueiro. O Granada é o motoqueiro, eu ia falar. Ah, não. O motoqueiro na Granada. Eu ia, o certo eu ia falar, o motoqueiro na Granada. Eu falei, o Granada do motoqueiro. Tô falando errado. Nossa, mano. Ah, tô mesmo na boca, mano. Mano, o motoqueiro na Granada é muito bom, mano. Não é possível. É, velho. O motoqueiro na Granada é lindo também. Imagina esses caras aí, eu desespero, hein, mano? Quando caiu dor na Granada, mano. E eu vou te falar, se eu não tento matar esse cara, se eu não tento matar esse cara, né? Se eu jogasse a Granada e ficasse no gelo, ele ia voltar pra tentar salvar e eu dava outra Granada no peito deles, tá ligado? Sim, você tinha outra Granada. Tinha, tinha mais uma. Se você jogasse outra Granada no mesmo lugar, já era. Já era. Já era mesmo. Bom, bom, bom. Bora, bora, bora. Vamos embora, tropa. Dá gol. Oxe, não vai não, é? Cai nele, Henrique. Olha lá. Esse cara da Inipita tá doido pra ganhar, mano. Vai ganhar uma giromba dele mesmo que ele vai ganhar. Vai ganhar uma giromba dele mesmo que ele vai ganhar. ganhar a calda da Inipita, dizendo que a Inipita assumiu a liderança. Inipita assumiu a liderança? Não foi, não, pô. Não sei, mas isso é pra galera que quebrar a calda. Quebrar a calda. Elo tá na frente com nove pontos? Não, senhor. Não, disse que é, mano. Diz que é, porra. É, é, é. Não, não, não posso mentir, não, rapaz. Tá doido? Olha aí, Magão. Primeiro lugar, Magão. Ai, mano, por que que esse cara não tá no Discord, mano? Pra eu xingar até a irmã dele, mano. Na moral. Esse Rico é um falido, mano. Ele gosta de ser xingado, mano. Ele ama ser xingado por mim, mano. Quanto mais eu xingo ele, mais na minha calda ele cai, mano. Pode perceber, pô. Maninho, mano. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora, velho. Vamos embora, velho. É, vamos embora. Mas assim, isso aí, Magão, é o Mago tem que se ligar com a gente, que eu já me enriquei isso. Mano, sabe o que eu percebi aqui? Quando o cara tá morto, esse negócio de ir pra fazer geografia, alguma coisa, aí o cara sai suar. Sabe, Motoka, sabe o que eu percebi? Que a gente errou e que a gente continua errando. Tipo, o Regui caiu o posto, certo? Aí... Sua batalha, seu vestido. Aí caiu o Mago. Tem dois no chão e eu e tu continuo jogando. Aí, tipo assim, eu continuei jogando, salvei o Regui e tu continuou jogando e salvou o Mago. Mas depois disso, era pra gente ter ficado parado. Parar. Estapar. Dar stop no jogo. Pra recuperar da pena. Pra recuperar. Porque, tipo assim, é o que eu falo. Se nós tá um pouco na desvantagem, mas... É... O Mago não vai ruxar com a gente, no caso. Ele tava sem vida. O Regui, muito menos, que tava de alto. Então, assim, se nós para e espera os caras pular na mira... Com a chance da gente sair na reviravolta, tá entendendo? Cai aqui comigo, Mago. Cai aqui comigo. É muito difícil controlar isso. Mano, mas... É difícil, mas não é impossível, tá ligado? A gente tem que treinar isso. Entendeu? Esse Magão... O Magão. Eu tinha um lado, o outro rapaz, rapaz. Ué, eu tô aqui não? Não, mas você sempre cai de um lado, um lado só, pra não ter... Foi mal, é que eu vi um colete 3 aqui. Aí, pô, não consegui... Rapaz, o Leão, rapaz. Consegui despreensar esse colete. É real, real isso aí, mano. Real. É, pô, porque... Salvou... Se jogou pra salvar, então para pra... É porque, mano, querendo ou não, a palavra certa é... O cara que cai, ele tá, entre aspas, inutilizado. Tá ligado? Ele tá inutilizado. O cara tá inutilizado. Tá com 20 de vida. Então, mano, tipo... O certo a fazer é esperar o cara pra poder jogar com ele. Já que ele não pode fazer muita coisa... Se ele... O que ele puder fazer é, ao menos, dando um tiro no cara. Se tá de raiato ainda mais, aí que vai ser melhor, tá ligado? Porque quanto que eu... Eu vou jogar de 12, porque levantou, tá sem... É, por isso que eu falei já pro Regui. Regui, joga de 12, Magno. Você levantou ali, o cara tava destruindo o gel com... Com a foice. Com a foice. Mano, na hora que ele destruiu, eu derrubei ele, pô. Pois é, pô. Foi a boa, mano. Foi a boa. Porque ali fez com que a gente saísse vivo. Se tu cai, era só uma toca. Tô 3-2. Eu não tenho nem capacete ainda. Ah, 2-3. Coleta de 3... 2-3. Eu não peguei nem capacete ainda, não. 2-2, 2-2 aqui. Pega aí. Me dá um real aí, não é real? Pra eu comprar um capacete, vamos embora? Vou até pegar a Mag-7. Se eu me desse um real aí, eu compro a... Eu tenho um real sobrando. Acabei de deixar um aqui, peraí. Eu tô sem capacete. Eu queria um real. Aqui, motoca. Ah, eu usei o CR-7, mano. Merda. Cara, desculpa, galera. Tá, eu tô muito com a 3, já. Família, e aí? Assentamento ou playground? Assentamento. Vambora. Eu também opinto por assentamento. Eu opinto por assentamento. O foda é que eu tô sem CR-7. Espera todo mundo ir junto. Espera todo mundo ir junto. Vai, vai, vai. Vai. Vai do lado um pouquinho do motoca, mano. Tem cara, motoca? Até agora não vê. Tem não, acho que não. Tem a caixinha... A EV agora ia fazer a boa. Não, mas acho que não tem não. Tem uma caixinha aqui fechada ainda. Tem não, opa dois caramba aqui. Eu tô 2-3, 2-3 aqui. Pistola de cura aqui, hein? Pistola de cura. Eu tô de pistola de cura já. Se eu acelerar, só a coisa que eu troco. Cuidado, pode vir cara pra cá. Pistola de cura. Colete 3 ali. Boa, pistola 3 na minha frente. Mochila 3. Eu preciso de mochila, mochila 3. Vai pegar a Magno. Não, não vou pegar não. Já tenho já. Eu quero 2, rapaziada. Se alguém achar 2, eu quero, tá? Eu preciso pistola de cura. Eu preciso pistola de cura. Perto do lançador. Eu peguei a Magno 7, eu acho. Empunhadora. Quem tem empunhadora? Eu tô ruim também, viu, Magão? Beleza. Eu tenho 100 masas sobrando. Tem pistola de cura aqui, Magão. Enemies party! Granada? Alguém tem granada? Mano, pega aqui, motão. Eu tenho só granada de flash, mano. Patrícia, eu já tenho. Empunhadora 2 aqui. Eu quero. Segura, Egui. Segura. Dropa, Egui. Thanks. Vamos meter mais. Bora, vamos descendo? Vamos ruínas aí. Tem uma caixa aqui. Alguém pega... Não tem não, não tem não, não tem não. Bora. Dropei. E pode também, Magão. Quer ir. Eu quero. Dá pro Magno, dá pro Magno. Dá pro Magno. Não, pode pegar, pode pegar. Tá de boa. Tá de boa. Pode ficar, Magno. Pode ficar. Bipode, 4x. Cartucho 2. Tenho também chip. Galera, vamos fazer. Chip eu quero, chip, chip. Eu também, chip eu tenho. Tem um chip também, Magno. Vai querer? Vou querer pra minha fama isso. Tá. Preciso um chip, tem mais um chip. Tão indo pra ruínas já, tá? Pode dropar. Eu vou dar uma looteada aqui, mano. Vai, vai na manhã, vai na manhã pra ruínas aí, porque aqui tem sempre luxo. Sempre eu acho gelo aqui, as coisas. Tá, eu tô sem o... Ó, já achei. Achei gelo. Achei mochila de mochila. Mochila da mochila, né? Que fala. Bolsa da mochila. É, a bolsa da mochila. Mais uma coronha 2 aqui. Tem uma dura. Querê, segura aí, Gui. Segura aí, por favor. Eu tenho empurrimento. Eu dropei um agora, tá? Tem Mag7 aqui. Ah, Mag7 eu quero. Vou buscar aí. Outro Mag7 aqui. Tem alguém aí, Motoka? Até agora nada, mano. Coronha 2 aqui, ó. Vez! É... Vamos lá pro Motoka, galera. Meu irmão... Pô, eu tô tão mal, velho, que eu não tô conseguindo... Ai, caí aqui. Porra. Eu tô tão mal que já faz meia hora aqui que eu tô tomando essa vitamina e não terminei ainda, velho. E aí, Hermerson, fala, Ana Cláudia. Fala, Cleiton. Não tem isso aqui, não, mano. Tem um monte de coisa. Tem... MP5-3 aqui. Ô, Magão, dropa o chip pra mim, por favor. Bora, dropei. Deixa eu pegar essa MP5. Marca aí, porra. Eu tenho bala de SMG. Você quer, ô... Gui? Gui, tem uma... Ah, tá, não. Eu vou querer agora. Galera, a minha pistola aqui, Motoka, por favor, mano. Tem uma pistola de cura aqui. Minha pistola de cura. Cadê? Vem daí, por favor. Eu vou jogar de ganchinho, mano. Eu acho que o ganchinho eu pego, mas eu não achei ainda. Me fez cinco aqui, Reguinho. Aqui, as bolas de SMG aqui, ô... Eu dropei. Nossa, que coisa boa, hein, mano. Tamo fazendo a boa aqui, tropa. Aqui, ó. Granada, flecha, 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 ô, Motoka. Tá. Inimispa! Motoka, geralmente tem uma caixinha aqui, irmão. Peguei. Eu já peguei a caixinha. Eu tô de pouquinho. Eu tenho um empunhador aqui na face também. Eu tô jogando de gancho, mano. Eu tô de boa. Geralmente, eu vou pegar muito o kit. Eu tô de quase. Eu quero empunhadora dois ou três, se alguém achar. Eu tenho dois empunhadora. Pega aqui, Motoka. Aqui, ó. Dropei. É, eu gosto de coquinha em granada, mano. O coquinha é muito bom. Alguém tem... Olha o colete do K3 aqui, ó. Peguei o K3. Carapina aí. Carapina aqui. Carapina aqui. É... Alguém aí tem inalador sobrando, mano? Eu tenho quatro também. O urinho é dar uma três aqui, ó. Doido. Se ninguém for pegar, eu pego. Pode pegar. Família, é o seguinte, mano. Vai vir um pouquinho aí, ó. Dropo dois cartuchos e o três. Alguém quer? Thanks. É... Não, não. Eu quero qualquer boca e empunhadora três, Magão. Vai jogar pela direita ali, rapaziada. Você quer o quê, Kant? Eu quero a empunhadora dois e a granada. Eu... Ih, eu dropei já a empunhadora dois lá atrás, mano. E a granada... Estão salvando ali atrás, tá? Não tenho. É isso. Galera, eu não tenho muito kit. Estou com quatro só, velho. Alguém está sem coquinho. Eu estou com dois. Toma aqui, Toma agora. Me dá dois. Eu estou sem coquinho. Eu estou sem coquinho. Não, eu estou com coquinho, na verdade. Valeu, mano. Pega esse coquinho aí, mano. Vamos jogar... Vamos jogar no meio... Na ponta da frente. O que vem é o coquinho, né? A menor pode jogar, mano. Aqui, ó. Aqui, ó. Nós podemos jogar aqui que tem uma lojinha aí. Eu ia fazer as boas lindas, lindas, lindas. Boa? Aquela caixa lá está aberta? Eu acho que está aberta não, hein, da esquerda ali, ó. Ah, vai lá. Tem um cara caindo lá. Tem um cara caindo lá. Ai, toma. Você devaga. Toma, toma. No meio da cara. Mano, eu optava em pegar só o coquinho e a gente fazia a nossa rotação. Bora, eu vou finalizar esse cansado. Vou matar. Ah, quebra o gelo, quebra o gelo. Derrubei, derrubei, derrubei. Tem mais aqui do Rai Graal. Relaxa. Galera, a gente precisa brigar aí. Não, não, não. Dá para recuar, recuar. Eu vou recuar. Vou pegar o coquinho e vou relar. Relaxa. Calma, calma, calma. Peguei. Eu acho que ele me esvara. Ele está lá atrás, Kipinho. Ele não vai rushar, mano. Relaxa. Está atrás, Kipinho. Exatamente, está atrás, Kipinho. Bora. Ó, já caiu loja lá. Tem um para lá, hein. Bora, 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 bora. O que também é esse, não? Parem, não sei o que falem. Ah, então deixa quieto. Foda-se. Estou vendo de tirolesa. Pode vim tirolesa. As ideias. Eu vou a pé merda. Tem dinheiro para Alps, RG. Vamos drop aí, já. Quatrocentas. Quatrocentas. Eu tenho, eu tenho. Mano, clipei essa bala aí ou, Dudu? Cadê o Dudu, mano? Meu clipador oficial. Eu tenho oito cento armada. Chip aqui, chip. Eu preciso de munição de ganchinho, mano. Eu tenho munição de arregue. Eu tenho cento e oitenta. Dá para eu dropar dois pentes de boa. Chama o drop já, família. Chama o drop já. Chama o drop já. Quanto, mano? Não tem moeda não. Reguei mais. Não tem moeda aí, tipo. Eu tenho quatrocentas aqui. Vou dropar. Pega aqui, Gui. Oitocentas. Ah, pega o coquinho aqui, Gui, também. Cuidado aí, mano. Está fazendo o drop. Cuidado com o drop aí, né? Beleza, beleza. Vou jogar meu drop aqui, ó. Tem muita gente na fila. SVD. Olha o cara, mano. O cara aqui, ó. Marcado. O cara caiu em mim. Você quer um drop. Olha os drops. Olha os drops. Olha os drops, família. Esse cara vai chatear nós, mano. Olha os drops. Eu quero as balas de AR, tá? Pega aqui, motocentão. Bala de AR? Vou dropar isso. Eu peguei 60. Eu peguei 60. Eu preciso de inalador, mano. Na moral. Inalador é duro. Pista linha de cura, né? Não sei. Eu quero. Eu quero aqui também, mano. Motocentinho. Cadê o Motocentinho? Se você estiver precisando de munição de AR, velho. Oh, bora, bora, bora. Sai daqui. Bora sair daqui. Vamos lá, onde aquele cara está. Gross aqui. Tô sem miranha, tô sem miranha, hein? Como é que eu sou? Também. Posse de tirolesa, vocês não couvam? Não, mano. Tirolesa, tu morre aqui. Ah, já tomei uma bala dele. Ih, derruba esse cara aqui. Tentando, peraí. Deixa eu achar ele. Achei ele, achei ele, achei ele. Tomou bala, ele. Tomou bala. Derrubei, derrubei. Boa. Tô indo. Pode ir, Mataca. Só tem ele, só tem ele. Pode deixar. Morreu já, morreu. Meu suporte, derrubou eu vou, boy. Que jeito. Não, mas tava certo. Só tinha ele. Tomei de outro cara. Tem cara na torre aí, mano. Tem cara na torre aí, na frente. Na torre aqui, ó. Essa torre aqui em cima. Pula, hein? Animus party. Tem cara aí. Cuidado, Matocca. Não, não tô vendo ele, velho. Também não. Ele deve estar atirando no cara que tá no CRZ. Mas eu não tô vendo ele. Mano, eu tô full embaixo. Eu não tenho miranha pra subir. Eu também? Mano, ruxar esse cara aí é burrice, pô. É burrice. Não, vou ruxar não. Eu vou pegar aqui. Vamos ficar só. Sim, sim. Vamos marcar a costa aí, mano. Vamos marcar aqui onde o Heggy tá só. Calma aí. Cuidado aí, Gui. Que aqui nós estamos com a dele. Ele está vendo ele. Está vendo ele lá de cima. Está full lá em cima? Aham. Está no último de cima. Ah, boa. Se dois tivessem miranha, dava pra ruxar ele lá, mano. E o Heggy mirava. Eu não sei não, hein. Fica exposto aí pra ver se eu consigo fazer alguma coisa. Mas ele está vendo. Ele não vai atirar, não. Ele não é. Rapaz, tem um drop bem aqui embaixo da gente, mano. Vem que o cara morreu aqui. O meu drop não foi, não. Vou chamar meu drop aí na pontinha também. Pode chamar aqui na ponta, hein. Vamos aqui, Magno. Aqui, ó. Mais na frente. Ele me esparou. Vem embora, cara. Chegou o tirolês. Chegou o tirolês. Quebra aqui. Quebra o teixeira aqui, mano. Ih, ele caiu esse cara. Boa. Calma, 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 calma. Calma, calma, calma. Não precisa ruxar. Não precisa ruxar. Não precisa ruxar. Relaxa, eles estão embaixo. É os caras da Barth, viu? É. Eu dei o cara lá full em cima. Eu dei. Boa, ali ele morreu já. Hum, ele tomou. O da Barth está um pouco aqui no meio. Granada, granada. Está de boa, está de boa. Relaxa. Vê o que cai no drop. A W, 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 W. A W. Bom, agora nós pode... É nossa, relaxa. É, está de boa aqui. Está de boa, está de boa aqui. Mano, mas para mim descer é ruim, rapaziada. Vamos marcar agora aqui em cima, ó. Aqui nessa parte de cima. Não, não vai descer, não. Não, poxa, que seria a granada, só que o negócio subiu ali. Quero a granada, quero a granada. Cadê a granada? Estou sem, estou sem. Tem uma granada, só. Ah, tá. Eu tenho uma granada, Matosso. Tem uma granada aí para o teu lado, Magão. Se eles vêm aí, eu sei. Que boa. Aqui é o finalizador. É, melhor ficar... Mano, eles estão chamando o drop para tentar matar a nós. Cuidado. É, pois é. Ó, toca, pega uma granada comigo aqui, motoboy. Cuidado, cuidado aí, Gui. Está caindo aí. Não, 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 acho que está caindo aí. Dropo caindo. Sim, caiu, caiu. Nossa senhora. Pega a granada para mim, Magão, por favor. Acho que deu pra nós, viu. Liga aí se tem um alto pra nós aí. Obrigado pelo drop. Rapaz, aqui é o seguinte, mano. Nós... Aqui na minha frente. Aqui, ó, Magão. Aqui, ó. Ele me esbale. Perfeito. Só que eu não consigo fazer muita coisa de sniper aqui, não. Relaxa, ele está aqui, ó. Ele me esbale. Marca esse cara aqui só. Só precisa marcar ele. Opa, finalizou. Aqui era a minha, rapaz. Vem pra mim, quer dizer. Cuidado, enrochou aí, não? Está embaixo. Magão, magão. Vem aqui, ó. Mano, vai ter que dar um jeito de descer, mano. Sim, nós desce por aqui, ó. Vem. Ai. Tomei. Dá um ali, dá um ali. Está aqui da direita, 75. Consigo, relaxa. Calma. Dá pra gente descer por aqui. Tá, tem cara aí marcando. Magão, vamos descer por aqui pela esquerdinha. Tem escadinha aqui, pô. Bora, vamos descer aí. Aonde? Na esquerda? É, vamos brigar lá com esses caras. É uma escadinha aí, tem que tomar cuidado, viu. Eles subiram, eles subiram. Matei. Tem mais um. Desce aqui, galera. Comigo, ó. Dá pra descer, mano. Eu tenho pistola, eu tenho pistola. Agora não dá mais, não. Eu vou descer pra aqui. Instalei em mim, instalei em mim, instalei em mim. Boa. Tem um, deixei um aqui embaixo. Matei um squad aqui completo. Mas é ali aí, como é que vai descer agora? Relaxa, eu tô descendo já. Mas que os caras tá descendo? Deixa eu largar, essa é a nossa, mano. Ai, eu desci, eu tô. É nossa aqui, mano. Ai, bugou. Bugou, bugou, mano. Eu tô cover. Tem que vir logo. Não, já era, já era. Tô morto, nem vem, nem vem. São quantos aí, Magão? Porra, é dois, mano. Porra, vocês falam descer, aí vai ficar em cima. Nossa. Minha nova bugou. Não, mas você tem que passar a calma pra descer, pô. Mas eu falei, tô aqui embaixo. Mas relaxa, eu morri porque o meu emulador bugou, mano. Olha lá atrás da árvore ali ainda, ó. Marca lá, marca lá. Pra vocês ganharem isso de boa, me desculpa. Aí o meu emulador bugou, mano. Bugou o meu emulador. Fecheu o meu emulador também, Magão. Aí é dureza. Aí é F. Mano, a real, a real é que era... Não, vocês estão safe, mano. O foda é que vocês não tem miranha. Fufu, mano. Era pra ter descido, mano. Digita F aí, tropa. Você tá safe ainda, motocca. Você tá safe ainda. Abre de novo. Tá safe, tá tranquilasso aqui, motocca. É porque a galera falou pra descer. Aí eu desci, galera. Por isso, mano. Ainda mais o meu emulador bugou. Aí é Fizada. Ah, mano. Que desgraça. Olha a hora. Que porra, meu. É por isso que eu reloguei antes, mano. É com duas horas, mano. Não sei, bó. Eu já só reloguei. Tá, tá safeizada, motocca. Não sei. Quanto segundo? Tem... Não sei. Nossa, um tiro, um tiro. Não, não sei o que não. Quanto segundo? Não, não. É, reguei. É, não. Tá diminuindo ainda. Tá diminuindo. Calma. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Tá diminuindo. Ó, ela ali. Ó, ela no gelo branco. Ó, vamos quebrar. É, bateu, bateu, bateu. Não, bateu, bateu. Não, bateu. Não, bateu. Não, bateu. Não, bateu. Voltou, voltou. Vai esperar o motocca voltar. É vocês três. É trailer três. Granada. Voltou, motocca. Tô voltando. Tá carregando. Eles tão de lança, mano. Não, não. Minilança. Minilança. Cara, a gente tem que descer, velho. Vai ter que descer, mano. Se quiser ganhar... Ou então tenta ganhar no... Ah, não dá pra ganhar no gás. Aproveita que eles tão jogando lancinha. Joga, joga, joga com o Gui. Joga no C... Ai, já era. A barra te pegou. Ai, mano. No final das contas, mano. No final das contas, era pra ter descido, mano. Tinha não, motocca. Pior que não. Pior que não tinha não. Não, velho. Só as coisas tabeladas. Não tinha não. Era pra ter descido, mano. Eu morri porque vocês ficaram na indecisão, velho. E meu emulador bugou. Não, a questão, eu falei. Era pra descer realmente. Só que era por onde? Porque descia todo mundo junto por um lugar. Tem que saber, mano. É isso que eu tô falando. Mas é porque vocês não viram. Eu falei. Desci aqui, desci aqui, desci aqui, desci aqui. Uma galera de vez. Aí, quando o Deferma, o emulador bugou, mano. Aí, fufu, mano. Empatamos com um ponto com eles, eu acho. Empatamos mesmo. Tá com... 230 e... Fizemos seis. 234 os dois. É. Magão quer jogar sozinho. Não é, mano. Pô, galera. Não precisa você me crucificar, mano. A calma era pra descer, mano. Eu fiz o que era a calma, mano. Chama aí, por favor. Só que o time não veio comigo, mano. Entendeu? Eu sou o cara que vai, mano. Não posso dizer vamos e depois voltar, mano. Eu sou o cara que vai. O time que não veio, mano. Não tem o que fazer, pô. E ainda assim, o meu emulador bugou, mano. Eu não teria morrido porque eu tinha gelo, mano. Eu só morri porque eu não consegui botar o gelo. Entendeu? E, tipo assim, era pra ter visto, mano. Tipo, não tinha... Não tinha... É... Miranha? Se não tinha miranha, não podia ficar em cima, mano. Ia morrer de toda forma. Nem se tivesse nós quatro ganhava ali se brincar, mano. Entendeu? O meu erro foi ter o emulador bugado só, mano. Mas a calma era... A calma era... Bota fé, mano, que assim, eu jogando as granadas nele, enquanto ele estava tretando, teria matado, pô. Não, motoco, porque ele estava tretando embaixo da gente, pô. Não tinha como. A hora de ruxar era... Eles era quando ele estava metendo bala lá embaixo. Mas é tipo, o Alpo ficava metendo bala e dois caras segurando ele, mano. Mas também deu tudo errado, mano. Eu morri com o emulador bugado. Tu morreu com o emulador bugado. Mas é foda. Um bolha desse aqui, a gente não pode perder, mano. Eu só morri porque o meu emulador bugou, galera. O meu emulador bugou, mano. Eu não teria morrido, mano. A questão... A questão é, mano. Quando eu chamo... Quando eu chamo... Vai descer, vai descer... Eu desci, mano. É pra o time acompanhar, mano. Se não acompanha, ferrou, pô. Tá ligado? É por isso que nós morremos. Meu emulador bugou. Mas se meu time estivesse junto comigo, eu não teria morrido. Entendeu? Eu morri porque o meu emulador bugou. Não tem ninguém comigo. Vambora. Tá de boa, mano. Tá... Tá bom. Tá bom na frente. Sua batalha, seu estilo. Vai continuar a ver matar o que é foda? É, vamos. Vai vir um palhaço aí querer quebrar, mas é só jogar na manha que ele é ruim, mano. É só jogar na manha que ele é fraquinho. É só analfabar. Tá igual o Bell. Morreu, bugou. Mano, eu tô falando que bugou. Se você quer acreditar ou não, é problema seu, pô. Entendeu? Eu não... Eu não... Eu não... Eu não preciso... Eu não preciso... Ficar chorando que nem o Bell, mano. Tá ligado? Nessa questão da emulada. Vai vir dois em quebrar a calma. Doze cara no avião. Ai, cara. Não, pulou um. Pulou um mais. Agora é nóis. Não, pulou outro. Pulou esquerda. Esquerda. Eles vão pegar a tirolesa da esquerda, tá ligado? Eles não vão. Eles vão vir direto. Ah lá. Vão vindo direto. Vamos cair aqui na parte de cima. Pra não brigar com o ar. Tá, então bora. Eu vou direto pro Coquinha, mano. Nossa, véi. Bora, bora. Passa todo mundo, rapaziada. É melhor. Passa todo mundo. É melhor passar, véi. Troca pra cima do morro. Eu vou jogar pra direita ali. Por que entortou aqui pra esquerda aqui? Relaxa. Aqui tá de boa. Eles não vão vir ruxar. Eles vão ruxar. Eles vão ruxar. É só, mano, ficar marcando o morro aí já. De cara, lute aí em cima. Não cai pra eles, que eles vão vir ruxar depois. A boa é nós não ter morrido na quebra já. Tem que ter cuidado aqui pra nenhum squad cercar a nós aqui na esquerda. Tô com três gelos já, mano. Bom, 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 bom. Marquei um, marquei um. Não, marcou pra mim. Pra mim marcou. Mas eu tô longe. Mano, lute aí para a mira aí. Vamos lutear o resto aqui, pô. Eles não vão ruxar aí. Deixa eles virem atrás, deixa eles virem atrás. Vamos lutear, mano. Ganha aqui que a gente tá melhor de lute. É isso mesmo. É só cuidado aqui na outra tirolesa, tá ligado? Que eu não sei se tem. Eu já tô com quatrocentas moedas. Já tô bem de lute. Uma briga aqui com a T-Squadra organizada, nós não perdem, mano. É só... É só não ser pego de surpresa aí, mano. Luteia mais um olho no peixe, outro no gato. Bora, 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 tropa. Atenção redobrada aí. A cauda centosa é boa por causa disso. Você não é obrigado a trocar tiro, tá ligado? Se tivesse com a empunhadora, tinha eleitado aquele cara. A primeira abriu demais. Vai lutear lá pra trás também, mano? Vou mesmo. Tá, vou... Vou começar a lutar aqui. Eu vou contigo, calma aí. Zero moeda, hein, mano. Duzentas moedas, vou deixar na loja. Zero moedas também. Deixei duzentas moedas na loja aí, pra quem quiser. Vou lutear lá atrás. Você luteu essa casa aqui, mãe, ou não? Não sei, mano. Eu lutei bem... Bem do avesso aí, mano. Tem que ter cuidado aí, galera. Pra eles não descer e pegar vocês de surpresa. Ipá, mano. Dá pra nós ir capital e lutear lá sozinho, irmão. Sim, eu pensei também nisso. Mas tem que tomar cuidado que cai uma... Cai uma... Uma squad lá. Esquerda, né? É, se aquele squad da esquerda for pra lá, aí... É onde nós não vai saber. Mas eu acho que eles não foram, não. Porque tá muito ruim pra eles ir, mano. Muito ruim. A não ser que eles foram, tipo, diretão, diretão, mano. Tem pistola de cura aqui, ó. Nessa outra casa aqui, ó. Eu quero, Gui. Nessa caseta... Bora, bora, tropa! Dá pra jogar no BFF, KK? Vou voltar lá na loja pra comprar a gelo. É comprar a gelo, não, Largo. É pitão ou, Rigg? Pode ser, vocês sabem. É melhor mesmo. Tô com um dois. Tem granada, vocês? É... Eu tô com... Acabei de pegar uma granada aqui, motoca. Eu tenho mina e flecha. Vou deixar uma mina por aqui, por causa de ele passar por aqui por dentro e a gente pegar. Rapaziada, se nós quisermos lutear aqui e pitar... Eu acho ainda, mano, que se eu não tivesse caído, eu teria matado nas granadas. Não, provavelmente, mano. Mas... Eu jogaria tabeladinha na quininha, pô. Jogaria na quininha e ia cair tudo lá embaixo. Ia prejudicar eles, real. Ia prejudicar bem eles ali. Mas é isso, mano. Irmão, é... Não adianta ficar falando não, o cara fica triste, né, velho? Eu vou pegar a tirolesa, mano. Tá em Deus e nos queria dar favor. Vou pegar o radinho aqui pra gente já ver o que pode fazer. Já que eu tô ficando com febre, mano. Fechou full pra cá, mano. Fechou full pra cá. Só bora, galera. Pessoal, deixa o likezão aí, mano. Tá difícil bater dois mil likes, mano. Quem puder fazer a boa do likezão aí ajuda muito as liveszinhas a crescer, tropa. Verdade, mano. Não esquece não, mano. Na moral. Eu tô aqui já, galera. Vou esperar um pouco vocês. Adeus, você quer que o filho do rei que peça o like, mano? Não, não. Obrigado. Alguém me jogou uma granada. Quem? Caraca, mano. No muro, no muro. No muro da direita aí. Se eu tivesse a granada. Vou esperar vocês. Tô juntando. Tem, tem, tem. Tem, tem. Tá com o motocão. Vamos ruxar aí. Dois, dois, dois na quina do muro aqui. Dois na quina do muro. Vamos ruxar esses caras aí do muro. Vamos, vamos, motocão. Eles estão me atirando, pô. Aproveita. Tem muito capo em um. Tem três ali. Três. Calma, magão, que eu tenho granada pra fazer. Tô quebrando o gelo. Tem um capo, capo, capo em outro. Um tiro. Dá um tiro mesmo. Dei dois capos aqui. Isso, é isso aí mesmo. Eu tenho um. Linda, linda. Relaxa, eu tô contigo, motocão. Pode ir. Correiro tudo. Patinação a gente passando aqui, ó. Na lojinha. Tem um... Só vai, só vai. Tô juntinho contigo. Bora, bora, Rogério. Nossa, não aberta, magão. Tá na esquerda, eu acho. Tá rilando. Três capos nele, motocão. Tá na lojinha aqui. Como é que é? Vale a pena ou vale a pena não, pô? Tá bem, vale a pena, pô. Só pra isso. Segurar a granada. Vem cá, vem cá, vem cá. Segura a granada, é. Granada não vale não. TTV, comprou. Ai, minha boca de doze, mano. Qual é a minha mag-7 aqui, galera? Ah, eu peguei, eu peguei. Era a sua? Era a minha. Eu tenho um acertinho aqui, velho. Obrigado. Eu quero acertar. Cadê? Ah, eu peguei lá. Pega lá, Magno. Sai. Joga lá pra acertar. Eu tô sem bala de doze. Pode ir. Cadê os caras que eu matei, mano? Cadê os caras que eu matei, mano? Alguém tem muita bala de doze? Se não tiver, eu vou comprar aqui na loja. Eu tô sem bala de doze. Vou comprar, então. Me dá as granadinhas, me dá as granadinhas aí. Eu tenho uma granada aqui. Tô sem bala de doze eu também, mano. Vou dropar, vou dropar. Bipode, dropei bipode. Caraca, agora é interessante como esses caras sabiam que nós tivéssemos vindo de tirolesa, irmão. Nossa senhora. Posso comprar bala de doze aqui? É disso que eu tô falando. Compra pra mim também, mano, porque eu tô sem. É, recompense. Uma moedinha pra comprar mofila. Ah, e eu compro... Nossa. Uma moedinha sobrando aqui. Tem um pedaço. Eu peguei. Apanhadura dois no chão, eu joguei aí, mano. Eu preciso de... Mano, é o seguinte. Eu tô sem bala de doze. Sem bala de AR. Tem quatro X. Eu tenho quarenta bala de doze. Eu posso dar quinze. Bala de AR. Eu tenho cento e vinte. Mas a questão é que eu não consigo pegar. Eu tenho... Tropei aqui, ó. Ele me espalha. Bora, galera. Bala de doze. Bala de AR. Boca de doze. Eu quero boca de doze. Aqui, daqui. O time tá falido. Tá mesmo, mano. Se eu tivesse... Quatro X, galera. Quatro X, quem tem? Cadê? Magno, sem moedinha aqui. Então, quem ia comprar mochila? Não, já comprei já. Obrigado, já comprei já. Tu nem pegou a C-80, Magno. Peguei, peguei. A C-80. Aqui tem a outra. Se a gente fizer a rotação pelo mesmo lugar que a gente veio, não dá bom, não? Ou vocês querem pegar o morro da frente ali? Dá bom, dá bom. Dá bom mesmo. Vai, vai, vai. Então, bora. Do jeito que a gente volta sem troca. O único ruim vai ser pegar a ponte depois. Mas tá bom, mano. Acho que dá legal pra lá. Quarenta e sete viva. Não, dá certo, mano. Briga, pô. Tá de boa. Quarenta e sete viva. Que isso, irmão? Nossa senhora. Nessa safe vai ter cara em todo canto, brother. Exatamente. Caraca. Eu acho que esse lugarzinho aqui, ó, de centosa, não vai ter ninguém. Eu acho. Não sei, viu? Mas eu posso ter errado. Não vai ter, mano. Se pá, tem. Tem que botar pistola por quê, tropa? Nossa. Ele morreu. Ele vale nove pontos, tropinha. Kit? Tô com dois kits só. Mano, vamos de carro aqui. Vamos de carro um. Boa. Boa. Vou pegar esse carro aqui também, mano. Bora aqui. Três. A gente tá falido de kit pra caramba, gente. Eu tenho nove kits. Relaxa aí. Eu acho que eu tenho um som de cura. Seis kits. Também tem pistola de cura, né? Eu tenho pistola de cura, né? Eu tenho. Botoco, entra no carro aqui, Botoco. Magno. Eu sei que vai avançar. Sei que se tiver cara aqui, mano, é nós e eles. Que fé em Deus. Vou relar o kitzinho aqui. Tem até uma rotação aqui ainda. Deve ter um pistola de fora ainda, relaxa. Tem, tem. Vamos parar na biblioteca aqui. Bora parar. Ah, hein. Desculpe, desculpe já. De boa, estou na biblioteca, relaxa. Tá, tá falando contigo aí. Salve. Tá, tá comigo. Deitei, deitei, deitei. São os mesmos caras. São os mesmos caras de lá. Vai correr pra onde, seu ruim? Eu acho que os outros devem estar lá na cliff já, talvez. Vamos pegar esse kit nesse kit aqui pra gente conseguir. Vamos pegar esse kit agora. Fazer isso. Ponte, vamos pegar ponte. Ponte, sem dúvida. Ponte, sem dúvida. Ponte, ponte. Deixa eu pegar a radizinha aqui atrás. Pega aqui. Boa, boa. Espera agora. Pode pegar. Pega aí. Ai, que safe merda, mano. Nossa, tá ruim pra nós mesmo, viu? Galera, é o seguinte, mano. Nossa, mano. É muito arriscado, mas era bom nós pegar a trilheza, pegar mais e descer por aqui, ó. Ou nós sai daqui, ó, por aqui. É porque tem drop aqui. É, tem muita drop aí. Vamos fazer isso mesmo. Ô, Magão, se a gente fizer pegar aqui a ponte e vir por aqui, você acha que não é melhor não? A ponte e depois vir por aqui, ó. É porque nitidamente a gente vai brigar aqui ponte, mano. Vamos. Quanto gelo vocês têm? Calma, eu tô atrasado. Tenho oito. Vamos esperar o reggae. Ou pode pular aqui na frente, Magão. Pode pular aqui na frente. Mas aí eu acho que dá merda, mano. Não, não dá não porque eles não têm visão. Será? Então vamos. Dá pra gente pular aqui e arriscar, mano. Vamos ver se tem cara. Ah, o drop da esquerda é drop do jogo. Não, não, não é. Não é. Da direita ali, ó. Da esquerda, tá falando. Da esquerda. O dali é de... Vai, vou pular aqui. Fé em Deus. Vambora. Tem, tem cara. Tem cara. Tem cara. Tem cara mesmo. Ai, meu Deus do céu. Joga, 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 joga. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Pega a direita, pega a direita. Não, eles estão trocando. Eles estão trocando. Ai, ai. Pega a direita. Vai, vai. Pega debaixo da ponte. Melhor, melhor. Pega debaixo da ponte. Eles estão trocando. Deixa eles. Segura na mão de Deus. Vamos, vamos ruxar eles. Eles estão trocando. Vamos ruxar eles. Agora, agora. Da esquerda. Da esquerda, da esquerda. Boa, boa. Vambora. Vambora aqui. Bora, Gui. O Gui tá atrasado. Ó o cara aí. Atira, atira. Deu bem, deu bem, deu bem. Boa. Para a mira, para a mira, motoca. Calma, motoca. Calma. Calma. Em cima, em cima, em cima, em cima. Apareceu em cima. Calma, nós estamos muito safe aqui, Gui. Tu consegue vingir? Eu consigo, eu consigo. Ele saiu. Recorre. Ai, meu Deus do céu não vou. Eu não acredito, mano. Relaxa, você tacou, velho. Calma, joga pelo Magno, joga pelo Magno. Eu não vou dar ouro, mano, meu Deus do céu. Joga pelo Magno. Calma, 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 calma. Mano, eu vou logar no 5 aqui, mas o 5 não tá legal pra mim, rapaziada. Maravilha. Vou tentar ajudar o que eu puder aí. Relaxa, relaxa. Vocês têm que fazer alguma coisa, eu não consigo sair daqui, não. Consegue, Gui. Caraca, eu não acredito, mano. Não, eu tava marcando, tá me marcando. Ai, tem cara na direita. Ai, Jesus. Eu vou conseguir agora, eu vou tentar. Fofu, mano. Não tem pressa pra tu sentar aí, não, Gui. Boa, vem. Boa, maravilha. Eu tô sem kit. Fica aqui, Magno. Ou fica aqui, Gui. Fica aqui comigo, aqui com o Magno. Fica aqui. Só um pouquinho, rapaziada. Muito bom. Calma, calma. Nós tá muito safe aqui, mano. Vai parar a mira. Caraca, travou legal, mano. Mano, entrei aqui, tá todo feio o gráfico, mas tá de boa, mano. Já voltou, Magno? Agora eu vou conseguir jogar. Pelo menos eu não consegui jogar. Tá vindo granada. Fica meio drop, viu? Vou sair daqui, porque eu tô sem kit já. Vão por aí. Eles tão sendo rushados, eles, mano. É só o Magno voltar aqui que nós pegamos eles. Voltamos, voltamos. Rotei, voltei. Vamo, Magno. Sobe aqui. Pela direita? Pela direita. Vem, motoca, 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 motoca. Meu Deus do céu. Cuidado do drop aqui. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Ah, tem mais. 32. Ah, o drop, meu Deus. Cuidado. Quase, meu pai do céu, tá repreendido em nome do senhor. Galera, é o seguinte. Vamo voltar. Vamo voltar. Volta comigo. Família, volta. Todo mundo. Boa, garoto. Vem, vamo subir aqui no morro. Não, vamo subir aqui, ó. Vamo subir, vem. Pegou, pegou os drops, Magno. Não vi. Rápido, rápido, que aqui tá gai já. Vem, vem, galera. Vem, vem. Vem, tem um 24 gelo. Joguei um. Joguei dois. Tem cara de cima da coisa ali, ó. Marcado. Não marquei. Boa. Isso horrível. Bora, bora. Vamo jogar com o skipinho. Vamo jogar com o skipinho. Vem, 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 vem. Ai, guarita, guarita. Guarita, guarita, guarita. Boa. Calmou, calmou. Mano, eu dei 10. Era só ter pego o skipinho, Pronto. Tem cara guarita. Não sei se ele tá safe. Aqui no meu gelo tá safe. Aqui no meu gelo. O meu gelo tá safe aqui. Mire a guarita, Magno. Tem quantos gelos aí? Tem quantos gelos aí? Eu tenho um 20 de gelo. 20, 20. Não dá. Não dá. Esse emulador aqui tá com o outro. Já é um 20 de gelinho aí, Magno. Eu tô com o outro. Dropei cinco. Dropei cinco gelos. Guarita, guarita, desceu. Doce. Mano, mentira. Eu não desculpei, mano, nessa granada. Mano, mentira isso. Eu não tô acreditando que isso aconteceu, mano. Nem Fufu, velho. Ninguém escutou essa granada, né, mano? Mano, eu não estou acreditando que isso aconteceu, mano. Eles que estão muito pertinho da gente, pô. Nem Fufu, velho. Ele veio por dentro do gás, o capeta. Ei, que Henry vai pro inferno, hein, mano. Henry vai pro inferno, hein, mano. Não é possível, velho. Mano, eu não estou acreditando, mano. Não estou acreditando. Eu tinha derrubado, eu acho que era o Elo, mano. Ou a Scalic, alguém, não sei. Nem Fufu, velho. Mano, como que matou os quatro full HP, mano? Cara, esse cara tava com o quê, Jesus? Não tô acreditando, gente. Sério, sério, sério. Não, não estou acreditando. Não é possível, velho. Não é possível, velho. Pior que a gente não pegou o terceiro lugar. Não pegamos o terceiro lugar, mano. Só pode ser brincadeira mesmo, viu? A gente tá muito bem, velho. Não é desconecte não, cara. Tem 450 pessoas na live. Quem na live escutou essa granada? Nossa, boa, boa, boa. Pega ele, pega ele. Deixa não. Rápido, pô. Finaliza, finaliza. Não, mano. Ai, meu Deus. Tudo, a gente tinha CR7, um bocado de coisa, mas... Tinha tudo. Não tem tempo de reagir, não, pô. Ele tava muito perto e esquentou muito, muito bem feito, velho. Estourou antes de chegar na gente, pô. Galera, tem que torcer pra o time do elo ganhar, mano. O time do elo? O time do elo vai ganhar, hein? O time do elo vai ganhar. Mano, por que não morreu? O Bel, o Bel morreu. Nossa, o Bel deu muito morte. Morreu os dois, mano. O cara da barra então desgraçada, gente. Já era. É, barra te atingiu. Foi isso aí, mano. Já era. Pesado. Como isso, mano? Não, não acreditei não, mano. Na moral. Não, não foi lança, mano. Não foi lança, não foi lança. Claro que não, mano. Todo mundo, viu? Do Granada, mano. Caralho, irmão. Mano, isso é inaceitável, mano. Na verdade, não é nem inaceitável. É um cara desgramado, mano. O cara veio pra atrapalhar. Quem foi esse imundo, mano? Mano, não sei nem quem foi, mano. Foi esse T-Bros aí, ó. Foi esse T-Bros. É T-Bros, mano. O cara ceboso, irmão. É um ceboso o cara desse, mano. Ai, que vontade. Meu Deus, mano. Não, vou até mijar depois dessa. Não é possível, velho. Eu também vou, eu também vou, mano. Desgraçado. Eu não tô acreditando, não, gente. Gente, real, eu não tô acreditando mesmo, mano. É, pode acreditar também, não, mano. Essa aqui era pra ser nossa, mano. O placar era pra ser nosso aqui. Os caras passaram nós, mano. Uhum. Passou com boia, mano. Com boia, é. Time duelo. Não, time duelo tá lá embaixo ainda, time duelo. Time duelo pontou seis pontos agora. Tá com 238. 228. 228, desculpa. Mano, que é isso, mano. Essa granada aí, boy. Mano, mas o que eu não entendi foi como que ele conseguiu derrubar o nós quatro, mano. Todo mundo tem que colher três, mano. Colher três, mano. Colher três, a granada foi no pé, mano. Foi no pé da gente. Tava todos os quatro no mesmo jogo. Não, não é nem essa granada, mano. Ficamos nada, mano. Nem pontuamos. O problema não é nem isso. Mano, agora se eu tivesse de Steph, a gente não tinha morrido. Porque eu ainda usei CR7, mano. Não, eu apertei Steph na hora que eu escutei o já o boom. Então, fodeu, mano. Porque eu usei e ainda saiu o meu CR7. Eu vou até pegar a clipada aí. Deixa eu ver aqui a clipada. Assim, na hora que eu escutei o... Mano, inacreditável, mano. Sempre vem um nojento, mano. Atrapalhar, mano. Nessa hora, mano. Que triste, velho. Um cara, um Zé... Mano, eu vou xingar agora, mano. Um Zé Ninguém. Que nem o Bell fala, mano. Um Zé Ninguém, mano. Um condenado, mano. Só pra atrapalhar a merda do nosso jogo, mano. Essa era a nossa. Totalmente Zé Ninguém, mano. Um Zé Ninguém legal, mano. Vai tomar banho, mano. Pelo amor de Deus. O cara veio do inferno, mano. Mandado pelo próprio cabronco. Tá repreendido em nome do Senhor, mano. O sangue de Jesus tem poder, rapaz. Que isso, mano. Mano... Meu amigo, o que que deu com o Magnusinho? O que que deu, meu parceiro? Você não viu... A gente morreu aqui da forma... A forma mais zoada que já morreram nesses treinos. Foi o que aconteceu com nós aqui agora. Verdade? Que se morreram pra uma granada? Uma granada, mano. Explodiu até o emulador do Magnusinho. Eu só não vou xingar esse cara aqui, mano. Que eu tô em live, mano. Se eu não tivesse em live e ele... Mano, eu já tinha xingado até a alma desse cara, irmão. Tá doido, mano. Pô, os mobiles aí... Os mobiles tá se distanciado, tá? Nós tá perto... Eu sei, mano. Porra, é nosso buia agora. O cara tirou o buia da gente, mano. Ele tirou o nosso buia. A gente tava, mano... A gente tava trocando tiro com os caras da NP. Os caras tudo fodidos, mano. Quando der fé, mano... Todos nós quatro... Como vocês tavam sem vida? Não, mano. Nós quatro na... Todo mundo full, mano. Só escutou o... Cabou, mano. Foi todo mundo pro inferno, mano. Junto, mano. Cara, que granada é essa que tira o... Todo mundo de colete 3, Elos. Todo mundo de colete 3, 2. Eu dou o granada e tiro 60, porra. 40. Meu irmão, você não tá entendendo ainda, mano. O cara tava de... O cara tava de hayato no gás com 20 de vida, Elos. Ele ia matar a gente de qualquer jeito, mano. Nossa, entendi, mano. Por isso que explodiu tudo. Tá ligado, tipo assim. Valeu, 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 valeu. Ô, Magão, sabe qual é a vida? Eu acho que se a gente tivesse com... O Ender, eu não teria morido, eu acho. É, mano. Agora, de uma coisa assim, é você. É muito estranho ter esse cara no gás bem atrás da... Não, Motoka, não, Motoka, não, não, não. Não, não, Motoka, aí, não, Motoka, não. Não, não. O cara tava segurando, mano. O cara tava segurando. Motoka, entenda. Nós é o centro das atenções, Motoka. Nós é o centro... Eu achei estranho. É o centro das atenções. Você acha que esse cara não vai voltar a live e vai ficar o resto da vida feliz fazendo um negócio desse com nós? Esse cara, mano, foi a melhor coisa que ele fez este ano foi isso, matar a gente, mano. Outra coisa neste ano ele não faz mais, mano. Pô, eu tô falando demais, não era pra eu ter podido falar, mano. Olha o que esse cara fez. Pula, pula, Motoka. Motoka, aí, não, pula. Opa, aí, aí doou tudo, não, tá direito. Sabe, que negócio que acontece que você não acredita com isso aí, ô? O cara mitou. Não, ele mitou, mano. Infelizmente, ele mitou, mano. Não era pra ele ter mitado, mas ele mitou. Mas não foi erro da gente. Uma coisa é uma pessoa mitada. Não, não teve erro, mano. Não teve erro. Foi um mérito do cara, pô. Ele, 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 ele acabou com a gente. Ele, 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 ele acabou. Mano, como que a gente ia esperar que naquele gajo tinha um cara, tinha um cara ali ainda. Não, o problema nem é esse. O problema é que eu acho que foi uma mistura de mito do cara com bug do Free Fire. Porque não é impossível, mano. A gente tem que ter feito essa granada, tá ligado? O pior, o pior, Motoka, que o, que o CR7 que eu usei, não ia adiantar de nada. Que eu prendi a gente na, 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 na porra da granada. Dentro do, 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 da granada, né? Tá ligado? Esquentou, pô. Esquentou a granada e tacou, pô. Não, mas esquentando, mas esquentando, você escutou também, Regui. Não, mas se a gente tiver longe, pô. Não, pô. Se tiver perto, escuta também. Não, pior que escuta, Gui. Não, não, não. Mas dele, mano. Foi, foi vacilo, pô. É só voltar live que com certeza vai aparecer na nossa tela. É coisa que a gente não viu mesmo. Nós não tava preparado pra isso, mano. Quem, mano, quem ia adivinhar, mano? É questão de nem pipir, Regui. Ela fez só pipir, acabou. Só foi um pi, mano. Eu só, eu, eu nem escutei nada. Eu já tava, mano. Bicho, eu não tava jogando, mano. Porque, porque se fosse pipir, burro, a gente ganhava, mano. Agora é o seguinte, mano. Agora presta atenção. E esses caras não, não pararam de pontuar. A gente vai ter que ir tudo ou nada com eles. Com os caras da MP. Eles não podem dar buia, não, mano. Eles não podem dar buia. Eles não podem pegar, se eles pegarem top 2 ainda, beleza. Dá pra gente ir atrás. E aí a gente vai diminuir mais 3 pontos. E não pode, o ruim, mano, é que eles fogem, tá ligado? É não, é não. Não pode deixar eles fugirem de jeito nenhum. Foge, foge e volta no lugar, mano. Regui, tem um coquinho aí, vai cair de todo lado aí na abertão. No final, se a gente tiver 9, tiver um 3 pontos abaixo deles, eu jogaria por tudo ou nada. Sem dúvida. Todo mundo tem que jogar por tudo ou nada aqui, sem nenhuma dúvida. O pior, mano, é que eu nem tava... Eu não tava falando, mano. Eu tava quietinho aqui na minha, porque... A minha garganta já tá doendo, mano. Mas esse cara acabou comigo, mano. E aí, baguinha, se der... Chega, deu uma tristeza, mano. Não, eu fiquei calado, mano. Eu não sei... Mano, tá ligado? Olha ele aí, matando. É esse cara aí, ó. Esse T-Bros aí. Esse babaca. Eu nunca vi esse cara no X-Train, mano. Eu nunca vi esse cara no X-Train, motoco. Eu nunca vi, mano. Com certeza, mano. Esse cara é da tua live, motoco. Tá vendo? É isso que tu ensina pros caras, mano. Aí o cara vai... Eu já apareci um cara na minha live, mano. O cara jogava de magro 7. De extrema, granada, do jeito que eu jogo. O que é, mano? E o nome dele era Motoboy 3. Ah, velho, mano. Atualize o placar aí, mano. Por favor, mano. O placar tá errado, mano. Com atividade aí, os caras vão cair lá em fora. Então, por exemplo, a rotação deles pode ser por Brasília, tá? Com certeza, eu acho. Porque a safe tá... Motoco, deixa esse paduco pra nós, não. Eu tô 3, 3, 3, 3. Tu tá ok aí, Motoco? Ah, não. Já achei o capacete aqui. Olha, pega duas moedas aqui pra tu. Tropei aqui no paduco. Mano, que tristeza, hein, mano. O Gui, Gui, tu pegou o... Coisa? O negócio, o coquinho, sim. Sim, boa. Coquinho, peguei. Tacaram a minha sogra no squad do magão. Que isso, Dai? Não. Não, Dai. Olha o artigo aí. Ei, Dai, que isso? Tá funcionado ou não, mano? É o quê? É o quê? Falaram aqui... Aqui falaram que não deu pra ouvir, tá? Tem corde aqui, Gui. Enemies party! O pior é que não deu pra ouvir porque nós tava como? É, todo mundo falando, né? Faz isso, faz aquilo, faz aquilo. A gente tava fazendo... A gente tava jogando, tá ligado? É, mano. Foi desatenção. A gente teria visto, sem dúvida, pô. Com certeza eu vou marcar no jogo. Pistola de cura aqui, rapaziada. Eu já tô. Não, deve ter pelo menos marcado na tela, tá ligado? Péssimo. Galera, pistola de cura. Já vamos adiantar essa safe porque com certeza vai fechar lá pra... A marble ou alguma coisa assim. Mano, só não tem o kit, mas o resto de luta eu tô ok já. O problema principal é que não tinha... Um filho de Deus do nosso squad de colete 4, mano. Se eu tivesse um de colete 4, não morreria, mano. Não morreria. Não, não tinha ninguém de colete 4 mesmo. Não, eu tava ali de colete 3. Ele ia morrer 3 mesmo. Eu não puxei pra ele. É, ele ia morrer pro gai. É, é só ele atacar grana na gente e ia morrer. O Elo vai tirar um bait? Vai nada, mano. Se pá, não vai não. Dá pra não jogar esse trilho aqui agora, mano. Vamos pras coisas aí e já joga nesse drop. Eu acho que eu vi alguém subir ali, motoca. Eu acho que eu vi alguém subir aqui, eu acho. No meio? Eu tenho certeza. Aqui onde eu marquei aqui, vermelhinho, vermelhinho marcado. Não tenho certeza. É, tem, tem. Tô indo. Tô vendo já, tô vendo. Quantos? Cuidado, motoca. Mano, nós precisamos trocar isso? Não, Lial, tu é morto aqui, porra. Coloca no mal, toca, porra. Derrubi, derrubi aqui, derrubi aqui. Ah, mano, saiu o gelo invertido aqui. Joga lá, joga lá, joga lá, joga lá. Entrou na casa, entrou na casa. Ainda não. Tem dois aqui comigo, dois comigo. Tiro, tiro. Derrubi, derrubi, derrubi. Joga lá, joga lá, joga lá. Tô aqui. Joga lá, magão, esses caras tão ruins. Joguei granada. Deu bem, derrubi. Vou salvar o outro. Tô bem, direita, tô bem, full direita. Ah, tem outro. Fica aí, mano. É outro squad, é outro squad. Outro squad. Segura, magão. Segura, magão. Tudo de boa. Mano, cara, não tá pra cair meu outro lado? Eles vão rushar aqui, magão, certeza, tá? Eles vão rushar aqui. Eu acho que é o squad da base. Eu acho. Tá. Ok, motoca. Eu tô conversando aqui pra ver. Relaxa, qualquer coisa tem mais moeda, relaxa. Eu tô de boa, seu loot tá de boa aqui, motoca. Ah, tô indo. Vou dropar, você tinha quantos gelos? Um 12. Acho que eu tinha uns 8 gelos, mano. Tô com 9 aqui. Dropei 3 gelos, motoca, porque eu tô com 8 só. Ah. Vou lutear de a minha. Eu compro o gelo já, motoca? Oi? Compro o gelo já ou não? Calma aqui, calma aqui. Vou lutear de a minha. Você comprou já o seu gelo? Ah. Não lembro. Vou ver agora. Acho que eu comprei. Alguém tem moeda pra me dar? Eu tenho, tenho. Comi 9 cento, magda. Vou deixar na loja aqui pra vocês. Eu tô com 9 gelos só. 8, é, 9 gelos. Quero granada então, mano, se alguém puder. Vem cá, eu vou dropar. Vamos embora, mano. Vamos embora, vamos embora. Deixa eu só comprar mochila 3 aqui, rapaziada. Irmão. Dá cover aqui, por favor. Pureza, mano. Você tem dinheiro? Eu tenho dinheiro, eu tô de boa. Eu tô 3 de a partir da passada. Tô com 3 granadas aqui, vou dropar. Se liga. Ei, mano, eu tô em choque ainda, tropa. Tô em choque. Ei, magda, me dá... Galera, eu preciso de kit, mano. Zero kit, hein? Não sei só. Eu tô com 8. Eu tô com 7 kit aqui, tá de boa. Eu dropo, eu dropo. Dropo pra ele aí. Eu dropo, né? Magda 7 aqui, mano. Mano, que coisa... Mano. É o seguinte, mano. Alguém tem alguma ideia? Pra mim, a gente já teria ido pegar um drop aqui. Já deve ter pego aqui alguém. E descer pro... Sabe o que seria ideal aqui? Essa casinha. Essa casinha aqui? É a boa. Pode passar aí, vai ser difícil depois, viu? Se tiver alguém marcando, mano. Ninguém ali ia marcar essa casinha. O ideal seria ou pegar o morro da tirolesa ou pegar mobs aqui, ó. O morro dessa tirolesa é difícil de segurar a rush, mas vambora. Então, eu acho que a gente pode pegar pela casinha, pô. Mas talvez a chance é menor de a gente encontrar alguém na ponte, tá ligado? Vamos pela ponte e descer casinha rápido. Ó, tem cara vendo a ponte aí, ó. Matei. Poxa. Deixa eu dropar algo aqui. Valeu a pena olhar. Vamos lá, Tom. Voltaram a live, pá. Alguém tá por baixo? O Gui por baixo aqui. Eu preciso de dois kits, tá? Que vocês me prometeram. Dois. Dois, Matapa. Dropei dois. Olha, me dropa aqui. Dropa aqui, Matapa. Aqui, ó. Segura aqui. Segura aqui. Olha, granada. E o rei que dropa dois. Granada. É, kit. Mano, vocês têm que jogar logo. Tem uma lojinha aqui, mano. E aí? Lojinha aqui. Minas, três minas eu tô. Três minas. Eu tô com muito escovo lá, mano. Minas, você joga no morro. Tô com dez. Bora, 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 bora. Pega o pedaço. Vai jogar no morro, então. Vamos ter que fazer os drops bem organizados. Bora comprar um pouquinho todo mundo ali, mano. Bora, eu já tenho. Eu já tenho um pouquinho. Compra a W do amigo. Eu preciso, eu preciso. Ó, o Jota tá trocando tiro com os amigos da NP, mano. Tem tiro pra W aí, Regu? Eu tenho seiscentas moedas. Seiscentas moedas. Eu tô com mil e novecentas. Pô, compra o Coquinho aí. Compra o Coquinho pra mim também, Motoka, por favor. Pronto, aí tu compra uma Rambão pra mim então, Regu. Eu vou jogar essa C-80 no chão. Rapaziada, eu vou subir morro e vou chamar meu drop, mano. Certo? Vou comprar a W. Coquinho, Coquinho, Motoka. Aqui, ó. Já tô subindo também, tá? O Rambão ali, pegou o Rambão. O Rambão, o Rambão. Oxi, eu tô de corda, tô de corda. Ah, vamos lá pegar o Rambão. Pega o Rambão, é melhor. Galera, joga o drop bem organizado aqui, porque o cover da gente é o drop. Tá? Joga dois pra um lado, dois pro outro. Se quiser, Magão, dá pra descer também, mano. Fica lá no McDonald's lá. Não, acho que no McDonald's é laranjada, Magno. É, Regu, quando chegar aqui no morro, por favor. Mas aonde tá esse drop aí que você jogou? Aqui, ó. Vem aqui, ó. Por aqui. Cuidado aí, Motoka. Cuidado aí, Motoka. O drop tá vindo aí, Motoka, que eu reguei. Mano, joga um, espera. Vai ser dois gelo, Reguinho. E a granada que tá na sua mão. Um, dois, três, quatro. O drop caiu certinho, maravilha. Grosa. Granada. Um, dois, duas granadas. Quaranaga, Quaranaga ali, ó. Ele me spod. Eu vi um, eu vi um, vi um só. Vim um só. Vamos chamar o drop logo, vamos revisar. Já chamei, já chamei. Cuidado. Tá em pé da troneta. Eu tô vendo, eu tô vendo. Sai daí, mano. Tá caindo, tá caindo. Tá caindo. Mano, joga um de cada vez, pô. Organiza o Jota. Jogaram aqui do lado. Jogaram aqui. Jogaram aqui do lado. Jogaram aqui do outro. Jogaram do lado aqui agora. É. Sai daí. Cara na água aqui, ó. Aqui, ó. Que porra é essa? É, outro tá ali, ó. Tá ali, ó. Naquela casinha ali. Cadê o drop? Vai tirar. Cuidado o drop. Sai daí, sai daí, pessoal. Só pra não tabelar em cima de vocês. Tá caindo, tá caindo. Porque pode tabelar na tirolesa aí. Boa, perfeito. Eu sou rancoroso até com as granadas. Até agora eu tô lembrando dela, mano. Não me lembro. Ó, atira os... Pega o drop do drop aí e atira lá, mano. Tem cara aqui nesse galpão aqui, ó. Ele pulou o drop. Mano... Olha pra jogar pra gente pegar... Pra gente pegar de surpresa. Tem outro drop ainda, mano. Vai chamar ou nem? Calma aí. Mano, se você quer segurar, eu seguro o drop. É o meu. É o último. É bom pra chamar se vier uma AWP logo. Tá ligado? Porque aí o rei joga mais safe. Vou jogar aqui, ó. Joga aqui, ó. Magno. Aqui, ó. Aqui, ó. Vem mesmo. Joguei, joguei aí. Joguei aí. Boa. Eu acho que cara dessas bandas aqui não vem mais. Vem mais. Legal? Tô dando a última olhada aqui. Tem cara lá do outro lado, brigando lá do outro lado, mano. Cuidado aí, rapaziada. Tem um drop caindo aí. Galera, antes de rotacionar aqui, se pá, dá pra nós matar esses caras da casa aí. Ou a gente vai embora logo quando bater a safe. O problema é ele subir. Se pá, fecha pra gente. Eu acho que vai fechar pra gente. O drop caindo. Tem a chance. Drop caindo. Cuidado aí, Magno. Tá de boa. Aí, linda. Nada. Polete 4. Polete 4. Polete 4. Pra não vir outro desgraçado da granada, mano. Pelo amor de Deus. É, agora o jogo, né? Fez a boa pra nós. É. Garagem, bora. Todo mundo de polete 4, né? Garagem, todo mundo. Bora. Sobrando ainda, viu? Desci já. Não, dois coquinhos sobrando. De boa. De boa já. De boa. Tem um gelo lá nos caminhãozinhos do Mac também. É só jogar a garagem. Quebra aí. Ou. Não dá mole que essa é nota, prof. Vamos fora. Fica marcando mais aqui pra fora do que pra dentro. Tá ligado, galera? Cuidado aí, mano. Do muro aqui, velho. Tá. Tô vendo muito aqui na direita. Vou quebrar o gelo só pra atrapalhar. Jogar com o Gui. Aqui tá safe. Aqui tá safe. Muitos caras brigando lá. Acho que é o Spadro e J que tá brigando com os caras ali, mano. Não, o J agora é o de menos. Nós temos que matar esses caras do WZ, irmão. Acabou de cair um cara ali, ó. Acabou de cair agora. Galera. Galera. Mas acho que vamos salvar. Galera, tem que ter cuidado pra nós não morrer de onde nós erros, certo? Pode ser. Eu até pensei em ficar dois e cinco. Tô marcando aqui comigo, mano. Vou dar um leitinho aqui atrás de novo. Eu acho que salvaram minha aqui, eu ali, mano. Ó o pau quebra, não tô dizendo. Direita aqui é o time do Bell. Do Bell e os caras. Tem muito gelo lá. Aí tem cara aí. Ele tá de trás do muro, né, Reg? Tá descendo, bora, desce. Ele tá tirando alguma coisa aí. Matou alguém. Mordei o cara do NP. Ainda tem cara do NP vivo. Motoka, calma, Motoka. Você vai tomar lá do outro lado, Motoka. É isso, pô. É, pô. A boa aqui é nós jogando o muro de trás, mano. A boa é nós jogando o muro de trás, é aí mesmo. Bora, bora passar a Magno, rápido. Bora, Motoka, bora, Motoka. Bora, Reg. Reg, joga pra não cair aí. Bora, Motoka, nós erros aqui. Tá aqui, ó. Muito gelo aqui, Motoka. Reg, na frente. Reg, tá com cinco. Não esquece do cara que tá aqui dentro aí. Morreu. O cara daqui morreu. É, agora me empiu. É, Magão, pra vocês exigem, eu tô tô com cinco, tá? Tô com dezessete, vem cá. Tá lá, Reg, o chute. Vem cá, Motoka. Vem cá, Motoka. Tropei três, quatro. Alguém tem a sala de cura pra não gastar mais gelo? Eu tenho, eu tenho. Mano, a safe tá bem aí. A safe tá bem aí. Vamos jogar todo mundo do mesmo gelo. O rei gi vai ficar por outro. Tem cara aqui. Tem cara aqui. Tem cara aqui. Tem cara aí, Delon, Delon, que ele tá. Não sei, não sei. Deve tá em cima da... Em cima do curso. Bora, bora. Joguei o primeiro. Traz relo, boa. Joguei o cinco. Boa, boa. Joguei o terceiro. Um, na esquerda. Puxando na sua frente, Magão. Deixa vem, deixa vem. É o elo. Toma ideal, toma ideal, galera. Não joga, é uma coisa. Eu vou fazer a safe. Relaxa, é a safe. Thanks! O elo tá aqui emocionando. Pulou aí o elo. Puxa ele. Puxa ele, rei, puxa ele. Bandeirão nele, bandeirão, bandeirão. Pafa ele, pafa ele. Claro que nós, claro que nós. Direita, nossa aqui, direita, nossa. Bora, bora. Juntei no gelo. Calma. Calma, calma. Calma, só fazer granada. Puxa na esquerda ainda. Puxando aqui, ó. Red card aqui, direita. Deixa vem, deixa vem, um por um. Puxa na esquerda. Calma, eu gui. Dá a cor, mano, toca. Thanks. Só calma, só calma. Puxa nas costas, deixa nas costas. É pra granada de gelo. Entra aqui, entra aqui, pessoal. Tem dois na direita colados um no outro. Aí, mas assim, estão durando o gás na direita. A direita, a esquerda. Caralho, mano. Nossa, não era pra nós ter perdido isso, irmão. Bom, mano. Caralho, mano. A gente ficou em segundo, mano. Ah, esse buia empatava o jogo com o NP, mano. Quem ficou em terceiro? Quem ficou em terceiro? Aleatório, aleatório, eu acho. Eu também acho. Não, se foi aleatório, ainda tá menos mal, Magão. Menos mal. Porque aqui a gente tá... Você já relogou já vocês que tá travando aí? Eu já. Eu já reloguei lá. A gente ficou com 240... Caraca, meu irmão. Nossa, essa era empatia do empatia, mano. Agora, eu vou fazer o problema daqui, Magão. Eu vou fazer o problema. É... Esse canto aí, pô, é muito difícil de trocar tiro, tá ligado? Porque, tipo... Mano, eu não joguei nada. Rapaz, na verdade, os caras jogaram melhor, mano. O Bell e esse cara que jogou junto. O Jota ficou inutilizado. A questão foi que nós morreu, mano. Sinceramente, nós perdeu na bala. O Jota... Não, o Jota me deu... Me deu 150, mano. Ah, então pronto. Porque em mim ele não acertou um tiro, tá ligado? Ali... Não, o Jota me deu 150. Ele que... A verdade, olha só, era pra gente ter ruchado no Bell ou na Scarlet. Na Scarlet, mano. Nós era pra ter feito... Mas aí a questão foi que... Caiu pro Caio o Regui. O Jota jogou bem, mano. O Jota ganhou essa trocação. E eu acho que o Regui que derrubou foi o Jota, não foi, não? Não, não, foi a Scarlet. Não, eu derrubei. E o Jota jogou... O Motoka que caiu. O Motoka que caiu pra o Jota. Essa última queda, que eu caí mesmo, que eu morri, foi o Jota que jogou uma granada congelante em mim. Faltou pistola de cura ali, mano. Na real. É, pistola de cura e... Eu tinha. Mais um CR7. Vocês usaram o CR7? Eu fiz, mano. Eu fiz logo pra ruxar o Elo. Logo pra matar o Elo. Eu também fiz meu CR7 também. Já volta pra 0. Jogaram bem, mano. Jogaram bem, jogaram bem. Eles jogaram... Tipo assim, eles jogaram bem. E a gente jogou mal. Essa é a verdade. A gente jogou mal. A gente não era pra ter perdido isso. Deixa eu passar, por favor. Isso aí, Magão, é complicado. Pelo menos pra mim, eu não sei jogar bem aí mesmo, não, mano. Eu não sei jogar nesse... É uma trocação, mano. É uma trocação que, tipo assim... Nós era pra ter ficado parado o Mira, já que eles estavam ruxando que nem uns malucos. Junto. E quebrado a Scarlet e o Bell. E deixado pra matar o Jota por último. Tá ligado? O Jota ficou atirando sozinho, mas ele não acertou tanto tiro, mano. Nós perdeu pro Bell e pra Scarlet. Mas, na real, eu acho que... Eu acho que se tivesse ruxado comigo na esquerda, eu não ruxei porque eu tava sozinho, tá ligado? Não, eu não ruxei ele primeiro porque caiu tu. Aí depois caiu o Reguinho. Aí eu parei pra salvar, tá ligado? Ele tava na lógica. Eu queria pular na mira, tá ligado? E dar bala nele. Caraca, mano. Não tô nada legal. Falta quantas quedas? Faltam quatro quedas, mano. Essa e mais três. Tá, tem chance, família. Vamos embora. Não, a gente tem muita chance, mano. É. Muita. O bagulho tá doido. Mas a gente só precisa... O bom é que a gente tá numa situação ainda aqui. A gente só precisa dar a nossa boia. A gente só precisa pontuar, mano. Na real. E torcer pra que os aleatórios quebrem os caras. A gente só não pode morrer pra aleatório, mano. De jeito nenhum. Tá ligado? Em quebra de carro, em rotação. A gente não pode perder pra aleatório, tá ligado? Então, assim, a boa é nós... Dependendo das circunstâncias. Se não quiser gastar recurso, é recuar. Por exemplo, nas vezes que a gente tem feito. Naquela calahari passada. Eu vim pegar o couquinho. Aí derrubou um. Aí derrubou dois. Aí pronto. Nós corremos. Não foi atrás de ninguém. Pegou C. Pá. Ganhamos em segundo. Porque o memulador bugou e o seu travou. Então, assim, é isso. Tá ligado? É a gente ficar de boa. Ganhar na visão de safe. E trocar bala quando for, tipo assim, sem chance de correr, tá ligado? Porque... Mas isso aí, como eu disse, eu poderia ter jogado dez vezes melhor. Eu não joguei nada aí, mano. Eu dei uns peitos assim lá. Derrubei o elo lá e tal. Mas... Caraca. Eu não joguei não, mano. Eu fiquei prendendo nessa porra dessas caixas, mano. Vai se lascar. Vai tomar no zóio, mano. Aí na hora que eu pulava uma caixa, tem um gel. Aí tinha que pular pelo gel. Aí caía num buraco que já dava na outra caixa, mano. Então, simbora. Comer a merenda, né, meu amigo? Simbora. Ih! Eu também não... Eu fiquei sem visão ali, mano, pra trocar tiro nenhum. Tem que quebrar a caixa. Não, mano. Não tem que quebrar a caixa, não, galera. Porque se a gente... Se a gente quebrar a caixa e morrer... Aí... Fufu, mano. Nós tá apenas a três pontos atrás, mano. Então, se a gente quebrar a caixa, é arriscado. Porque quebrar de caixa é oito ou oitenta, mano. Se a gente der um bui, independente de quem ganhar, a gente tá bem, pô. Calma aí, deixa eu xingar o Bell. Ah, não, não vou não. Vou xingar o Bell, não. Porque eu não tô com a voz boa pra isso. Tá certo aí o time de vocês, né? Não ficou ninguém de fora, né? Não, não. Não, não. Tá de boa. Não, rapazinho. Ô, Elo. Oi, oi. Quem deu bui ali? Ó, quem ficou o terceiro ali, mano. Tu viu? Não foi eles. Não foi eles. Não foi matado. Maravilha. Eu acho que, eu acho que, eu acho que, eu acho que nós tá todo mundo muito colado. Tá, mano. Quem der bui aqui no ponto A é F, mano. Quem der bui aqui no ponto A é F, mano. O bagulho tá doido, mano. A última queda aí, o bagulho vai ficar escranfinado. Se eu não ganhar, eu atrapalho alguém, mano. Pode ter certeza. Eu também, mano. A gente ia quebrar a caixa agora, mas a gente vai quebrar a caixa deles lá em Bermuda. A gente vai quebrar a próxima deles. Só vai, mano. Sua batalha, seu vestido. Aí, ó, ó. Agora, saúde, rapaziada. Vista, o Gui tá contigo, tá contigo. Pulei, eu pulei, eu soltei. Não, eu vou seguir de novo. Vai, Gui, pula, pula. Pula, 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 pula. Gui, imbica, Gui, imbica, Gui. É, aí que tal, rapaziada. Gui, imbica, pelo amor de Deus. Ai, meu Deus. Porremos. Ah, pô, tu falou pro Imbica, eu me caí de novo. Voltou. Ai, morremos, mano. Aqui, vamos para o Imbica, vamos para o Imbica. Espera, espera, calma, calma. Não dá, mano, não dá, irmão. Joga tranquilo, já. Não dá, não dá. Aqui a gente morreu, mano. Aqui a gente morreu. Não, não, joga, não dá aqui. Joga, não dá aqui. Não dá aqui. Joga então sem pegar quebra de arma, mano. Caralho, mano. Aqui. B1, derrubei 1. Derrubei 2. Derrubei 2. Boa, Mago. Ah, é o Rico, mano. É o merda do Rico. Vamos ruxar. Oh, pelo amor de Deus. Até que esse cara tá 1. Não vem, não. Não é esse outro que morre aí. Não, frente no 1. Frente no 1. Essa casinha aí, ó. Marquei. De capa, de capa. 48, mais um cheirinho no peito. Boa, linda, linda, linda. Falta 1. Deixa eu botar 1. Eu não sei onde tá, tá? Deve tá por baixo. Joga junto ou então. Joga separado mesmo. Morre um pra ele e a gente sobe. Eu morrei, mano. Calma, eu não vou morrer não. Esse cara tá... Deve ter corrido esse merda. Eu vi só 3 caindo. Não sei vocês. Eu vi... Não, a gente matou 3. Ah, sim. 3 caindo. Sim, sim. Entendi, entendi. Vou pegar... Vou andar de... Oh, lança... É... Negocinho aí, mano. O ganchinho. Rapaziada, rápido, rápido. Os caras vão vir aqui, mano. Certeza. Ganchinho aqui, pessoal. Os caras vão vir aqui, hein. Os caras vão vir aqui da... Da NP, mano. Então, rápido aí. Rapidão, rapidão. Vocês querem subir lá pra câmera ou vocês querem subir lá pra... Playground? Eu acho... Eu acho câmera... É, não sei, não sei. Vocês sabem. Playground, eu acho que não. Aqui, ó. Pega o ganchinho. Eu vou marcar um colete de 2. Tá. Ganchinho aqui, ó. Na estrada, velho. Pega aqui. Já peguei, já, o ganchinho. Eu vou comprar meu gelo. Vamos... Vamos fazer a nossa luta ali, pô. Na... Naquela... Naquela lojinha que tem ali e tal. Pá. Pera aí. Miranha, miranha aqui, ó. Eu quero miranha. Vou comprar um pack de gelo aqui. Posso ir lá pra Playground já? Pode, eu vou contigo. Não, Playground não, moçoca. Vai pra o... Câmera? Não, câmera não. Aquele rolezinho ali das 3 casas, 4 casas. Pô, espera o tempo. Thanks. Na frente, na frente ali. Assentamento já tem gente, tá? Tem um quadro lá. Não, tem mesmo, pô. É squad da área azul, mano. É os caras lá, pô. Oxe, cadê meu... Cadê meu ganchinho, mano? Onde é que eu joguei meu ganchinho? Bora, vamos, rapaziada. Não pode... Bora, bora, vem comigo, galera. Moeda não, zero, zero moeda. Tem moeda, não vá do aí, ô, aqui. Ninguém aqui. Mano, eu joguei meu ganchinho fora. Depois eu achei outro aí até a minha vida. Eu acho que foi o que o Mago foi. É não, porque... Não é porque tinha... É, tava completa, né? Tava completa ela. Mas é que é o PNStack? Eu acho que não, Vinícius. Eles estão jogando o que são propostos. Tipo assim, é... Pra mobile, eles... Eles... Eles têm a vantagem da barra, hein, velho? Ganjinho aqui, ganjinho. Eles falam! Ganjinho aqui, ganjinho. Eu não quero esquecer o PNStack, não. Pegar, vou pegar. Tô aqui, velho. Quer pegar, Mago? Tá buga, assim. Ele tá f***. Lemar, ele deu uns tiros de 47, tem coronha, assim. Ah, velho. Aí, onçada. Mais de sobrana, pessoal? Vocês querem? Quanto, hein? 300. Eu tô com coleta e doido ainda, mano. Eu queria, eu queria. Compre, compre mesmo. Só com uma sem mais de sobrana, velho. Vamos, vamos, vamos dar uma luteada na playground. Vamos, galera. Tem moeda aqui, ó. Vocês vão comprar alguma coisa ou não? Ah, eu tô com dois kits só, mano. Preciso de comprar uma mochila. Mago, vai fechar lá pra aquela boa nota lá, ok, mano? Bora lá? Aham, bora ver o que é que tem aqui logo. Vamos jogar junto aqui, mano. Aqui na minha frente passa a... É, joga ali e me spara. Já pega aí. Vai pra lá isso aí, linda. Dois na casa verde ali. Essa casa vinha verde aí. Vamos jogar junto, vou pegar eles. O que é? Eu vi dois. Deve ter esqueleto da gatinha, mano. Eu mesmo acho. É, tá pegando direito ali. Não aberta um, não aberta um, não aberta um. Bora, bora. Ali, ali, ó. Derrubou marcado, derrubou marcado. Quebra, quebra, quebra. Quebra, quebra, quebra. Quebra, quebra. Quebra, quebra. Eu também, só peito. Bora, vambora, vambora. A dança aí, galera. A dança aí, galera. Mano, se pá, não vale a pena aí atrás, não. Vamos por a nossa caulada. Vamos lutear e vambora. Não, é só lutear, lutear aí. É, 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 lancinho aqui. É, mini, é, mini coisão. Como é o nome? Ganchinho, ganchinho. Eu tô com pistola de cura. Quer que eu troque, eu ganho? É bom. Ah, para aí. Esse aqui não tem nada de lute. Nossa. Caiu no motoca. Não temos mais uma. Pois firme está a minha fé. Mano, olha a diferença de jogabilidade da gente agora, ruxando, é, não ruxando, mas rotacionando mais rápido. Ganchinho tem quase pau. Ganchinho aqui, motoca, ó. Motoca. Magão, a gente vai jogar para lá, não, magão? Para a casinha lá, aquela casa é boa, mano. Rapaz, mano. Vamos, vamos esperar. Cadê a safe? Fechou ou não? Bora, pode ser. Aqui, motoca. Aqui, motoca. Vai para lá, mano, tá ligado? Eu preciso de 4x. Alguém tem moeda? Eu tenho zero moeda. Eu tenho só 100. Eu quero. Dá 100 moeda aí, por favor. Gancho, está onde está perdado? Estava marcado aí, mano. Não sei se alguém pegou. Tem dois ganchinhos, não é útil. Cada loot tem um ganchinho. Foi aí, foi aí. E o daqui, mano? Estava aí, mano. Marcado em alguma casa. Se ninguém pegou, acho que está aqui, ó. Dá um couro aqui. Estou indo. Estava achando que tinha alguém atrás daquela pedra ali. Está aqui, motoca. Achei, achei. Foi eu. Aonde aqui? Olha aqui, essa pedra aí. Qual? Essa pedra aí que eu marquei no... Beleza, estou de olho. Alpe? Colégio 3. Aumentador de colégio aqui. Peguei. Não. Bora, tropinha, rotacionar para lá ou não? Bora só ver aqui, motoca. Rapidão. Tem moedas na caixinha. O cara caiu aqui na minha frente. 105. Ai, caiu em cima do bagulho, ó. Aqui. Não passei nada. Não, relato. Não vou roxar ele, não. Está de boa. Estou mostrando. Vamos rotacionar para lá. Vamos esperar aqui, calma. Vamos esperar um pouco. Calma, calma. Alguém sabe um raidinho por aqui, tropinha? Não sei até aí. Pode falar, mano. Aqui é difícil. Aqui é difícil. É, tem coletriz aqui, ó. Se alguém não tiver. Eu estou coletriz já. Meu olho está ardendo, mano. Quantos gelos vocês têm? Tem cord aqui, Gui. Estou com sete gelos. Oito gelos. Oito gelos. Cord aqui. Veio de safe, mano, aqui, mano. Rapaziada, é o seguinte, mano. Rapaziada, você vai fechar aqui, Magal. Vamos chamar o... Aí é a boa, mano. Só que aí é um lugar que é muito cobiçado, irmão. Não pode morrer do mesmo jeito. Aquela plataforma ali não dá, não? Aquela que a gente... Aquela ali geralmente joga? É a boa também. Aqui, deu um ganchinho aqui, ó. Porque quase tem rush lá, mano. Ah, impossível. Mano, galera, qual foi? Vai ser o quê, mano? Decide rápido. Para de conversar. Alô? Tem cara lá, tem cara lá. Tem cara lá, Magno. Tem cara lá. Volta, volta, volta. Bora ficar aqui mesmo. Ai, merda. Estou caindo aqui, irmão. Eu acho que é o Jota. Está descendo. Não. Está da minha renda. Já chamei doce já, hein? É. Melhor, mano. Melhor. Heig, vem para cá, ó. É melhor a gente ficar nessa casa verde aqui, mano. Vai fechar aqui embaixo. Deixa só o Heig chamando drop. Já chamou o drop já, com medo. Não, então. Era só para o seu Heig, mano. O que é que está fazendo aí, mano? É porque aqui vai ser melhor, mano. Aqui vai ser melhor aqui. É, eu acho que porque, assim, se não fechar aqui, aqui, se fechar lá para baixo... Lá para baixo é mais fácil segurar a rush e é mais fácil rotacionar, porque se fechar aqui para cima, o Magna precisa de mira. Então, ele derrubou os caras aqui de boa. Preciso de kit. Alguém tem kit, mano? Não sim. Motoka, Motoka, cadê tu? Vamos para aí. Oi. Olá, Gui. Pega o pé. Não, eu estou indo aqui pegar isso aqui. Estou indo para aí também. SVD. SVD é capa 3. Alguém tem pistola de cura aí? Eu não tenho. Eu tenho um gelo, 14. Vou chamar o meu drop aqui em cima. Ok, dá um gelinho. Chamei o meu drop aqui em cima. Eu montei o meu drop aí, desce e depois sobe. Cadê tu, Motoka? Vai pegar o gelo aqui comigo? Chamei o meu drop aí também. Não, ganha aqui embaixo, Antônio, esse já. Beleza. Vou falar de novo. Chamei o drop ali em cima. Estou vendo, estou vendo os drops. Está tranquilo. Quero só o gelo aí, Magna. Depois que me dá. Caraca, irmão. Caiu um dropzinho do jogo lá onde nós estávamos. Mira 4. Alguém quer mira 4? Não, está de boa. Cara no NW, negativa da ponte. Cara NW aqui, ó. Vim no 1. 3 capas, 4 não caiu. É os caras da NP, esses caras aí, mano. Cuidado. Não dá cara, mano. Não dá cara, velho. Mas que melda, mano. Dei 3 capas no infeliz. Errei, Gui. AWM no meu drop. AWM no meu drop aqui em cima, mano. Porra, é por isso, mano. Que eu não gosto de jogar com essas armas de cansado, mano. 3 capas, galera. E o cara não cai, irmão. Pelo amor de Deus, mano. Caraca, mano. Não é possível, mano. É, é, essas AR estão cansadas demais. Porra, endureza, mano. 3 capas, Magno. Não, cara, mano. 50, 20, 30. Ah, pera o amor de Deus, né? Não cai, mano. Aí você fica até triste. Porra. Regui, tu tá com a arma de rush, mano? Não, não. Pega qualquer arma de rush aí, velho. A porquê. Não tem? Pegar um, ó. Então vem aqui pegar o coisa. Deixa eu olhar aqui embaixo. O gelo, mano. O gelo bem embaixo, tá com a G36. É a boa. É a boa, Gui. Peguei já. É, a gente tá bem aqui, mano. Só segurar, tá bem. A gente tá bem. Deixa eu olhar, vai cair um drop aqui, ó. Na minha frente. Ó, os caras lá estão trocando. Os caras lá do... Bacana lá? É, lá do... Daquele... Tá de SKS, Magdão? Plataforma. Não. SKS tem SKS aqui embaixo, tá? Não, não. Vou jogar de SKS, não é pior ainda. É, depende. Vai vir uma grossa aqui, não? Olha, mano. Uma lojinha, mano. É mesmo, viu? Rapaz, não tem moeda. Não tem nem moeda, pô. Eu tenho 300 moedas. Olha o cara aí. De onde a gente veio? De onde a gente veio? Espai, a gente faz moedas. Cuidado. Pega a cor, pê. Pega a cor. E tapa no outro. Raja, raja, só para o seu de gelo. Raja, raja, só para o seu de gelo. Raja. Raja, raja, só para o seu de gelo. Nome do senhor, mano. Tem o que aí? No drop. Tem que drop aí. Tô tentando bugar pixel lá, tá? É o que, Gui? Não entendi. Tá passando lá. É, alguém tem que tá aí, só tô com dois. Eu tô com três. Tô com quatro só, mano. Quatro aqui. Vou te dropar uma, Toco. Pera aí. Mano, a visão a gente não dá muita cara para não ganhar. Exatamente, quer dizer. Deixa para dropar aqui. Bugue de pixel total foi eu. Ó, tá lá na coisa do morro lá ainda. Tô até vendo, ah, mano. Tem uma parede me atirando, mas ele faz a mesma coisa. Puta, é, curra. Tô tendo briga lá. Pera aí, Lins. Bugue, toma cuidado, tá? Na hora de vir para cá. Sim, sim. Não, não, nem fufu. O ruim aqui, sabe o que que é? É só levar a costa, mano. Meu irmão, eu acho que pode ser que você... Feche para a gente aí. Ai, ai, ai. Nossa, tomei capa, mano. Pessoal de cura? Sim, sim. Tem, não. Não, não. Pessoal de cura, não. Tu tem, Gui? Não, não. Eu tenho esse finalador. Tem lá um kit aqui, mano. Na força da vantagem. Ó, tem briga lá em cima. Tá vendo esse cara lá? Não, não. Bora, bora avançar logo, avançar logo. Tem que avançar logo. Aproveitar a coleção brigando. Puxa, mano. Tô atirando na agenda aqui. Não, calma. A gente faz o seguinte. Calma, deixa eu pensar. Calma, calma. Vamos ter que pegar direito aqui, certo? Vem comigo aqui, ó. Tem 50 na escala, tio. Vem, vem comigo, Gui. Os dois já vão ficar na nível. Cuidado. Vem comigo. Não, a gente não vai jogar com eles, não. Vem cá. Tá, então como é que eu passo por aí, meu Deus do céu? Não sei, mano. Engaixa não? Oh! A gente pode jogar nesse pedrão aí, motoca. Tá, tá seco. Calma, motoca. Tem cara direito ainda, eu acho. Tem que ter calma. Aqui vai ser difícil, hein, magão? Não, vai ser difícil, mas vamos jogar aqui. Vem. Vem cá comigo. Bora, bora. Vem, 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 vem. A gente aqui já sai da renda dele, mano. Tem cara costa. Pronto. Vamos ter que brigar com esses caras aí, mano. Deve ser barra. Tem que estar travado ali. É barra. É barra. É barra. É barra. Pronto. Eu tô... Eu tô... Ai, mano. Tem outro squad aqui, irmão. Calma, aqui onde eu tô, tá sem pisada, mano. Tá puxando pra mim, tá puxando pra mim. Tô segurando eles aqui de lado, velho. Derrubei um, derrubei um. Eu vou marcar, derrubei. Passava, passava. Tem um contigo, magão. Um contigo, magão. Colei nele aqui, magão. Tem um, tem dois, tem dois. Tem um de moita, tem um de moita. Deitei outro barra aqui. Tá aí. Tem cara à direita. Mata eu da direita, mano. Eu tô morto. Dei dele. Também da direita. Tem cara à esquerda da casa que a gente tava. Da casa que a gente tava. Tomou. Lá no skipinho, lá no skipinho embaixo. A W é aqui, mano. Sai desse gás aí, mano. Vamos ter que sair. Vamos ter que dar um jeito de sair. Aí na tua frente já, viu, magão? O gatinho tá na frente já. Acabou meu kit. Esse, pela direita. Nossa, os caras pegam uma coisa muito boa. Ah, que merda, mano. Mano. Nossa, os caras ficam lá na maior baixa. O pior é que, mano, a minha call matou o time. Eu, eu, mas eu tinha, eu tinha muita certeza que ia ter muito caro ali, mano. Não, mas é porque, tipo assim, eu pensei, eu, eu chutei que ia fechar pra baixo, mano. Porque se fecha pra baixo, a gente mata todo mundo também, tá ligado? É, é aquela, é a, é a, é a, é, peguei o lado errado. Foi o que falaram aqui. Peguei o lado errado, mano. Se eu não pego o lado errado, a gente ganha isso. Pior que agora, agora vai ficar difícil pra... Na verdade, a gente vai pra terceiro lugar. Porque nem a gente, nem os caras da NP pontuaram. Aparentemente. A gente tem que saber se os caras da NP vão pontuar aí agora. Porque, tipo assim... É, porque eu levei o Barret, o jogador de Barret, eu levei. É, agora é o seguinte, mano. Agora, calma o ponto do L, ele vai pra 242, né? Ou não? Ah, 246, né? 237 com mais 9, 246, e assumo o top 1. É. A gente ficou em terceiro lugar agora. A gente pegou o terceiro ainda? Não, tô falando que tamo na tabela, tamo em terceiro lugar. Tem terceiro, é. Cara, mano, é muito, é muito, é muito... É por quê? É muito aleatório, mano. É muito aleatório, mano. Ô, Magão, mas aquela rotação ali tava muito longe da safe, Magão. Tá de baixo? Pela direita, é, pô. Muito longe, muito longe. Foi mal, galera. Era pra... Era trocar com eles e pegar o pedrão por baixo, tá ligado? E acelerar isso pra gente. É porque, tipo assim, na hora que eu... No caso, só avançar pra cima deles, né? Pelo gás. Isso, avançou ali. Pelo coisa. Porque ia ficar eu e o Gui. Gui tava de AW. Mano, a gente ia dar um trabalho pra eles. Vocês passavam ali, a gente dava trabalho. Talvez vocês até ruxavam neles, mano. Sim. Não, então a partir de agora, no lugar de tentar flanquear, pegar gás pro outro lado, nós avançamos. É porque, assim, na pior das hipóteses, nós matamos ainda dois caras da ANP, mano. Entendeu? Matei um também. Três, né? Então... É, de boa, de boa, de boa. É... O problema é a gente não ter pontuado. Só isso. Opa, porra, reto, mano. Mas, mano, tá... 146 duelos. A gente dando... E tipo assim, tropinha. E a gente também tem que se ligar e jogar mais safe, pô. A calma e safe era aquela lá mesmo dos drops que a gente já tinha chamado. Porque... É quatro casas pra se proteger. E, assim, era mais chance de fechar lá. Na real, essa porra desse mapa, só fecha ali, mano. Mas tem que falar, pô. É questão que vocês têm que falar. Não, agora não adianta mais. Mas eu segui a cal, é. Eu segui a cal. É, não. Sim, não. E não, a questão é tipo assim, a gente tem que passar a pica, né? A gente passa a pica pra outra, tá ligado? A responsabilidade pra outra. A gente... Vamos ficar aqui? Se não ficou, beleza. Aí, tranquilo. É. É isso, tá ligado? Tem o que fazer. Exatamente, é. Mas, tipo assim, eu só quero que... Eu não, né? Eu acho que todo mundo aqui quer pelo menos uma segunda opinião, né? E se vocês deram uma segunda opinião, beleza, pô. Beleza. Não, eu até passei a cal da segunda opinião ali. Sim. Mas a gente foi na primeira mesmo, né? É, não. Então, tranquilo, pô. Tranquilo. É isso. Isso é muito bom. Você já pensou, mano? A gente teria pego aquele squad de duelo subindo, né? Pô, a gente tá com 240 mesmo, é isso? Tá certo? 240. Não, mano. Então, mano. Tá de boa, tá de boa. Aqui a gente tá na sexta queda, é isso? Sexta queda? Não. Não, aqui é a... Falta mais três. Falta mais três. No caso, a gente tá na... É a nona... Nossa, nove quedas já, mano. Mano, aqui é o seguinte. Bermuda, a gente faz o básico, tenta dar buia. Se a gente não der, a gente vai ter que ir pra quebra em purgatório e em coisa, tá ligado? Puta, deu nada. Não tem jeito. O negócio é o seguinte, mano. Qual time que a gente vai cair? Porque os dois... O duelo tá em primeiro. E o do... E o da NP tá em segundo. Qual é que a gente vai trocar? Ah, o que ficar... O que ficar em primeiro, né? Não, é. Depois dessa queda aqui, se nós der buia, nós vai pra primeiro. A gente tem que, tipo assim, torcer pra no máximo top 2, quem pegar é o time do M&M e o elo não pontuar. Entendeu? A gente tem que torcer isso. Depois dessa de remover quebra de caos... Depois dessa de remover quebra de caos... Não entendi. Acho que faltou uma vírgula ali, não? Ô, tropa, é isso mesmo. Vamos embora, tropa. Depois dessa de remover quebra de caos... E Edson, tamo junto, mano. Vem tudo a vitória. Vambora, Tainara. Vambora, mano. Mas é melhor você ir dormir esse papo. Vai dormir, amanhã você terminar de assistir o resto, mano. Pra você não ficar cansada pra fazer o que você tiver de fazer, tá ligado? Galera, deixa o likezão nas lives aí, mano. Ajuda no like, mano. O Florentino tá falando. Deixa o like na live, telador. Mas pra que telar o Florentino, mano? Não, então vamos falar assim, Florentino. Florent... Fala não, pô. Ele quer atenção, pô. Quem é você? Deixa o like. Jogou aonde? Bacanagem. Ih, ele vai ficar se coçando pra responder agora. Ele vai querer quebrar cal, esse... Não, mas pra quê? É, pô. Pra quê, rapaz? Quebrar cal do Florentino? Quer dizer, que lá o Florentino? O Florentino, se liga, rapaz. Pô, e agora eu fiquei doente, mano. Provavelmente amanhã eu não consigo malhar. O Florentino, se liga, eu tô com 80 quilos. Não, a gente na outra... Sua batalha, seu estilo. Não dá não, hein, Diego. Não tem condição, não, mano. Tá com a travão? Chegou? Ó. Pô, passei, Magão, passei. Dá pra ir tirolesa? O que vocês acham? É, o melhor acho que é tirolesa mesmo. Beleza, vamos arriscar aqui, mano. Só tem que ficar, assim, ficar atento. Se alguém tem que botar tu ali, pode ir. É, eu pulei certinho, acho que eu chego lá no tiroleso certinho, mano. Pode ir, não pode ter ninguém em botar tu ali, não, pra não dar B.O. pra nós. Coisa boa. Não sei se tu, menina, lá... Tem que ter cuidado com os amigos que eu não tenho aqui. Ah, já sei, já sei. Um a gente morreu do cara da HP, o outro foi na plataforma e o outro... Tinha botado pra voar. É, foi a voar. Porra, mas mano, p***. Ei. Vamos, vamos, não, tropinha. É o que a gente fazê o nosso... Claro, o do carro. Mano, se... Se a gente der 3 bui, a gente ganha de todo jeito. Tá ligado? É. É, é real. Dando 3 bui, a gente ganha de todo jeito. Segundo lugar, terceiro lugar, não interessa. Se a gente der 3 bui, a gente ganha de todo jeito. Vou fazer o nosso. Não é precisar ir atrás, tá ligado? Também não vou não, mano. Vou lutear aqui depois. Vou pegar um carro aqui pra ele. Lute aí, então. Pegar... Ah, irmão. Prendi o carro aqui. Tá dirigindo bem aí, meu irmão. Correto, mano. Pode dropar um gelo pra mim. Dropinho aqui na... Na loja dele aqui. Como é? Vou dropar um gelo logo? Porque aí... Tá muito gelinho. Obrigado pra não enxergar os amigos aí, mano. Eu tô dando uma olhadinha aqui pra ver se... Os amigos vão vir. Mas eu acho que não. Já deram uma atrasada na squad do Uello. Já mataram um lá? Mataram a squad. A Uello matou o outro. Exatamente, bora. Placa tá fixada. Sim, bora. Magno, põe mais um aqui nesse... Enemies spotted. Eu já acabei de pegar, valeu. Eu ainda tô pensando na granada que a gente... Não, nem fala. Tinha uma partida. Mag7, milho aqui. Enemies spotted. Enemies spotted. Mag7 nesse vermelho aí, é... É, aqui nos caminhões tem cord e mag7. Nos caminhões? É, nos caminhões. Dropei outro gelo aqui, rapaziada. Ah, ali. Aqui na loja... Na... Na casa escutou aqui, ó. Enemies spotted. Tá na malade. Vou fazer uma gelo aqui pra ajudar nós. Cadê, Mag7? Nos caminhões. Se alguém pode ter passado e pegado, mas tá nos caminhões mesmo. Não peguei não. Que fofo fala da mãe que passou aqui no meu negócio, hein? Eu não. No quê? Aqui. Na biblioteca aqui de trás, aqui, ó. Mataram a Uello. Mataram a Uello, linda. Eita, os caras se aproveitaram da trocação. Nossa, mas a gente já está chutado, mano. É esses aí, agora. Obrigada aí, meus amores. Briga. Briga aí. Ou será que foi o Uello que quebrou a cau? Ele falou que ia quebrar, não foi? Ah, foi mesmo. O Uello falou que ia quebrar. Não, mas eu acho que o Uello não quebrou a cau, não, mano. Eu acho que o Uello caiu padrão. Os caras nem pontuaram. Mas é, volta lá também. Deve ser que os caras... Ah, foi bem fácil. O Uello cai aonde? Está em observa. É. Pode ter luteado e corrido, né? É. Muito rápido eu vou lutear. Boca de dor. E aí, mano? Eu estou sem. Achei que você ia oferecer, rapaz. Não. Não. Vamos pegar lá por mais elétrica, hein, mano? O Altao mais elétrica, hein? Vamos embora. Compre o gelinho aí, pô. Compre o gelinho. Já comprei meu gelinho. Eu estou com três gelos. Agora estou com meu moeda. Não comprei nenhum. Pega kit, rapaziada. Pelo amor de Deus. É, pega kit. É, o bagulho aqui é jogar com kit. Eu não acho kit nem a pau, mano. Eu não acho kit nem a pau, hein, Sentosa. Parece que... O pior é que eu estou dropando bala de AR aqui para pegar kit, mano. Segura mais balinha para mim aí, por favor. Alguém puro. Você quer que eu jogue de corda também, mano? Você quer que eu jogue de corda também? Não, mano. Não sei, Magão. Que... Vai, aí é contigo, mano. Eu acho que... Não, eu jogo, pô. Vou deixar que eu jogo. Passa, não adianta ter duas corda para a gente não conseguir matar os caras, tá ligado? Não, não é contigo. Não, não é contigo. Não, não é contigo. É, tu não imagina no teu meu corda ou Magão? Lembro, tá no caminhão. Vixe, eu bato o corda, mano. Tá, no caminhão aí. Tem uma corda que está lá também, lá em cima do container. Eu posso pegar a tirolesa e ir embora, tropa, ou não? Vai, mano, tropa. Vai, vai. Porque aí, se eu morrer aí, já... A gente já te salva aqui, não é contigo na tirolesa aqui. Que se eu morrer... Não, pô. Vai por aí? Então vai. Eu vou. Bora pegar aqui, ô Gui. Esse carro aqui, a gente faz um pouco mais elétrico, pô. Só bora. Pô, eu tô sem mira quase com essa cara lá. Vambora, vambora. Morrei lá um kitzinho aqui. Galera, e aí? O que vocês acham, mano? Digitamos quem acha que eu jogo de corda e digitadores quem acha que eu tenho que jogar corda normal mesmo, mano. Pelo ficou irado? Ah, mano. Eu ficaria triste também, pô. É. Morreu já o elo? Aqui é moeda? É moeda aqui, ó. Ixi, eu nem comprei nada, né? Eu perguntei sobre a moeda e nem peguei nada. Nem comprei. O elo morreu não, tropa. Tão dizendo que o elo vai tirar a barra, que é verdade? Eu... É, eu acho que eu não deveria tirar, não. Não, ela também não. Os caras conseguem ficar com as abates, pô. Não é isso? Mano, tá... Mano, o x-treino tá gostoso de jogar. Essa droga aqui pega aqui, Gui. Ele me spade! Esses caras só tá bem de barrent, porque não tem ninguém caindo também com eles, pô. Se tivesse outro mobile que jogasse de barrent, tipo... Ih, morreu. Já morreu o barretudo, ó, já. Mano, o balu tá quebrando pra lá, viu, doido? De aqui, mano, pra aquele lado. Mano, a gente... Mano, essa aqui é a partida da gente pontuar. Não pode dar mole, não. Exatamente, exatamente. Essa aqui é... Porque os caras tão... Bora, galera. GG no chat aí, mano. Vambora. Igual... Igual... Igual acho que a primeira partida, acho que a gente... Os caras morreram e a gente não pontua, mano. Damos mole pra caramba. Um é o quê, mano? Um é corda e um é... Ou é arma normal. Já tenho certeza dele. É, se matarem os caras da NP, nós temos que caçar o elo. É o nosso problema, no momento. Preciso comprar gelo aí, velho. Eu tomei gelo. Também, tô com três gelos só. Só tô com um aqui. Silenciador comigo. Alguém quer silenciador? Eu. E eu quero. Tá. Vamos dropar? Não. Dropa fora do gás. Que eu to... Que eu to no gás aí, mano. Linda, 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 linda. Tô passando de uma moedinha só. Só umazinha. Preciso também. Dois sobrando aqui. Vou jogar pra cima. Vamos fazer tudo aqui na moeda. Ui! Pega a escolarzinha lá, hein, mano. Vamos pegar a escolarzinha. Eu preciso de cura. Preciso de cura aqui, mano. Pra eu poder entrar no gás de novo. Fala de cura aqui, Regui. Entra aqui, entra aqui. Me cura aqui. Ah. Me cura aqui, galera. Por favor. Valeu. Fala aqui, Gui. Fala aqui, Gui. Eu mei 600 moedas eu. Quem que é? Vai. A gente tava... A gente tava dividindo aqui pra comprar o pãozinho. Eu vou comprar minhas coisas e vou dropar. Dropei silenciador aqui, magão. 500 moedas sobrou. Vou dropar. Na real eu vou comprar uma 1p aqui, mano. Vou comprar uma 1p aqui, mano. Vou comprar uma 1p. 400 moedas. Tem um pistola. Eu quero, eu quero. 400 moedas. Ninguém quer não? Eu tô de boa. Pistola eu aqui. Pistola eu aqui. Pistola eu. Ai, mano. Vou tomar muito gás. Eu quero uma pistola e cura. Eu quero uma pistola e cura. Cadê a pistolinha ou o motocicleta? O que? Não, cadê a pistolinha que você falou que tava no chão? Mano, vai jogar escola? Vai jogar onde, galera? Vai jogar onde? Vai escola, mano. Vai jogar escola aqui. Porque pra escola a gente tem... Ou pior que... Tem um squad morro aqui, mano. De não fechar na escola, ferrou. Tem um drop aqui embaixo aqui. Eu preciso de cura, mano. Eu preciso de cura, galera. Eu tô sem pistola. Eu tenho pistola também. Eu também tô sem pistola. Pistola, pistola. Cadê? Precisa achar uma pra mim. Não, tá de boa. Tá de boa pra mim aqui. Vou pegar aqui no morro. Pistola, por favor. Pistola. Tô com sete kits, mano. Também tô com sete. Vou rilar mais um. Não precisa... Aí, boa. Vai jogar pra onde, mano? Essa escola aqui de baixo é a boa, mano. Essa escola aqui de baixo. Essa também que eu tô falando. Vamos lá. E caiu um drop bom lá. Caraca, meu irmão. 42 caras vivos, brother. Vou pegar a grossa e deixei a ser 80. Vou deixar a ser 80 já. Ser 80? Eu quero. Mano, mas eu não tô conseguindo pegar aqui. Atividade nas granadas aí, tropa. Quem tiver. Peraí, 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 peraí. Consegui aparecer? Tem três granadas. Mano, eu tô pegando a escola. Já vou chamar meu drop. Também. Bora, 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 bora. E... Nossa, tô... Ergulhado, tô com fome, mano. Presta atenção que tem um squad que cai lá em cloque, tá? Tem um squad que cai lá em cloque. Ele pode querer pegar o drop lá. Ótimo. Claro, caiu. Tinha uma drop aqui no aberto, mano. Tinha uma drop aqui no aberto. Ela morreu. Morreu. Tem um squad. Deixa eu... Ah, muito drop na fila, mano. Menininho, peraí! Granada aqui, Matota. Granada aqui. Um, dois, três. Foguei aqui, ó. Ele também tem um squad. Desculpa. Mano, aquele drop ali é muito aberto, mano. Se nós pular e não tiver nada, vai agachar recursos à toa. Eu tô com onze gelo, onze gelo. Tô com sete. Tô com onze. Mano, marca aqui todos os cantos e já era Vamos embora, vamos embora daqui Olha o drop caindo, olha o drop caindo Olha o drop caindo, olha o drop caindo Olha o drop caindo, eu rei Magão, quantas moedas, Magão? Sete, sete moedas, sete Tá aqui, rei Eu tenho um pouquinho já Drop caindo de novo Mano, vamos ter que entrar nessa Nessa safe rápido Comprar alp Comprar alp Comprar alp Comprar alp Comprar você, comprar Bora minha gente, bora em nome do senhor Bora, bora, bora Eu tenho um pouquinho já, não precisa Vou adiantar a pedra, vou adiantar a pedra Eu não tenho um pouquinho Tem cara clock, mano Assim, é o fato de cair Melhor do outro, aparentemente Skipinho, skipinho, skipinho Vem, 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 entra comigo, mano Já passei Já passei, dropa Cadê vocês? Calma, segura, segura, Magão Segura, Magão Só se o cara não tem aí Ele tá no skip, ele tá no skip Ah, é só um Tem outro aqui em cima de mim Tem outro aqui em cima de mim Vou ruxar ele Tem dois capas, tá um tiro Ruxa aí Outro no skip Ruxa aí, Motoka Ruxa aí, Motoka Ruxa aqui, Motoka Mata esse cara aí, Motoka Tá o skip aí Motoka? Motoka? Tá vindo, Motoka Mata esse cara aí Aê, mano Graças a Deus, mano Pôrra Boa, linda Nossa senhora, irmão Me cura, Motoka Só um pouquinho Deixa eu healar o resto Deixa eu healar Tem muito aqui, tá de boa Valeu O dia que eu perdi um X Um de 12 Vou estourar aqui Galão Ó, ó Apagaram o drop aqui na minha frente Aqui, ó Qual o Harry Potter? É o Gui? Ah, se é o Harry Potter aí na frente Aí, pô 10 gila, eu tô 10 gila Onde? Granada, alguém tem granada? Deixa eu ver Não Zero Exatamente onde caiu o drop Lá tem cara, ó Meu irmão Eu vi, eu vi, eu vi Ó, tá atirando aí, ó Apagando o que? São dois, são dois Não, de boa Vamos ver onde vai fechar Nós não precisa marcar isso não, mano Para de marcar esses caras Marca aqui, costa aqui Porque os caras podem ter nascido aqui hoje, pô Ai, meu pai Rapaziada, eu vou tirar o time do Wilmito da próxima, hein, mano Mano, eu vou tirar o time do Wilmito da próxima, hein, mano Mano, eu vou tirar o time do Wilmito da próxima, hein, mano Mano, eu vou tirar o time do Wilmito da próxima, hein, mano Sim, certeza absoluta, mano Eu nem sou de reclamar de tela, mano Até quando é mais ou menos Eu não falo nada, mano Magão, tá ligado Mano, eles estão telando de verdade, mano Papo reto, time do Wilmito E parece que não tem ninguém em live, mano Aí, é Muito boa Rapaziada, ali Bora, 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 bora Vamos passar aqui Vamos passar aqui, mano Vamos ter que engolir esses caras Pega os caras da esquerda, isso Vem, vem Boa, boa Não tô vendo ninguém Tem um lá na água, tem um lá na água na represa Tem uma guarita já Tomei o tiro da direita, guarita Porra Vamos esperar aqui, mano Vamos ter que jogar na pedra Aquela pedra ali tá sempre Para aqui Para aqui Pô, só a gente pode ir por trás da represa também, pô Mas Mas vai tomar tiro da guarita e da represa, vamos Não, não, não Na pedra, pedra eu acho Eu acho pedra boa, eu acho pedra boa, mano Eu acho, não sei Porque a represa aí Tem dois caras na esquerda ali, Magão Pera aí Motoca, tu vai morrer aí, Motoca Ai Ah, é o cara da ANP, mano Vamos jogar na pedra, vamos jogar na pedra O cara da ANP tá aqui na esquerda, mano O cara da ANP, velho Eu vejo guarita, eu vejo guarita Tem mais um salvando guarita já Mano, tem que jogar A pedra é essa aqui, mano Essa pedra aqui, ó Essa pedra é da frente ali Bora, 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 bora Bora Vai que eu fico, vai que eu fico, vai que eu fico Não, calma, deixa o gás bater, relaxa Calma, 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 calma Bora, bora, bora A cara esquerda, cuidado E tem direita no meio, lá na direitona Joga todo mundo mesmo, Angelo, avancei Tô no meio da esquerda Calma, vamos só pegar Vamos só Estamos no safe, estamos no safe Boa O irmão tá salvando, hein Quarta, quarta, quarta Tem um cara a costa, mano Meu Deus, bora Tem que atirar pra salvar Pegue Nossa, irmão Tem, tem um cara a costa aí, mano Tem um cara a costa, ele vai entrar aqui Tem que ir no frente do lado Boa Bora, vem pegar pedra, vamos pegar pedra Finaliza esse cara, pega pedra Bora, 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 bora Pega pedra aqui, ó Dessa direita aqui, ó Dessa direita Pai giro pra esquerda Boa Derruba esses caras, mano Derruba esses caras, porra Calma, Gui, eu vou te curar Acabou Boa, obrigado Boa Recurso é tudo nessa, porra, mano Agora quebra o gelo dele Buga, buga o pixel, quebra o gelo Boa Boa Ah, ele tá de morro também Boa o pixel Quebra, quebra Não vai, não vai Galera, calma, calma, calma Não avança, calma, calma, calma Deixa eu quebrar o pau aí Deixa eu quebrar o pau Calma, calma Tenho cinco, cinco Um tiro Mata o último aí no N.P Linda, linda Granada Joga, joga, joguei Joga no meu gelo, galera Joga no meu gelo Vou jogar a granada aqui na direita Joguei Quer ver esses caras aqui na direita Tem um cara aí, tem não Calma, tamo safe aqui Relaxa Faz a boa, Magno Trabalha, Magno Trabalha Calma, calma, calma Eu vou fazer a boa na guarida Segura Bora, bora, bora Bora, bora, bora Ok Tem um cara embaixo Tentei um aqui embaixo Joga, baixa, joga, baixa, joga, baixa, baixa Mais um, mais um Boa Não, 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 não Não rusha, não rusha Nossa, nossa Eu sei que descer Hoje eu desci, não tem gelo Tá sem gelo, tá sem gelo Tá sem gelo Aê, porra Que buia, mano Ah, boa, time Linda, mano Graças Só sou em terceiro Linda, boa, boa, boa Boa, time, boa Bora, galera Tamo quase, irmão Tamo quase A tropa do M, mano Mano A gente tá jogando muito, mano Isso é uma, isso é uma beldade aí, mano Pra porra Rapaziada, todo mundo flodando aí Floda, floda, floda Floda GG, mano Floda GG, porra Bota GG aí, deixa o like Rapaziada, o bom aqui foi o seguinte O time do L não pontuou O time do ANP também não pontuou Se não me falha a memória, tá? Eu acho que não, viu? Não, a gente tá em primeiro A gente tá em primeiro Mais um boia Mais um boia Tem mais duas quedas, tropa Agora a gente assumiu o placar Não pontuou e esqueça tudo, tropa Prepara que agora Quebradeiro vai ser grande Na nossa carro, viu? É, mano Verdade, verdade Vai ser louco, irmão Vai ser doriz, irmão Essa aí, motoquinha, boa Essa aí, essa aí Eu chamei, viu, tropa Caraca Linda, linda, mano Linda, 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 linda Linda, linda Boia do nós Boia nosso GG, tropa GG, mano Tão uma briga lá no grupo Agora o Elon Tropa do M É isso, rapaziada Tropa do M, galera Vamos lá, mano Vamos acreditar O nome do Gui é Marco, rapaz Vocês não sabem não, né? Porra, meu filho Eu não tenho nenhum Nem o nome meu tem M, velho Putz Vocês não sabiam não Que o Gui é só o nome fictício, pô Essa aí é só pra jogo Só Aquele nome de artista, né? Como é que é? É, é Nome artístico Nome artístico Beleza Mano, e aí, mano Vai rolar a quebradeira da pega aqui Quebradeira da pega E aí, vamos guivar ou vamos pro fight? Irmão A nossa cal Não vou nem falar Mas a nossa cal É uma cal que a gente tá caindo sozinho, né, mano? Então, assim Se quebrar, é só a gente jogar junto Todo mundo em cima Todo mundo embaixo e meio, tá ligado? Não precisa ninguém separar, mano Já joga com nós Não separa Entendeu? Já cai com nós, certo? E depois a gente vê o que nós faz, mano Mas lá é parar a mira E deixar o Magno que é preciso trabalhar, mano Entendeu? Magno não caindo Bagno derrubando primeiro A gente faz o trabalho, mano Sujo depois, tá ligado? Aquelas coisas, mano A granada do motor que atravessa até gelo Ai, calica Tá ligado? Eu acho que se a gente der buia, já era, a gente é campeão Se a gente der buia, acho Eu acho que der buia e eles não pontuar Não, mano Mas, Magno, se eles fizerem top 2 e na próxima ele der buia, campeão é eles, na real O elo, no caso Porque o placar agora tá 249 pra nós 246 elo 243 mm Então assim Ó, mais 246, 243 Mas se eles fizer É Irmão, pra nós garantir É um segundo lugar e um buia Agora, um buia e um segundo lugar Aí é garantido Aí acabou Entendeu? Se a gente der buia e eles não pontuar, é vitória nossa Nenhum dos dois pontuar, aí sim, é vitória nossa Se nós der buia e nenhum dos dois pontuar, é vitória nossa Acabou Eles vão quebrar a calda de vocês? Tão dizendo, tão dizendo que eles vão me quebrar Deixa bem, deixa bem, mano Sua batalha, seu estilo Eles vêm a quebrar, a gente vai na central, eles vão lá E eles vão pular aí, mano Se eles não pular, a gente vai na central, eles vão precisar Pular, pular, pular Pular, pular ali, o Bel, ali Cota não tem, não tem, não tem, não tem ovo pra pular aqui, não Ele não é homem suficiente pra pular aqui na cal, não, é mal Até porque se ele jogar o tudo ou nada agora e perder, acabou pra ele, mano Aí ele não vai adiantar mais Aí, tipo assim, a gente pode não ser campeão, mas os cara vai ser, tá ligado? Motoka, vai pra tua cal, o Hegi vai com o Motoka Deixa eu, Magno, aqui, por favor Bateu 200 e... 200 e tanto FPS aqui, mano Por favor, por favor, mano Gente, olha só O ideal, Magão, seria tudo lootear e lootear ali embaixo É, mano, Hegi, última forma, mano Vamos fazer o seguinte Pra cá, mano Deixa o Motoka aí sozinho Lootear já da direita aí, Hegi, que eu vou acompanhar você Sim, sim, sim Porque os cara pode vir de central aí, mano MP aqui, Hegi Eu tô com o foot já Eu acho, eu tenho quase certeza Que era pra ter, lootei essa casa rosa aí, Gui Vem lootear comigo, mano Vamos deixar essa casa rosa, cara, né? Vim, essa casa rosa do Motoka Não, então deixa eu loote lá, beleza Vem pra cá, Hegi, lootei aqui, lootei aqui Ou não? Você aqui tá um lutão legal também, pô Beleza Não, aqui, tipo, aqui A gente terminar aqui rápido, no meio Aí nós desce pra lootear nós três lá embaixo Pra não ter nenhuma surpresinha Vocês bateram faquinha, né? Eu, eu, eu batei Tipo que, em vez de ir pra lá, pra lá Não, bate essas facas, não Não, Hegi Se quiser ir lá pra baixo, vai Porque aí, é... Para de bater a faca Na hora que eu coloquei a faca Batei, enquanto eu pulei a janela da cara Que isso, né? O squad já foi de ralo É, mano, eu pensei que era um cara pulando Já ia pular a janela, mano A gente tem cara aqui Motoka, não deixa passar nada aí, não, mano Eu ia ir bem tranquilo Que você tá sozinho, mano Eu acho Não deixa faltar nada Se os caras não for fire ali pra eles É ruim Tem o padrão Tem loot lá Tem muita coisa, mano Só se eles quisermos muito Quebrar nós Não, aqui eu não quero que passar nada, não, pô Eu tô com um granado aqui sobrando Os granadinhos sobrando Boa, cara Bada aí Bada aí Que as granadas tão brilhando, mano Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus, pai Porque tem ideia que as granadas vão... Magno, eu vou descer já, viu, Magno Eu vou comprar meu gelo Segura só um pouquinho Que a gente pode utilizar Calma aí Boa Motoka, eu vou lutear essa casa rosa do padrão Eu vou pegar o padrão Que eu tô 3-3 Tem um pouquinho aí, Motoka, pra tu? Maravilha Cadê o olho aí Se não cair um pouquinho na ponta Ou no outro Minha voz já tá falhando Se tiver um padrãozinho ali embaixo eu quero, hein Ah, bati facão, bati facão, hein, tropa Tem MC5 nível 3 aqui Tô chegando aí Nossa, lindo, hein Tu já luteou a escola, Gui? Não, eu acho que tá bem de rosto, Gui Não, eu acho que tá bem de rosto, Gui Não, eu acho que só a casinha da tirolesa aí Ah, eu quero essa MC5 nível 3 então, Reguei Tá aqui embaixo da casa verde aqui, ó Tem um padrão aqui Tu consegue marcar pra mim a MC5 3? Tá na, tá marcada Tá em qual casa que tá até 5 metros pra mim? Verde, verde Verde Casa verde aqui, dois andares Do lado? De onde? O Motoka Casa verde, tem uma casa branca e uma verde O Motoka aqui só, mano É a branca e a verde, tá na verde É Ah, é lá embaixo? É lá embaixo, não Aham Tô com uma boca de doce sobrando aqui, hein Eu quero Eu quero a doze Se alguém achar a MC7, eu quero, mano Eu tô de Thompson Thompson é horrível Eu tô de 27 aqui Borda aqui, Reguei Boa Tem um padrão aí na esquerda, Mago Tem uma fama de nível 1 aqui, ó Aqui comigo tem Ele me esvara Peguei, peguei Pegou o padrão da garagem lá, Mago Peguei, peguei, peguei Tem fama de nível 1 aqui, viu Tem um padrão aqui embaixo, mano Tem aí do caminhão? Boa Eu tô mais nível 1? Acho que não vou querer essa fama aí Eu achei o cartucho R pra tu, Magno Aqui E o coisa 3, Reguei A área que tá marcada Eu tô pronto Já, mano Tô pronto Também, só vou comprar O placar tá errado O placar tá certo, mano O placar é esse aí atualizado já, galera Tem um bipod e boca de doce sobrando Eu tenho sobrando um bipod Magno, pega aqui, ó Pega isso aqui, bota na tua fama O placar sobrando também É, vamos lá Cadê você? Cadê você? Cadê você? Você quer Thompson? É, pode ser Não, Reguei, não, não Vem cá Pega essa Mag7 aqui, ó Depois eu troco, pô Não, pega essa Mag7 Eu vou jogar de um Pega aqui, ó Tá Ó, então quem for pegar Mag7 tem a boca dela Ó, Reguei, tem um bipod aqui, ó Pra sua Mag7 Eu tô com o Mag7 já com a boca, já Cadê? Tá lindo aqui Aqui, Reguei Bora, deixa o like, tropa Falta 100 likes, mano Ué, no lutear aqui não, mano 600 moedas aqui, de boa Não, olha Aí Aqui, mano Arrambou o que é isso Na casa verde, motoco Na casa verde, pô Só tem uma verde aí, ó Inimus hot Ah, meu Deus Mano, isso aqui é verde pra mim também, mano Não, é, mas a gente falou A casa verde do lado da casa branca, pá E tal Ó, eu tô com 800 moedas Eu tenho um granada sobrando E muito kit sobrando Ó, botas, espingarda, cartucho 3 e bipod Alguém quer? Cartucho 3 Bora, bora, bora Deixa o like B-Pod eu queria pra Mag7 O que é sobrando Pode ter Sobrando mesmo Que eu tô com empunhadora 2 aqui Olha a gaieta aí Fala, Valéria, boa noite Obrigado Galera Bora, motoca Porra Bora, motoca Qual é a razinha mesmo da panela? Que é, garota Branca Ó, magão Fala aqui que eu vou jogar as coisas pra tu, mano Cadê? Não, vem pegar a curva aqui no infinito, mano Vai ser quebrado aqui, mano Tô sentindo Me espera, me espera, me espera Segura Vai dar uma merda aqui, mano Fala pro reto Vambora Ó Ó, magão Cartucho 3, B-Pod e Boca de 12 Boca de 12 pro regui Regui, pega aqui, ó Quero as granadas, regui Tá aqui comigo Tá, confera as granadas aí, mano Kit cês tão com bastante, né, família? Tô, tô Com 10 Beleza Granada aqui, motoca Eu tenho um B-Pod também, viu, magão? Ah, joguei kit, motoca Eu tenho duas granadas, ô, motoca Eu tenho mais kit aqui Ai, vamos pegar esse trailer aqui Nós ganhamos esse jogo Em nome do senhor, mano Bora, bora Bora, magão Eu tô com o aumentador de colete Pô, a gente pode pegar pedrão, mano Jogar pedrão ali os drops Jogar safe Depois nós ir pra safe Alguém quer aumentador de colete? Aumentador de colete? Eu já tenho já, tô de boa Ó, a gente pode jogar aqui em ponta de safe, mano Pra pegar esse drop aí também, ó Gente, 300 de pinga aqui Cês viram? Vai se drop aí, pô, prometo, mano Eu vou jogar uma drop aqui, mano Tem cara, tem que ter dois Calma A gente tão brigando Em cima da Harry Potter Em cima da Harry Potter, cuidado A gente tá sem um tag, não viu? Calma, calma, calma Parei, parei, mira aqui Tem cara aqui em cima da Harry Potter, Matocu A gente não precisa lutar aqui, pessoal A gente tá com menos um Calma, o Magno chegou Quase derrubeu da esquerda aqui Tem uma amarelinha ainda Quase que eu pegava ele Tô procurando dois aqui, eu posso entrar? Bora, não entra não, Matocu Calma O Magno não tá aqui, velho O Magno não tá aqui, velho Cês tão muito bem Merda, se trancam, Matocu Se trancam, Matocu Se trancam, boa É, rilha O Magno caiu, mano Ué, velho, mas eu tô avisando, porra Não, mas eu pensei que ele não tinha Ele não tava aqui no sentido de Tá longe, tá ligado, porra Presta atenção, porra Fodeu, mano, fodeu Essa aqui acabou pra nós Fodeu legal, mano E ele caiu até discord, não foi, mano? Caiu, caiu, mano Caraca, eu vi, não era pra ter ido, mano Eu avisei Mas Magão, você bota fé, Magão Eu tomei o tiro pra tu, Matocu Eu tomei o tiro pra tu, mano Eu deitou Eu deitou o cara e eu caí, pô O foda é que tu bateu Era pra ter se trancado, mano Era só se trancar Acabou, aqui acabou, mano Pô, velho, presta atenção, gente Porra, não dá nada a ver, velho Foi mal, Regu, é porque quando você tava falando Magno não tá aqui, Magno não tá aqui Eu pensei que ela não tava aqui com a gente Na nossa localização Não que não tava aqui desconectado, tá ligado? Nossa, mano Acabou, aqui já era, mano Acabou legal Vai se lama, mano Que merda, velho Ah, tropinha Pra ser campeão, mano Mano, e esse esquadra aí ia morrer muito fácil pra gente Mano, a esquadra das rapadoras Já tinha dado capa Já tinha deitado um Já tava o outro lá Só o ralfado É porque é Tá mesmo, mano Infelizmente Mas a gente errou, mano A gente rushou nós dois em quatro, mano Não, a gente rushou em dois, Magão Tá ligado? Em dois aí Um caiu A gente fez a trade Aí eu fechei a janela Fechei a porta Aí o cara jogou Skyler E me deu dois tiros, mano Ainda quase que eu deitava o outro O foda é que eu morri sem jogar um gelo, mano O que eu pulei pra rushar o motor que eu... Consegue voltar, Magno? Alô, 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 alô Só tem você vivo, mano Só tem você vivo Zona fecha em 30 segundos Ai, mano Tá brincando, né, cara? Não, não é não, é não Sério mesmo, cara? Sério, pô Na hora que tu caiu Acabou E fazer uma treta Putz, mano Mano, eu tentei falar ainda Caraca, não acredito Foi mal, rapaziada A netcar Não, mas o erro foi nosso, mano O erro foi nosso A gente que cagou aqui Eu e o Motoko Era pra gente ter rushado sem tudo, não Era só coisa A gente entregou A gente entregou o campeonato Esse par Só se o Magno voltar E pegar pelo menos top 3, né? Aí a gente fica de boa O negócio é que esse emulador Pra voltar Pronto, aqui tu voltou já O negócio é que ele trava Tá ligado, Motoko? Ó, se ele voltar full, beleza Tem moeda, Magno? 200 só Passa no outro da gente Vê se tem lá, né? Ó, dá pra sobrar uma lojinha aí Não, não, não Aí é difícil abrir também É quase impossível Tá, a gente morreu aí dentro Dessa casinha marana Esse cara tá quebrado? Tá, tá Como é o que o Brent? Joga aí, Magno Tem nosso luta aí Mas eu acho que pegaram tudo Magno? Tô aqui, tô aqui Calma Ai, Cali, tá Se tivesse com o Maxinha Dá bom Tomara aí, mano Tomara que abra essa loja A gente pegue pelo menos Uma posição, mano Tá aí na frente, mano Vai dar gatinha aí Será que teve uma garra? Tiveu mesmo Tá mirando Mirado já Já era Magno, avança gelo, Magno Morre, avança gelo Pô, mano Pelo amor de Deus, cara Vai catar coquinho Acabou, Motoka Bota essa na nossa conta, galera Eu e Motoka Acabou de perder o campeonato Se a N.P. der boia E o Elo não A gente der boia na outra A gente ainda tem sonho Tem sonho, mano Que isso, mano? Agora a N.P. precisa ganhar aí E o Elo não Poxa, a minha Mano, agora Vou te falar uma coisa Na real Se o Elo ganhar Ó, caiu E a N.P. tirar Segundo lugar, Magno Se a N.P. tirar Segundo lugar Se a gente ganhar na próxima A gente ganhar o campeonato A gente só ganha Se eles não pontuar na próxima Né, um dos dois Se alguém pontuar Na terceiro lugar Ganha É, Motoka Se o Elo ganhar agora Se o Elo ganhar agora Ele vai a seis pontos Na nossa frente Se ele ficar em terceiro Ele ganha É, aí a gente Tem que quebrar na outra É E isso, ué A gente, por exemplo Quebrar a deles E perder pra N.P. Não adianta nada A N.P. vai ser campeão Não, a N.P. a gente fica empatado A gente vai jogar o 4x4 Pode se empatar Beleza A gente perde no 4x4 É, me deu sim, mano É, moçou até o termino É verdade, ué 4x4 A gente perde no 4x4 Pra eles, ué A sorte que pelo visto O time do Elo Tá morrendo todo mundo Só tem um velho O cara já morreu, João Sim Bora, Joãozinho Da padaria Eu nunca torcei por você, mano Mas o que aconteceu? Vocês ruxaram? Porque foi O Motoka ruxou Foi atrás Aí eu caí O Motoka derrubou Aí chegou O segundo escala E matou outro Bora, Joãozinho Da padaria Nunca se pedi nada, mano Ai, apelão O Bell ainda tá vivo Ainda Pronto, eu acho que o time do Elo Já pontua já, né Só se tiver um squad Separado aí, vivo O time do Elo Já pontua, cara Não, até depende Só se tiver outro vivo Entendeu? Só tá o Bell vivo É isso mesmo O Ellen não pontua não Se ele morrer agora O Bell se matar E o Bell não pontua não Porque tá 4 vs 3 vs 1 vs 1 Tá ligado? O Bell vai segurar É, o Bell matou outro Agora tá no terceiro E o pior E o pior Se ele trocar o Bell Sai vivo ainda Em segundo Tá bom O pior é que ele O pior é que ele mataria E as coisas da gatinha, mano Esse é o problema Tem que pegar o Bell agora, mano É, ele tem que matar o Bell Agora cadê o Bell, né, mano? Mas acho que ele tá sozinho Sozinho, Bell Mano, a MP tá sem... Ah, Bell morreu, Bell morreu Boa Boa, boa gatinha Vai gatinha Vai gatinha Vai gatinha Isso gatinha Boa É sério isso? Todo mundo empatado Caralho Não acredito Misericórdia, tropa Manda treva aí, mano O pau vai tomar Mano, então não vamos quebrar cal nenhum Mano, não vamos quebrar cal nenhum Não, não quebrar cal de ninguém, não É, vamos quebrar cal de ninguém, mano Mano, deixa eu ajeitar o meu mulador aqui Pelo amor de Deus Galera, é o seguinte, mano Todo mundo... Ó, o time da... 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 Da NNP fez 6 pontos Ou seja, ele tá com 243 Foi pra 249 Eu vou mijar E o time do Elo fez 3 pontos Tá com 246 Vai pra 249 também Quem dá buia agora Ganha o campeonato, mano Quem dá buia Só quem dá buia ganha Ou quem pontuar mais, né Por exemplo Vamos dizer que o time do Elo morreu E a gente morreu em terceiro lugar E ninguém deles pontuou Aí a gente dá buia Quem pontuar mais, ganha Pronto Mano Agora é a hora da verdade, mano Agora é a hora da verdade, rapaziada Agora é o tudo ou nada Deixa eu até falar com ela ali Vamos lá, vamos lá, Magna Bora, bora Vamos lá, Reguí Vamos lá Ei, Elo Que campo, hein, mano Tu já viu aí Tu já tá por dentro já De como tá Agora é a hora da verdade Já tá por dentro aí também Da pontuação Mano, eu não sei como é que tá Tá todo mundo com 249 por ponto, mano Igualzinho Caraca, que doideira, mano É, mano Todo mundo Sério, irmão Sério, irmão Caraca Os caras vêm telar ali agorinha, irmão É, mano Telar o nóis feião ali, mano De novo? Não, essa não Só aquela Mano Mas o pior Aquela foi bizarro O pior O pior que esse cara Ele também foi o cara que matou nós quatro Na granada Reaparecer, irmãos Mano, mano Falaram aqui Falaram aqui Que parece que esse Os caras retiraram No gás, irmão Quase que eles não saem De tanto gás que tinham, filho Valeu, Reguí Tipo assim, sabe o que foi estranho, Magal? Sabe o que foi estranho? Nós já tava muito longe Não tinha ninguém ali Os caras já estavam A safe já tava muito longe Os caras lá de observatório Daí os caras saem de observatório Pra vir pra ship, mano Atrás de nós Codiguinho 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 aí Codiguinho aí Também quero Codiguinho Eu quero dar a GLC Branca Por favor 4x4 É sério? Tá todo mundo empatado 240 Quem der buia ganha Quem der buia 249 É sério Todos empatados Todos, todos Todos nós Precisamente Todo mundo Com 249 Precisamente, mano Precisamente Caralho, mano Que isso Bagulho foi doido Essa semana, mano Que detalhe Cara, se o Bel não pega esse top 3 Vai ver Segunda É, se o Bel não pega Aí era Ou buia ou buia de vocês, mano Mas aí podia empatar, né? Buia nossa e top 2 De um de vocês Era Daí 4x4 O que deu uma sorte Não, mano Porque se nós der buia E vocês top 2 Nós ganha com 3 pontos de diferença Não, não Eu digo se fosse ao contrário Se o Bel tivesse Se nós não tivesse pontuado Nós ia estar 3 pontos atrás Aí se nós desse buia E vocês top 2 Ia empatar Tá ligado? Aí ia ter que desempatar No 4x4 Mas o mais estranho O mais legal É que não vai ter empate Se os 3 não pontuar Aí não Tá tendo Aí Aí é o pau Vai quebrar aí, mano Daí eu acho que Eu acho que nós tem que fazer Uma chavezinha de 4x4 Pra jogar, mano Aham Tá por certo, mano É, verdade Se empatar O que vocês preferem fazer? Mas é difícil Um de nós não pegar top 3, mano É, vai ser difícil Tem que esperar baixar o rato Tem que esperar baixar o rato É, o desempate A gente já tinha falado Que ia ser 4x4 Mas daí 3 empatado Como é que faz? É, faz chave, né? Mas eu acho que Um dos 3 fica no top 3 Eu acho que não empata, mano Impossível Impossível empatar os 3, mano Não tem um squad aqui Que mate nós 3 Vai escolher 3 do squad E vai ter que mandar A foto do chicote Um pro outro E o maior do outro É, não Aí eu ganho Sem dúvida, mano Certeza T-rex aqui Nunca foi visto, irmão Lá vai o magão Ah, não Aí eu vou ter A gente vai ter Cada squad Vai ter que escolher Um do time Pra fazer isso Mano, eu chego Com um pitinho Zip Que nilí Que é isso, Magno? Não, mano Substituição, mano Aí durei Como é que é o nome, Jota? Como é que é o nome? Aí acabou o nosso time, rapaz Como é que é o nome? Regui, Regui Fala pra ele do T-rex, Regui Onde é que acabou? Regui, fala pra ele do T-rex, Regui Eu já vi dois aqui já, viu? Dois É, mano E eu acho que ele tá perdendo, viu? Pois não Ai, ai, ai Que papo é esse, mano Bora, bora Gol, gol, gol Bora, mano Que vença o melhor Rapaziada, quem quebrar a Caldo Elo Sem ir no Pix, mano Quem quebrar a Caldo Elo Telo Elo Telo Elo Telo Elo, galera Telo Elo Mata ele no lança, galera Mata ele no lança Ai, cara Mano, é agora, galera É agora Tudo nada, irmão Ei, negócio é o Nando, tê, troca Por isso que o Mago não é creio Ei, vai lá na live da Gatinha Gatinha sua maravilhosa Que buia lindo Vai lá, galera Passa lá na live da Gatinha, troca Parabeniza ela pelo buia, mano Graças a Deus Valeu pelo buia, bora Vamo, não A gente tem que tá, mano Se a gente der um buia aqui Vai ficar pra história Sua batalha, seu estilo Os netos dos seguidores vão falar Caraca, eu tava naquele dia aqui Ei, tarela azul na Caldele Ai, cara liga Eu quero agradecer a Deus, pai Eles vão mudar É real, mano Eles vão mudar Não vão querer, não Duvido, mano Duvido Não, a área de... Na área da... Na sala de quem? Turbel Não, ele não É do baú É É pedra... Ah, é pedra do baú Mesmo, é mesmo Eles vão se encontrar logo É, verdade Mano, tá bom, mano Galera, eu não vi ninguém Assintamento, mano Mas... Arriscado Então a visão A gente fazer essa rotação, né? É Mano, vai ataca Deixa ele pra sentamento sozinho Motoca, vai, mano Vai, vai Deixa eu ir Não, não, não Não vai não, vai não Vai não, vai não Deixa eu ir, deixa eu ir Deixa eu ir, então Mano, eu não sei não, cara Não sei não É bom, é bom, mano Eu vou dar uma olhada só Qualquer coisa eu lutei só lá atrás Eu acho que essa carta é diferente ali É tipo, ninguém foi pra lá mesmo não Passou pelo menos, passou longe, né? Se for, vai demorar pra chegar lá no magão Tem, tem cara aqui, mano Vou matar um, eu vou correr Matei um Foda-se, corri Não, não, não Vai embora, vai embora Eu tô correndo Eu tô correndo de boa Relaxa Relaxa, relaxa Corre, corre Não, relaxa, meu leão Só pra o Chaco se ligar que ele é ruim, mano Ele é um cansado Irmão, eu tô sem nada Eu só matei um Vem, vem, vem Então, vem embora É a boa mesmo Eu não tô bem, mano Eu tô sem gelo e sem município Mas é a boa, mano O Chaco é menos um Bora, tô de coleteio e escapa dois Vambora Vai pegar minha maga e sete Não sei quem foi não Bora, mano Não pode demorar Já compraram ele Já compraram ele Já Ele tá aqui Já tá comprado aí Mas vamos embora Eles já compraram Já compraram ele Eu tô sem gelo, galera Eu tô aqui debaixo do morro, mano Esperando vocês Tem granada, tem granada, reguei Tem granada, reguei Não, não, tenho não Granada, Magno Não, tem uma granada, sim Não, não tem não Droptei 300 moedas aqui Vambora, vambora, vambora Magão, fomos, hein Fomos, hein, Magão Beleza Aqui embaixo Tão esperando já Já me deram um tiro É, já tão esperando Vamos juntar, vamos juntar Vamos errar não Onde Magão, passa a carro Não sei Deitei um Boa Lindo, já vai, já vai Aqui atrás, no meio do negócio Aqui, ó Sem vida Eu agi bastante Boa, boa, boa Já foi Boa, boa Corre atrás dos outros Corre atrás dos outros Bora, 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 bora O foda é que, mano Nós não podemos deixar Esses caras saírem vivos, mano Porque eles tão com o loot todo Bora, 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 bora Não deixa eu lutear, não Deixa eu ir embora, não Já correu, já Descansado, velho Não vejo, não vejo Não, não Esse pá tá por perto ainda, mano Pior que aqui tem Dois coquinhos, Magno Então vamos lutear também Relaxa Vamos em ruínas Eles tão em ruínas, eu acho Dá pra ir ou não? Dá, dá sim Ruína é nossa rotação Como é que vocês tão de kit e gelo? A gente vai, mas vamos na manha Pois já matamos três Eu já tô avançando, mano Vocês mataram dois só O Chaka tá vivo ainda, mano Não adianta fobar não, Magão Deixa eu só ver aqui em ruínas, relaxa Ela se pressiona com o movimento Na live dela? Tô vendo nada aqui É desse que eu não tô vendo nada que eu tenho medo É, não tem, não tem cara aqui, eu acho que lá né É, meu Deus do céu Eu vim pro sola de cura fora, hein Eu tô de coisa também De... Eu também De ganchinho De ganchinho, é Eu dei mesmo na orelha, mano, bora Eu só vi voando Ae sim, viu Camilo A gatinha amassou Carapina aqui, ó Aonde? Nossa Aqui, meu doutor Pega aí, eu tô sem, mano Acabei de upar um, se quiser pegar aqui, mano, pode pegar O que? Tô com quatro moedas sobrando e tem... Não, traz daí, mano, eu tô sem, eu tô sem Já tô de corde já, mano, tô com Thanks! Magão, tá precisando de que? Carapina ou AC-80 Tá com que arma? A Plasma-3 Isso To com 10 deus, afu aja To com 90 Demagão, 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 Demagão Demagão Ahn... Demagão Guerra Gui, cuidado aí, Gui, você tá sozinho Eu tô colado contigo aqui, ó Não, tem morrida, deixa o Reguim morrer Deixa tipo... A gente tá de boa Ó, Matoca Reguim morrer, nada Doida Ficou o caso, ó Pouco de 12, aí, Matoca o que é isso aí mano aí na loja achei mais certo aqui motocó não vou pegar aquela lá então pra aí por aqui eu tenho um marcado eu já tenho coquinha preciso da bala de 12 motocó pelo menos um pente alguém alguém não só um só uma toca só um pega de volta aqui eu preciso eu preciso comprar gelo eu achei mais moeda aqui colete 3 aqui colete 3 capa 2 tô de boa onde é que tem coquinha vocês pegaram aí pegar o colete capa 3 aqui a moto na direita ali na direita marcado é gancho aqui motocó aqui em cima mano na minha frente galera tô com oito de gelo como é que vocês estão de 4 de gelo só não não preciso eu preciso de comprar só mano mano dá para nós tentar lutar todos os mapas aqui direita ao redor está ligado se liga eu já peguei a safe peguei o radinho já tá ou dá para nós pegar o meio da safe e e tentar fazer a bola ali 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 tem que couver ali ali é aquele aquele negócio né mano e tentar lutar direito aqui mano essa parte aqui da hora para lutar comprei drone comprei a nossa rotação é por lá mesmo para subir né mano ali na direita tem tem um drop ó eu acho que é muito difícil encontrar alguém lá bora tropinha manda treva aí energia positiva quanto gelo vocês tem família 9 maravilha tá todo mundo bem galera joga um e esse outro drop aí ó tá vendo vai cair aqui também ó não fica então ó motocó joga um colado comigo porque se tiver cara aqui tu cair ou eu cair a gente se salva joga um colado boneco eu vou pegar esse pouquinho atrás mano tranquilo álpio por favor mano álpio por favor mano eu vou te ar aqui motocó aqui ó eu vou te ar aqui a caixinha tá aberta vambora vambora embora bora pegar o drop lá com o gui chamaram o drop lá viu lá na plataforma é eu acho que lá é arriscado hein gui ó é chamaram o drop ahn aqui nesse drop aqui não dá pra ver não acho chamaram é não sei chamaram o drop e bora é bom a gente ir full direita né mano então vocês que sabem eu só pegar o drop aqui e vou falar com vocês eu não conheço muito esse mapa não tá ligado assim eu não ó tem cara no loot aí ó tem cara no drop aí pois é a da atividade tem cara é revivendo na esquerda nossa tem um nesse drop aqui ó na beirada nossa irmão vamos entrar na safe aqui depois a gente pensa que nós faz ó tá feio né mano quebra esse drone aí não que tem drop aí pô se nós jogar direita aí nós vai morrer mano tem um cara salvando aqui na esquerda ó que boa vem 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 vamos entrar aqui pela esquerda aqui mano nos pode pegar a safe aqui ó nessa nesse nesse coisa aqui ó Pô, Magno. Fala. Não, não. Deixe, deixe. Cara, na esquerda aqui. Nem dá pra brigar. Só sobe aqui, ó. Sobe aqui e vem pegar C. Tem cara aqui comigo. Rush aqui comigo. Só tem um. Um tiro. Tá sem nada aí. Boa. Não precisa rushar ali, mano. Tomei tiro de alguma coisa lá de baixo que não sei o que é. Tomei da direita. Tomei do morro. Marcado aí, ó. No 120, me atirando. Aqui pela pedra, vem. Joga embaixo aqui, ó. Boa. Calma, 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 calma. Não precisa nós afobar. Vamos entrar no save. Não precisa. A gente precisa brigar, pô. Ah. Tá bem, né? Fui, fui em cima, mano. Eu acho que você... Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui, malta aqui, ó. Isso, isso. Vamos, 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 vamos. Galera, joga a esquerda aqui, família. Galera, galera. Vamos aqui na frente. Vamos aqui, tá aqui. Esquerda, esquerda, esquerda. Aqui, ó. Vamos entrar na safe aqui. Esquerda, eu entrei na safe. Tô safe. Tô safe já, mano. Tem cara lá no outro lado. Lá aqui, ó. Lá aqui, ó. Deitei o marcado. Deitei o marcado. Tá salvando. Tô tomando barra de lá. Rapaziada, é o seguinte. Nós tá no sanduíche, mano. Eu acho melhor jogar direito, hein. Bora, bora. Puxa a calma, então. Rapaziada, sai do sanduíche. Sai do sanduíche. Sai do sanduíche, tropa. Galera, sai do sanduíche não. Me do senhor, mano. Vamos ficar aqui nos containers. Os containers tá de boa. Para aqui. Para a mira aqui, ó. Se eles ruxarem nós, nós... Tá aí em cima da gente aqui, ó. Cala aí, daí. Tá aí em cima da gente aqui, ó. Calma, vamos espiralizar esse lá que nós ruxa. Calma. Tem cara na outra plataforma. Cuidado, mano. Tem cara lá. Tem cara na frente. Na frente. Ele é ful na frente. Ele é ful na frente. Ele é ful na ful. Finaliza, finaliza o vlog. Boa. A gatinha. Alguém tem pistola de cura? Não. Não, não. Vamos fazer o seguinte. Ah, não. A loja é lá em cima, né? Não vale a pena, não. Deixa aqui. Não, vale não. Vamos jogar abaixo, mano. Tem um cara lá em cima da torre. Lá em cima da torre. Lá em cima, ó. Tá. Ful em cima. Não vi, mano. Recua, recua. Relaxa. A gente tá bem aqui. A gente não precisa afobar, não. A gente tá bem afobar, não. Esquerda. É ventreira esquerda. Tô com uma ideia. A gente pega a chupetinha aí embaixo e pode afobar lá, ó. Não, mano. Vem cá. Vem cá, galera. Mano. Ia ser o pino, hein? Aonde? Que é isso, velho. Quer ir lá, então? Tem chupetinha. Tem chupetinha. Só que a gente tem que ficar aí embaixo. Não em cima. A gente tem que ficar aí embaixo. Pega, pega a chupetinha. Que ganhou daquela última vez, tá ligado? Porque tem cara lá, tá vendo, ó? Peguei. Cheguei. Isso, embaixo. Boa. Tem de cara com uma esqueda aqui. Tem cara em cima da torre, mano. Tô escutando. Puxa aqui direito. Boa, motocam. Deixe aí. Vira aqui no espaço, ali. Tô escutando. Correndo aí. Aí, aí. Tá vendo? Tu vem à esquerda. Tu vem à esquerda. 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 Questa. É em cima. Acho que é em cima. É em cima, é em cima. Tem que ver a gente aqui. Mal toca, para a mira, que eu vou ajudar os caras. Vai, vai, vai. Acho que é de cima. Não, já foi. Já foi. É para doar. Pô, tem uns caras aqui em cima da gente. A gente vai jogar pela negativa por baixo. Lá por baixo. Boa, boa, boa. Bora, bora, bora. Rilando, rilando, rapaziada. Tomou. Vai, vai te passando. Fatiou, passou. Bora. Vai na frente, vai na frente. Vai na frente, madame. Puxa de mão direita. Toma aí. De cima da... Ó, ó, ó. Tem que ver aí, ó. Em cima da... Da coisa. Alpe aqui, mano. Alpe aqui, Di. Para um pouquinho. Alpe vem aqui. Eu tô com sete. Sete, sete. Tô com dezessete. Toma quatro. Tô com vinte e seis, mano. Tem cara em cima da gente aqui, mano. Vou dropar seis gelos. Pega aqui. De boa, de boa. Deixa o cara, deixa o cara. Se ele não... Quatro gelos. Tá de boa. É... Como vocês estão de granada? Ó, squad aí, ó. Squad aí, ó. Eles estão na malícia da gente. Se liga. Granada? É. Granada, deixa eu ver aqui. Vocês preferem que eu fique com Kondi ou com... Arma de rush, Gui. Prefiro arma de rush. Granada. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ó, granada vindo. Vem pra carreguei. Já fiz um step. É, deixa eu ver aqui o que eu tenho pra vocês. Não, tem mina, tem o quê? Ó, ful ali tem um cara, tá? Lá embaixo, lá. Fula. Ah, lá, lá. Passou debaixo. Ai, tem uma granada, Matói. Dropei. Calma, não, não, não. Não pega, não pega não. Ai, meu Deus. Calma, calma, calma. O cara ali, ó. Enemy spotted. A gente tá com muito recurso, mano. Só no afogado. É, exato. Calma, calma. Calma, deixa eu me step carregar. O cara tá lá embaixo. Enemy spotted. Dá pra gente jogar full direito aqui pela pedra e pegar safe. Ou então se o Magno deitar um. O cara tá lá. Tem cara pra lá no marcado. Aí a gente só bela com um squad lá de baixo. É. Quase deitei, quase deitei. Dei muita bala no peito dele, mano. Tô conseguindo jogar, mano. Tá passando a feita. Meu irmão, eu vou pegar ali embaixo já, véi. E aí? Pega ou não? Não, porque a gente sabia que isso é de baixo, tá ligado? Põe, Magno. Ai, tomei de cima, tomei de cima. Bota gelo, bota gelo, gelo. Ai, mano. Ai, mano. Eu sabia que ia dar merda, mano. Boa, boa. Nice. Thanks. Thanks. Puta merda, mano. Eu sabia que ia dar merda isso. Ainda mais os caras, mano. Oh. É o meu. Gila 2, Magno. Tá não, tempo. Tá, dá. Tá. Meu Deus. Gelo saiu nas minhas costas, mano. Quebraram, quebraram. Bota gelo na coisa. Não, não caga. Não tem mais gelo, acabou. Ai, meu pai do céu. É o J, isso aí, mano. Deixa eu esquecer de tudo, pô. Ai, o bravo ainda tava camperando. Deu ruim. Cara, já era o que acabou, mano. Eu ainda falei, mano. Ah. Não, mas foi boa, pô. Só que eu vou colocar em cima. A gente ia tomar de cima, mano. Nossa, os caras da NP vai ser campeão, mano. Os caras da NP vai ser campeão. Nossa senhora, mano. NP campeão, mano. NP campeão, mano. Caraca, meu irmão. NP campeão, galera. Pureza, bro. Aí, o assado. Magão, tu que fez, mano? Galera, era a Cal, mano. Todo mundo concordou, pô. Não era eu, não, mano. Vocês... Eu achei legal também, só que... Só que era a gente do contábil que era um cara tão bom. É, mano. Eu não sabia. Mano, a Cal era aquela, galera. Se a gente soubesse que era um time do Jota, do... Todo mundo falou, vai ali, vai ali e acabou, mano. Der ruim ou der bom, mano. É, pô. É isso. É, vamos dar uma live. E aí, bora, 4x4, não brincão, não? Bora, bora, 4x4. Mano. Sorry, Magão. Desculpa, tá? Mas eu tive que fazer aquilo. Ah, mano. Era o básico ali, velho. De baixo pra cima, pô. Desculpa. De olho do pé. Não, mas na hora que eu olhei, Não, o pior... Sabe o que é o pior, irmão? Sabe o que é o pior? É vocês fazerem isso tudo e perder, mano. Tá ligado? Isso é triste, mano. Mano, só perdeu por causa desse lixo, dessa barra... Não, mano. O cara é massa, mano. De barra, irmão. Não, calado. Para de choro, mano. Troca os... Troca os... Vem, 4x4, que eu vou acabar com vocês agora. Troca os pets, troca os pets. Agora o bicho vai... Você nem jogou, Magão. Te arrebenta. Mano, só vai ter que confirmar na tabela se foi isso mesmo. Foi isso mesmo, Bel. Ô, Elo, sem dúvida. Tá todo mundo fazendo as contagens depois do... Depois do coisa. Caraca, mano. Pode ver lá, mano. Vai estar 249 pra todo mundo. Aí agora... Ruia deles, segundo lugar de vocês. Não, não. Terceiro, terceiro. Terceiro, pronto. Então os caras fizeram... Os caras fizeram aí 258 pontos. Vocês fizeram 249. Os caras ridículos, mano. E nós 242. Não, 252. 252, é isso. 252, é isso. Ô, Bel, mas os caras são mobile, Bel. Ô, Deus, eu sou ruim, mano. Não tem problema pra ele, não. Não, deixa de ser horrível. Não, deixa de ser um boteco. Pelo menos. Pelo menos. Pelo menos o caramba, Magão. Pelo menos. Pelo menos teve graça esses treinos, mano. Porque, mais uma vez, foi nós dois... Ele jogando sem barra, de ser clima. Mais dois. Não, deixa eu jogar de barra aqui, mano. Vamos ver se ele joga alguma bosta. Eu não acho que ele é tirado, não, mano. É, mano. A gente já não tem squad pra jogar. E se tirar a barra aqui, os caras pararam. É squad, nós arrumamos, meu irmão. Vai ficar jogando de barra aqui, não. Ô, libera pra todo mundo, ô, libera, mano. Ô, libera pra todo mundo. Não, libera pra todo mundo, esquece. Mano, vai zoar o bagulho, mano. Vai ser feio pra nós, mano. Pelo amor de Deus, pô. Pois é, pô. O problema é esse. É só os caras pegarem a barra aqui, mano. É pra gatinha pegar. Era pra gatinha tá brigando. Era pra todo mundo que faz live mobile e tá pegando. Tipo os outros, Magão. Ficar morrendo pra mobile porque ele tá na vantagem, é hype pra ele. Não vou ficar... Que hype o caramba, mano. Hype é nóis, Jota. Hype é nóis, pô. Tem que quebrar a calda dele e quebrar ele, pô. É, mano. Pô, você tem que... Quantas vezes nós fomos quebrar a calda dele lá, mano? Tiramos a barra aqui dele. Chegou a hora. Solta o som. Se você não quer... Chegou a hora. Solta o som. É, mano. Tirar a barra aqui vai ficar feio pra nós, mano. A gente já tá sem gel. Não, mano. Não, mano. Pra fazer aquilo que eu falei, mano. Liberar somente uma barra aqui ou uma WM. Independente de ser mobile ou emulador. Só pode uma. Aí fica bom pra todo mundo. Mas só uma. É, pode só. E assim, não pode uma barra aqui ou uma W. Tem que ser só uma. Pode fazer a votação, mano. Pra fazer isso aí, é. É interessante. Eu acho que isso fica legal, mano. Isso aí ia ficar legal, mano. Eu acho que não, mano. Porque tira muito dano, Rigg. Eu acho que a cara vai ter gente que vai... Não, a cara... Os caras... Dá pra tu ver se os caras não vão ficar chorando falando que tá tributada, porra. Não, mas dá pra ver, não. Dá pra ver, dá pra ver. Dá pra ver quando derruba. Até quando... Mesmo se ele não... Pô, bora, bora que eu só vou uma, mano. Vou só uma 4x4, só, mano. Bora, bora, bora. Ei, não, mas na moral... Ei, pensa no que eu falei, mano. Imagina só. Tanto faz emulador ou mobile poder pegar só que somente uma. E é só uma por time. Tipo, por exemplo, aqui só tem o Jota com uma barret. E lá só tem o Riggi com uma W. Mas não pode ser a W barret. Tem que ser só uma, mano. Boa, boa. Mano, é massa, velho. Fica massa. Dá pra gente testar, pô. Dá pra gente testar, né? É, boa, boa, boa. Pensei, os caras não vão ficar chorando. Eu acho que fica legal, mano. É todo mundo, tá ligado? Só uma coisa, mano. Pelo amor de Deus, por favor. Começa mais cedo, mano. É, é real. Um aí. Não, mas não é que, tipo assim... Não depende de mim, mano. Não, mano. A partir de amanhã, Léo, a gente libera a sala pra aleatório, pô. Se você fixar 8 horas todo dia, todo dia. Atrasou, já era... Mano, eles vão começar... Problema, é, pô. 6, 7, squad vai ter, pô. Vai ter. 6, 7, squad. E o resto entra depois, se quiser, mano. Vamos atrás, pô. Vamos atrás de gente que quer jogar, mano. Eu acredito, como eu falei pra você. Eu acredito que tem... Comprei os outros aí do teu time. Já chamei o Hegui, o... Eu não quero jogar, não. 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 Ai, doreiro. Tá tardão, velho. Não, só uma, só uma, só uma. Só umazinha, só umazinha aqui. Vamos prender. Vocês são muito... O Motoka já quitou, mano. O Motoka é... 3x3, vocês, então. Não, não. Vocês estão em lá. Não, não. Vai vocês aí, pô. Não, 3x3 não, pô. Não dá, não. 3x3. 3x3, eu vou dormir. Deixa o M&M jogar no nosso time mesmo. Deixa o M&M lá no time do Magão Live. É, o MP. Viu, Elo? Elo, eu acredito que se você... Bota x1 eu e ele, Elo. Bota todo mundo pra expectar e bota eu e ele. Que x1 que, ô seu horrível? X1 de jogador de x1, pô. Qualquer que bota x1 normal, x1 normal. Ô, Elo, a gente pode fazer isso, Elo. Que eu falei, mano. Separa, pede pra... Mas x1 de W tem um lado. Pra Bárbara separar um seguidor que tenha squad fixo. Pronto. Hoje, hoje já apareceu um moleque aí, o Magão. Pede pro Elo botar o meu sobrinho, o squad fixo. Vai jogar até o final. Faça a regra pro cara, mano. Tá ligado? E deixa o cara jogar, mano. Entendeu? Ter os squad fixo pra... Não, mas aí até lá, mano. Independente, se tiver bala, nós não vai perder, mano. Até lá é uma coisa muito... Se não me engano, o Magão tá com o pet do Dragonzinho. Tá, não, Magão? Tô, não. Já tirei. Tá, então top. Bora. Eu acho que já tirei. Deixa eu só confirmar aqui. Calma aí. Tirei. Chama aí. Chegou a hora. Solta o som. Chama aí, Reg. Porque, mano, tem muito streamer que tem a oportunidade de tá jogando aqui e não faz nada. Mano, eu vou falar uma realidade aqui, mano. Eu sei que alguns podem não concordar. Mas, mano, tem que bater palma pros caras que os caras jogam. Não, eu concordo, mano. É só por causa de baixo. Eles tem rush, eles tem... A Barret, ela é chata e ela atrapalha pra caralho. É óbvio. Mas, mano, os caras jogam bem, mano. Os caras, mano, a Barret não ganha um jogo em si, mano. É, mano. A Barret não ganha um jogo em si sozinha. Não ganha porra nenhuma. Não ganha nada, joga. Arranca 75 atrás. Tá, mano. Dá um capa nesse cara, acabou, mano. Morreu. Não, a Barret, ela é scranzina. Mas os caras... Eu quis dizer que os caras jogam bem, tá ligado? Não tem confusão aqui, mano. Se eu jogar de duas Barret, me dá um time aleatório. E só eu posso usar duas Barret. Eu te garanto que eu te ganho, Magão. Tu ganha um cacete que tu ganha, irmão. Tu, eu, mano, eu dou o que tu quiser, mano, se tu ganhar. Tu, 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 mano, tu joga de duas Alpes e não ganha quanto mais de duas Barret com o time aleatório, pão. Tu ganha a minha pomba que tu ganha, cara. Tu ganha, mano. Eu jogando com dois caras, mano. Eu e o Magno pra te pegar com tuas Barret. A gente te mata, velho. Com o time aleatório... Ó, eu e o Magno te matam, mano. Não precisa nem do rei e do motoco. Só eu e o Magno te matam. Aquele cara de Barret não joga sozinho, não, mano. Tem aquele Ceará lá que dá capa pra caralho. Se brincar, aquele Ceará é melhor que eles, pô. Melhor que eles. Vamos roxar ou não? Vai ficar todo mundo agachado esperando. Puxa a rega. Agachado esperando, né, mano? Puxa a rega primeiro. Puxa a rega, beleza? Pelo amor de Deus. Olha esse mobile horrível, mano. Pelo amor de Deus, tá cansando o time aí, dureza. Não, queita esse cara. Manda ele entrar, discorda aí, Alô. Eu mandei já. Ah, o Jota aqui já. Tá aqui, tá aqui. Tô, tô, tô aqui, tá aqui. E aí, parabéns aí, meu. Obrigado. Matou o cansado do Magno? O Magno é ruim. Como é? Como é a pena? Ah, praça de pouquinho mesmo, nessa porra, é isso? Boa, boa, Jota. Você é bom, você. Valeu, Jota. Valeu, Jota. Valeu, Jota. Bate uma palma pro Jota aí, meu. O que é isso? Não fala comigo. Olha lá. Olha lá. Valeu, Jota Show. Valeu, Jota Show. Eu vou bater uma palma pro Jota aí, que eu bato três. Valeu, Jota Show. Eu tô batendo palma pros pés pra você. Você ficou só no cheirinho, que nem o Flamengo. Fiquem atentos no grupo agora, depois que acabar a live de geral, que a gente vai discutir essa questão de liberar uma só pra todo mundo, independente, tá ligado? E sem ser duas, vai ficar massa. Aí vocês votem lá. Não, mas... Não quero o cara que não joga votando, mano. Já até removi aquele meta-G que só encerra um saco no grupo, só aquele cara. Caralho. Também não tá dividendo, né? Intera. Caramba, a galera ganhou. A Jota já. É teu amigo aí, é teu amigo aí. É teu amigo aí. É teu amigo. É teu amigo aí, rapaz. É meu pau lá. Acabei de ruxar lá no cara dele, arrebentar ele na bala. Não, eu fiquei esse aqui. Ai, esse cara aqui, ó. Ai, meu Deus. Moroso, só estreifa pra direita. Olha, a Jota do Jota do Jota do Jota. O Jota do Jota do Jota. O Jota do Jota do Jota. Miau. Como é, velho? Como é? Miau. Miau. É um empresário, é? Aí, Linho. Por que ele vai brincar comigo aqui? Magão, não sai de trás. É algo X1zinho aí, pô. O X1 até aparece. Sei lá. Imagina, imagina. Quem sai de trás do Jota pra atirar, mané? Isso é X1 onde? Tem dois aqui comigo. Ai, mano. Eu tô na advantage. Morre mesmo, Magão. É, era fome, né? Ai, mano. Você aguenta, Magão? Cala a boca, mano. Você não vai ganhar ainda. Você não me aguenta, Magão. Vai salvar, vai clicar, vai clicar lá. Tô salvando, tô salvando. Tô salvando, pegou. Vanks. Ai, não, mano. Demoraram pra jogar com ela, mano. Tira. Tá não, pô. Tinha velha. Ai, não. Foi esse cara que fez a bola, hein? O Jota tá querendo um X1 aqui, mano. Como é que o X1, mano? Me respeita, irmão. Horrível. Sem paz. Horrível isso. Que choro, mano. Que choro. Eu vou dar um lenço pra vocês. Eu vou dar um lenço, mano. Eu vou dar um lenço. Quer jogar X1, mano? Vou ligar aqui pro bochecha pra você jogar X1, mano. Vou ligar aqui pro bochecha. Fica tranquilo, mano. Liga pro bochecha aí que o Bell quer X1, mano. O Elo, o Elo não. O Jota também. Ai, tu tá um mano. Porra, para de chorar no meu ouvido, seu merda. Para de chorar no meu ouvido aí. Você é meu quentes, mano. Você é ruins. Vocês são ruins, pô. Você é ruim, mano. Quero X1 como balidinho. Eu direita hoje. Eita, vai ter X1 ou coisa. Ai, eu vou aqui, mano. Tem outro in. Tem outro in. Meu Deus. Ok. Não, tá na base ainda. Tá na base ainda. Ok, é o fracassado aqui, chat. Cala a boca que tu é ruim, mano. Facassado aqui que vai estar lá tomando da cara. Chora, 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 chora. Tem um meio. 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 Tá fugindo aqui, mané. Tem ninguém. Tem um. Tem um. Tem um. É, é. É me tira dela. É me tira dela, velho. Não vai jogar essa, não. Me tira também. Tem um. É, Loco. Vem que vem. Vem que vem. Contido, contido. Que ridículo aqui, ó. Dois comigo. Dois comigo aqui. Tira, 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 Jota. Nossa, mano. Nossa, mano. Esses fracassados aqui. Errei tudo. Deixa o quadro. Deixa o quadro. Deixa o quadro pra ele. Deixa o quadro pro Jota. Deixa o quadro pro Jota. Sai daí, meu. Sai daí, meu. Não atrapalha. Deixa o quadro. Deixa o quadro pro Jota lá. Ele já matou três. Ah, quadro é meu direito, rapaz. Morre pro Jota, morre pro Jota, amigo. Não é um hit, meu. Não é um hit, meu. Não é um hit, meu. Deixa o quadro, pô. O irmão tá fazendo a vida. Já fica sem vida. Tá morto. Mata então, porra. Aí, ó. Que ridículo. Quadro é meu. Boa, Jota. Tá feliz agora, Jota? Tá feliz, Jota? Me matou uma vez. Me matou uma vez. Me matou uma vez. Me matou uma vez. Tá feliz, Jota? Me matou uma vez. Me matou uma vez. Me matou uma vez. Me matou uma vez. Me matou duas bebes no joguinho. Caraca. É que eu não tô escutando o choro de bebê. Mutei. Mutei. Não tô desculpando nenhum dele, não. Caraca, ele tá bravo mesmo. Dois esquerda. Dois esquerda. Dois esquerda. Ai, tem... Ai, que tirou. Eu fui em cima, meu. Ah, chocou. Ah, uma, rapaz. Ai, nossa senhora, mano. Mano, que moscou, velho. Tu tá fazendo jus ao que tu é. Mobile. Emulador de pixels. Cadê o emulador rushador? Não tô vendo. Ah, não tem condição, não. Só não voa aí pro cara que teu time deve tá todo ali me esperando, né? Magão já apanhou, já? Nada, porque é isso. Morri, morri. Tava bugando pizza. Mano, vocês tão 3x2 aí, porque o Magno tá comigo aqui na esquerda, tá? Agora o Magno voltou. Agora que o Magno voltou. Tá bom, pô. Vocês tão tão loucos. Tô doente, galera. Tô doente, mano. Vai rolar esse x1 mesmo, né? Você vai aí mesmo, x1 com ele? Bora. É de AW ou o que? É de AW ou normal? Caraca, é de AW. Chamou o de AW. De AW, de AW. Por que que eu assisti na AW, mano? Não, de AW eu assisto, mano. De AW eu faço questão de assistir. Um normal e um na AW aí, mano. Valendo pelo menos um dinheiro aí. Não, tem que valer missão. Tem um na direita, Bel. Cuidado. Bugando a pixel lá. Bugando a pixel. Cansado, você é cansado. Vai lá, Bel. Então atira aí. Atira aí sem bugar pixel, Bel. Vai, que tu é bom. Vai. Atira aí sem bugar pixel. Magão, não tá de eu bater na sua cara, não, Magão. Cadê? Atira aí, Bel. Sem bugar pixel aqui, ó. Vem. Aqui é até mais, Magão. Não, não aguento mais. Capem um. Capem dois ali, ó. Boa. Fiquei o Jota, ele ia vir aqui, pô. Cadê os bacanas? Não tô vendo ninguém. Tá encostado na casa aqui. Eis aí. Marquei o Edo. Tá miradão aqui na esquerda. Não, não é. Para mim. Para mim. Mas não, não. Não, não. Não, não. Deu nada. Deu, derru, derru. Deu, derru. Deu, derru. Deu, derru. vai dentro da casa são dois vivos, tem um corta e um frente tem um dentro da casa, boa ai na moral, Jota, pra ficar legal eu sei que você ta puto cara, mas mano pra ficar legal, o Gizum tem que ser com você, você tem que liberar a cal dele pra você se farpar não, então não vai ter nossa, daí você vai farpar o cara vai ficar parando sozinho ou xuxa, qual foi é mano, qual o braço é vai ficar legal pra live mano, o entretenimento vai ficar bem melhor é isso que a galera quer ver mano é isso que a galera quer ver mano tá ligado eu vou tomar massa mesmo tem direito passou a esquerdão tem um aqui comigo tá lá embaixo que horrível ai mano é tem outro tem outro tem outro tem um que entrou na casa e tem só um aqui na escada vem tô com você já ai mano eu sou horrível caraca eu contei capa ainda contou, contou se escondendo é mole se escondendo é mole se escondeu se escondeu é brabo hein o cara correu correu se escondeu o cara é louco o cara é louco o cara é louco 200 200 200 do cara é mole vc 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 O cara leva uma capa e fica chorando, tem mó pelzeira. Estão comprando o capa 3 aí, viu? O cara quebra o capa do pelzeira. É o mesmo, mano. Ô, tem alguém. Ô, Elo. Tu tava de capa 3, Elo. Eu só tô comprando o capa 2. Alguém tá de capa 3 que eu peguei aqui, mano. Só quebra as regras. Só quebra as regras. Jogo fixo nesse card. Fica um base aí. Fica um base que o jogo nesse card fixo. E agora? Quem vai ficar a base? Eu fico, eu fico, eu fico, eu fico. Só até ver se a tela... Eu não sei se volta, hein, mano. Só esperar a roxar. Não roxa, não. Para, mira aí, para. Para, mira aí vocês todos. Espera ela voltar. Não mata a bot não. É, espera ela voltar. É, mano. Mata o botzinho dela. Ela tá de rosa, tá? A Scarlet tá de rosa. De boa, de boa. Eu tô sem skin aqui. Eu não vou tirar e pronto. Você tá vindo pra cima, meu Deus do céu. É, pô. Bota a gelo aí pra parar ela, pô. Ah, socorro! Ah, mataram a Scarlet, mano. Não, eu vou fazer. Meu Deus, mano. Deixa eu ir pro cover. Foi rei que matou. Já pode, já pode, já pode. Pode, pode, pode. Volta, volta. Nossa, meu amulado bugando. Mas só fez joalha. Olha tem um. Olha esse ridículo bugando pixel. Ainda fala merda esse cabeção do inferno. Três garagens. Caramba. Tá indo mais um, então, eu acho. Tem alguém base? Tem alguém base? Cara, eu não vi. Se for três garagens, chegou o quarto lá agora, Scarlet. Se tiver alguém base, eu tô morto. Eu tô com você, então. Tá bom. Um tiro, um tiro marcado. Um cara passar. Mano, um tiro, um tiro, um cara que foi pra ir agora. O lixeiro. Tô sem gelo. Me dá um gelo aí, meu irmão. Ih, eu tô só com um, só com um agora. Vai, eu tô aqui direito, hein, menino. Ai, tá na casa, tá na casa. Tô na esquerda. Vai, vai, vai. Muito analógico, mano. Boa. Não troca. Não, analógico, não troca. Você é analógico, cansado. Passado, hein, irmão. Seu merda. Fica parado no analógico, que nem o mobile ainda fala do mobile, mano. Meu Deus, mano. Parado no analógico, que nojo, mano. Vai, 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 irmão. Chegou agora, tá caladinho. Mano, cala a boca, Jota. Só entrega. O jogo fechou de novo. Eita, tá causando alguma coisa aí, hein. Caralho, me fechou até agora a primeira vez, cara. Tá causando alguma coisinha aí. Esses tremedores aí. É horrível. Vai ficar parado no analógico. Vai ficar parado? Vai ficar parado, mano. Esses caras que faltam. Cotovelo querendo parpar. Ah, cala a boca, mano. Cara, na direita. Calma aí, mano. Vamos parar a mira. Vamos parar a mira. Tá jogando já? É verdade, cara, tá quitando. É pra jogar no 3. Voltei, mas tô sem gel. Eu tenho gel, vem cá. Eu dropo um, Bel, eu dropo outro. Dropa aí. É um gelzinho pra ela aí. Tem dois primeiros. Ninguém pra direita, mano. Eu tô avisado, né? Vai lá embaixo, lá marcado lá atrás. Agora é que se abrir a esquerda aqui, a gente não tem. E aí? Passou cada vez da lojinha. Passou pra lojinha. Aham. Tem um na outra cada vez, da esquerda. Tem na casa ele da esquerda. Tem não, tem não. Tá na direita, tá na direita na cada vez. Da lojinha. E aí, barra? Não, 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 pô. Vem não, pô. É isso, pô. Vamos avançar na esquerda. Capa no elo da esquerda. Capa no elo da esquerda. Capa no elo da esquerda também. E aí, quem tá aqui atrás é a casa de madeira do meio. Olha os caras pra jogar bem, fiquem ligados. Paralho, só espera pra atirar esses caras, meu mano. Tem uma que eu possa brincar um pouco? Cala a boca, tu só faz isso, porra. Fica na tua, cara. Vem, vem, vem. Outro de pé. Tem uma casa, boa. Horrível. Vai derrubando aqui, ó. Três de esquerda, três de esquerda. Ai, mano. Abaçou meia, abaçou meia. Controle total, velho. Boa, boa. Aqui, meia, meia, meia. Dois. Um do meu pé. Um esquerdo, um direito. Respeita, reiki. Você não tá jogando com seus amiguinhos, não, rapaz. Aqui é profissional, meu brother. Profissional quase morreu lá. Ah, não, mano. Quando eu crescer, eu quero ser igual a você, meu. Eu te amo, hein. Eu tô, é da moral, eu tô louco pra ver esses... Eu também quero, eu também quero. Eu quero também, eu quero também. Eu quero também. Tem culpa daquela sala avançada que a... O celular de você, eu mando apagar ainda, viu? Com medo. Tem aquela sala avançada também pra fazer o... Ah, dá o mais barato aqui também. É o direito, tem o direito. Dois comigo. Três de escadão, três de escadão. Dois comigo. Tá aqui. Nossa, ela dá pra ter me matado do bocão. Uhum. Meu Deus. A gente tá... Ah, mas eu achei que ele tinha voltado. Foi mal. Caralho. Um tiro aqui, um tiro aqui. Um tiro aqui, um tiro aqui. Um tiro aqui, um tiro aqui, um tiro aqui. Um tiro aqui, um tiro aqui. E eu morto. Vai ser um tiro aqui. Ah, boa, boa, boa viu o que é isso? Ah, o J aqui. Boa, boa. Cuidado, vai subir. Merda. E por onde? Não! O Magno quer vir e pular no aceso com o homem. É o cansadinho, é o mobile, né? Não sei. Dá as barretes pra ele, dá as barretes pra ele. Tá escondido. Ah, se escondeu. Ele deve vai estrifar. Deixa eu, deixa eu fazer... Tô bugando pizza, tô bugando pizza a hora dessa. Caraca, Jota, meu Deus. Hum, vai pegar de costa. Hum, vai pegar de costa. Hum, vai pegar de costa. Não, vai pegar de costa. Esse item enxerga bem. E aí, Florentino? Fala comigo, mano. Passou direto, vai. Passou direto. Hum, tá frio, tá frio. Tá frio, tá frio. Tá ficando quente, tá ficando quente. Agora eu vi, eu já vi, eu já vi. Eu já vi, eu já vi. Tá em cima, tá em cima. Caralho, mané. De onde você arrombado saiu? Bora, Jota, bora, Jota. Rush o cara, mano. Bora, rusha, rapaz. Meu Deus, mano, não é possível. Vai ladão, vai ladão. Não, ele merece ganhar o round. Entrega o round aí, mano. Adorei. Eu vou sair, vou sair, mano. Tô legal, não. Valeu, 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 valeu. Valeu, valeu, mano. Eu vou até lá, vou até lá, live do Elo. Valeu, 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 valeu. Rapaziada, já tô já nas últimas, já, mano. Vou parar. Vamos lá pra live do Elo, do Jota, do Bell, mano. Que eles vão jogar X1 aí, tá ligado? E aí vocês ficam assistindo, galera. Eu vou parar que eu já tô cansadão, mano. Amanhã vai ser um dia difícil pra mim, mano. Tô meio febril já, não tô tudo bem. Garganta tá doendo. A bochecha, o gengivo inflamado. Mas, mais uma semana de X-Trainer aí insana. Agradeço todo mundo aí que ficou na live até agora. A livezinha tem sido bem melhor. A torcida tá insana. Ficamos em terceiro lugar nessa vez do X-Trainer, mano. Os caras da Barra, a gente ganhou. Parabéns pra eles aí, mano. É nóis. Brigadão geral que ficou aí até o final. Desejo a todos vocês um beijão. Uma ótima semana. Amanhã tamo aí, se Deus quiser, mano. E vamos tentar ver aí o fato de começar mais cedo. Beleza, tropa? Vamos dar um jeito aí de começar mais cedo o X-Trainer. pra não terminar tão tarde pra vocês. Valeu, tropa? Vou ver aí com o Elo, com a galera aí pra começar mais cedo, mano. É nóis. Fiquem bem. Amanhã tamo aí de novo, mano. Se cuidem. Amo vocês, galera. Fiquem bem. Tamo junto.